Guarujá AM, estúdio em Santos, rua Paulo Bueno Wolf, número 1, sexto andar, conjunto 63, ponta da praia Santos, em Guarujá, rua José Vasporto, 175 Santa Rosa, Guarujá, Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, ponta da praia em Santos, telefone 3261 1784. O tradicional Clube Vasco da Gama atua com a proposta de unir esporte, cultura, saúde, entretenimento e lazer. O Clube de Ambiente Familiar, conta com uma programação diversificada, que atende crianças, jovens e adultos, sem mencionar o Mirante à Beira da Piscina, com vista privilegiada de frente para o Mar Santista. Além da ginástica, campo de futebol society e quadras para futsal e outros esportes. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, ponta da praia, telefone 3261 1784. Em casa, no escritório, no local que desejar, transformar o espaço e planejar ambientes mais organizados, aconchegantes e inspiradores. Encontrar soluções criativas, práticas econômicas e decorativas para melhorar sua qualidade de vida. Transforme com Brasforma. A Brasforma tem tudo o que você precisa para transformar o astral da sua casa e transforma a sua vida. Brasforma é show! Você que é lojista, tem em sua loja um mix da Brasforma e ofereça aos seus clientes produtos de qualidade de fabricação nacional com certificado ISO 9001. Transforme com Brasforma. Brasforma, acesse brasforma.com.br e confira todas as soluções que temos para você. Bell Serviços de Mão de Obra, uma empresa especializada em gestão de mão de obra em geral. Indústria, comércio, condomínio, comerciais, industriais, escolas, atuando fortemente na área de controle de acesso, importaria, zeladoria, limpeza e monitoramento eletrônico. Elabora projetos personalizados na área de segurança e gerenciamento de riscos. Conta com profissionais há mais de 30 anos de gestão de facilites. Não perca tempo. Consulte sem compromisso pelo telefone 011 3834 1995. Atuando em todo o estado de São Paulo. Bell Serviços de Mão de Obra em geral. E a partir de agora, torcedor do Brasil, começa mais um aquecimento. Entrevistas, reportagens, comentários com a maior e mais completa equipe esportiva do litoral sul-bandeirante. Com o comando de Paulo Alberto, o repórter capitão. Guarujá. Guarujá. Paulo Rogério. Olá, torcida. Cheguei. Guarujá. Guarujá. 3h30, 3 minutos, 3h03. Hoje é domingo. Hoje é dia 26 de setembro de 2021. Hoje tem Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, hein? É no meio da tarde. Finalmente o Santos jogando no horário clássico de domingo, no horário clássico do futebol. Às 4h da tarde, a bola vai rolar pela rodada número 22 do Campeonato Brasileiro. Tem Juventude Santos aqui na Guarujá. Aqui nos 1550, com todo o timaço da Guarujá, todo o timaço do radar esportivo, pronto para trazer mais uma transmissão ao vivo. Mais um jogo do Santos do Campeonato Brasileiro. O Santos que precisa só vencer. Mas só vencer significa exclusivamente vencer. Porque o Santos está hoje em 14º lugar a 1. 1 ponto da zona do rebaixamento. E você sabe quem é ou qual é o primeiro time na zona de rebaixamento? É o Juventude, adversário do Santos, que tem 23 pontos. Portanto, a vitória hoje é, mais do que importante, é fundamental se o Santos ainda quiser alguma coisa no ano de 2021, para pensar em 2022. Por isso nós vamos transmitir. Vamos empurrar o Santos para mais uma vitória com todo o timaço da Guarujá M. E quem vem daqui a pouquinho para trazer 90 minutos de futebol é o locutor Explosão do Litoral. Tem esses comentários, Fabiano Cardoso e Rogério Silveira nas reportagens. Tem Paulo Rogério aqui, sou eu, estou com você. Aqui no aquecimento, estou com você no plantão esportivo. Vou trazer os resultados dos outros jogos. Estou no comando do intervalo e também no prorrogação, assim que a bola parar de rolar. E para trazer todo esse timaço para falar, para colocar essa transmissão no ar, está no estúdio 1 da Rádio Guarujá M, o cientista Emerson da Silva. Tranquilo, velho. A direção de portas é do capitão. E a direção geral da Guarujá M é de Orivaldo Rampazoa. Guarujá! Guarujá! Você se ouve em AM 1550, em breve, Pérola FM 104,9. Em breve no FM, toda a programação da Guarujá M passando para a Pérola FM em 104,9. Por enquanto, você nos ouve em AM 1550. Se você está me ouvindo no carro, muito obrigado pela sua carona. Se você me ouve em casa, muito obrigado pela sua companhia. Você nos ouve também pelo site rádio Guarujá M.com.br. No aplicativo que você baixa na lojinha do seu telefone, é de graça. Você ouve toda a programação da Guarujá, além das transmissões dos Jogos dos Santos, o Radar Esportivo, tudo o que envolve a Guarujá M. E também você nos ouve na live do Facebook, curtindo a página do Radar Esportivo. E daqui a pouco estaremos no canal Nação Santástica no YouTube. Falando para a Bel, serviços de mão de obra, uma empresa especializada em gestão de mão de obra em geral, indústria, comércio, condomínio, comerciais e industriais, atuando fortemente na área de controle de acesso em portaria, zeladoria, limpeza e monitoramento eletrônico. O telefone, o DDD, é 11 e o telefone é 3834-1995. O 3834-1995 é a BELS, serviços de mão de obra em geral. Nós falamos para Rio Branco Tintas, tintas automotivas, residenciais impermeabilizantes, toda a linha de complementos, tanto para a sua casa quanto para a sua oficina. O telefone fixo é 357-65252 e o WhatsApp 997-226097, 997-226097, a Rio Branco Tintas, lado a lado com você. Falando para Baobá, serviços automotivos, mecânica, funilaria, pintura, atende companhia de seguros, serviços e franquia em até 12 vezes sem juros. A Baobá, na Xavier Pinheiro 151, na Vila Matias, em Santos, telefones 3221-4899-3221-7378. Alô, Carlão! Belíssima coluna na edição número 31 da revista Autoaventura, que está circulando desde a manhã de hoje. Você vai no autoaventura.com.br, autoaventura.com.br. O primeiro post que está lá é a revista Autoaventura, edição de setembro. Tem o Jeep Commander na capa, o primeiro SUV de sete lugares, trazido pela Jeep para o Brasil, a Jeep que já tem Renegade, já tem o Compass agora, traz o Commander, sete lugares. Tem o test drive que nós fizemos com o JAC EJC1 e JC1, elétrico mais barato do Brasil. Tem Hyundai Creta, tem Kia Carnival, tem o novo Citroën C3 e muita novidade na revista Autoaventura, além da coluna direto da oficina assinada pelo Carlos Alberto Pinheiro, lá da Baobá, serviços automotivos. Lembrando que você participa com a gente, interage com a gente no campo de comentários do Facebook e também no WhatsApp 99665.550, 99665.550, código de área 13. Para quem manda WhatsApp, mensagem de texto, você pode mandar mensagem de texto ou de áudio no WhatsApp, mas uma mensagem de texto com seu nome, bairro e o seu palpite para o jogo, desta tarde, até o intervalo, você vai concorrer a um suporte para TV universal LCD LED 10 a 71 polegadas, um presentaço da Brasforma, indústria brasileira, com mais de 33 anos de mercado, líder no segmento de suportes para TV e tem uma extensa linha para sua casa, escritório ou qualquer outro ambiente. Portanto, mande sua mensagem de texto com o resultado do que você acha que vai acontecer na partida, seu nome e seu bairro, para o 99665.550, código de área 13, e você vai concorrer a este suporte para TV LCD LED universal, 10 a 71 polegadas, presentaço da Brasforma, soluções para diversos ambientes. São 3 da tarde, mais 9 minutos, 3 e 9. Já registrar aqui um abraço, mas bem dado, ao nosso diretor Evandro Rampazzo, hoje é aniversário dele, né? Hoje é aniversário do Evandro Rampazzo, nosso diretor. Um abraço, então, ao Fernando Rampazzo, parabéns. Muitos anos de vida aí, muitos anos de boa administração à frente da Guarujá AM. Mas são 3 da tarde, 10 minutos, Vamos falar de futebol? Vamos falar do jogo? Vamos falar do Santos? Vamos falar desse Santos que vai enfrentar o Juventude e precisa muito, mas muito, muito, muito demais da vitória. Porque a zona do rebaixamento, sim, a zona do rebaixamento se aproxima, é uma realidade, não dá para brincar mais. Portanto, muita atenção agora, porque o jogo é de suma importância. Vamos falar do Santos? Vamos falar desse Santos que vai enfrentar o Juventude? Vamos trazer o Fabiano Cardoso para falar do Santos, como é que está o Santos para enfrentar o Juventude daqui a pouco em Caxias do Sul. Aliás, Fabiano, Caxias do Sul, que eu não conheço, mas que você, com certeza, conhece muito bem. Boa tarde, Fabiano Cardoso. Fabiano Cardoso. Grande abraço, PR. Abraço também para Rogério Silvério, Luiz Francisco, Davi Oliveira, e para ele, Emerson Nascimento, que nos coloca no ar aí para falar para toda esta nação santista que quer saber do peixe. Sobre Caxias do Sul, a sorte do Santos hoje é que está sol, viu? Está sol, está um tempo agradável, porque na sexta-feira falava com Luiz Francisco, estava 13 graus, e com aquela neblina baixa, é um dos aeroportos com maior índice de cancelamento de voos, ou pelo menos mudança de local, vai ter que ir até Porto Alegre ou para outro aeroporto, porque a neva é normal, aquela neblina, né? E você acaba tendo que mudar o voo, e não só isso, jogos de futebol também, muitas vezes, o pessoal falava, até brincava, que é aquele sinalizador natural. Hoje não, céu claro, sol em Caxias do Sul, tempo agradável para um futebol que o Santos, você disse bem, necessita, precisa, tem que vencer hoje a equipe do Juventude em Caxias do Sul, o Jacone. Ainda bem que sem torcida também, né? Porque lá é um estádio que tem uma proximidade, né? Mas o Santos normalmente se dá bem lá. O último jogo do Santos lá foi 2x0, gols, o primeiro do saudoso Kleber Santana, né? Que acabou falecendo naquela tragédia do acidente da Chapecoense, e o outro gol de Marcos Aurélio Santos venceu o Juventude por 2x0 no longínquo, distante 2007, no dia 17 de junho de 2007, último jogo entre Santos e Juventude no Alfredo Jacone. Já hoje, o Santos, que não tem aí um grande elenco, né? Um elenco numeroso, necessita de cada peça que tem. E pra hoje, voltam, né? Após estarem fora da última partida, Lucas Braga, que estava suspenso, né? Na última partida, jogo contra o Ceará, e por questões técnicas ou táticas, fora o Carlos Sanches, né? Na verdade, o Carlos Sanches, departamento médico, né? Teve um entorce aí, leve, no tornozelo, acaba voltando, então, ao time. E também, quem volta a ser relacionado é o Diego Tardelli. Assim como o Lucas Braga, o Diego Tardelli, os dois, vão para o banco de reservas, e por mais uma vez, não é papo pra mim daqui a pouco, Luiz Francisco, que se resolva aí pra poder falar mais uma vez, o Santos muda de esquema tático. É o quarto jogo de Carilli, quarto esquema tático diferente, técnico do Peixe aí, coloca em campo. Hoje teremos o 3-5-2, né? Três zagueiros, segundo jogo seguido com três zagueiros. Lembrando, em três zagueiros, também fora ainda do time, a trinca de zagueiros, né? Luiz Felipe, Robson Reis e Kaique, além do Madson, ainda continuam fora da equipe, aí no Departamento Médico. Os três zagueiros do Peixe, então, o Santos vai num 3-5-2. Seguinte equipe, anota aí, Luiz Francisco, Paulo Rogério, pra não perder a mão aí do time do técnico Fábio Carelli. João Paulo, goleiro, três zagueiros, Danilo Bosa, pela direita, Velasquez, como homem central, ali o Líbero, e o Wagner Leonardo, pela esquerda, Pará, pela ala direita, Camacho e Carlos Sanches, o capitão da equipe uruguaio, os dois ali na volância, né? Como volantes, Jean Mota, como homem de criação, e o Felipe Jonathan, pela ala esquerda, liberado pra subir, inclusive. E no ataque, Marinho e Léo Batistão. Este é o Peixe que tem no banco. Raniel, Tardelli, Lucas Braga, Ângelo, Marcos Guilherme, uma penca de atacantes, cinco atacantes, no banco. E vai com Marinho e Léo Batistão, apenas no ataque, num jogo que precisa, que tem que ganhar, Pei. Porque o Juventude é o primeiro time na zona do rebaixamento, e a diferença do Juventude pro Santos é de apenas um, um ponto. Portanto, vencer é mais do que fundamental. São três da tarde, mais quinze minutos, daqui a quarenta e cinco minutos vai rolar a bola no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, e o Juventude, que vai enfrentar o Santos, aliás, o Luiz Francisco, daqui a pouco eu vou chamar o Luiz Francisco, já nota aí, eu acabei de ver um post do Santos na saída do hotel rumo ao estádio Alfredo Jacone. Diego Dardelli parecia bem sereno, bem tranquilo, e bem sabedor daquilo que ele precisa fazer depois de todos aqueles problemas, depois daquela meia dúzia de imbecis. Mas falando do Juventude, vamos trazer o Rogério Silvério pra trazer, pra que ele traga as primeiras informações do Juventude, toda a expectativa em torno desse jogo, o Juventude, que precisa muito dessa vitória também, e que bem recepcionou o Santos, eu pelo menos ouvi no Twitter ali, sejam bem-vindos, vamos fazer um grande jogo, ótimo, que bom esse ambiente. Rogério Silvério, como é que tá esse Juventude pra enfrentar o Santos? Boa tarde, Rogério. Rogério Silvério. Boa tarde, Paulo Rogério, boa tarde, Fabiano Cardona, Zómer Sano Alcimento, Luiz Francisco, já já também, Davi Oliveira, convite ligado nesse aqui, esse evento, pois é, Juventude vai mal das pernas também, né? PR, como você disse, décimo sétimo colocado, não venha se, desde a décima sexta rodada, quando bateu o Bragantino por dois a um fora de casa, depois empatou com Fortaleza, em casa, com São Paulo, também em casa, ambos por um a um, pegou o Corinthians Daniel Kimigarena, empatou por um a um, e perdeu em casa para o Cuiabá, por dois a um, e fora de casa, na última rodada, para o Atlético Paranaense, também, por dois a um. É um time que está ali na décima sétima posição, né? Tem vinte e três pontos ganhos, como você mesmo disse, meu caro Paulo Rogério. E também tem problemas, o técnico Marquinhos Santos, né? e hoje não conta com, com, na verdade, ele volta a contar com, o lateral esquerdo, William Matheus, e com o atacante, Marcos Vinícius. Também estão fora, o Rafael Foster, que terá de cumprir suspensão automática, porque foi expulso na partida, contra o Furacão. Além deles, ele tem outros problemas. Um dos destaques da equipe, o atacante Paulinho Boia, foi afastado por indisciplina, né? Juntamente com o Matheus Jesus, e também com o lateral Alisson. Os três, eles estão afastados por indisciplina. Já vai o time mal das pernas, ainda, alguns jogadores, cometem atos de indisciplina, né? Tendo, sendo afastados pela comissão técnica, aí, fica mais complicado, né? Novidades na escalação, hein? Porque o Capixaba, era um dos cotados para iniciar entre os titulares, ao lado do Ricardo Bueno no ataque, fica no banco de reservas. O Sorriso, é, ele mesmo, o Sorriso, hein? Vai no ataque ao lado do Ricardo Bueno. Daqui a pouco vai ter uma piadinha, certamente, do nosso PR, né? O time já está definido, está escalado, pelo técnico Marquinhos Santos. Não tem muitas novidades, né? Douglas Friedrich, Matheus Macedo, Michel Macedo, lá na lateral, Quinteiro, Vitor Mendes e William Matheus, na lateral esquerda, Dawan, Javson, Guilherme Castilho, e o West Clay. E na frente, o Sorriso, Ricardo Bueno, esse é o time do Juventude definido, escalado, pronto para pegar o Peixe, também desesperado, tanto quanto o Santos, atrás de três pontos, para tentar sair da incômoda, soma do rebaixamento, meu caro PR. Eu vou pensar nessa piada, porque o nome é Sorriso, as piadas são tão óbvias, são tão... PR. Eu acabei de multar meu próprio microfone, eu mesmo me boicoto. Três e dezenove, diga lá, Fabiano. Não, a piada seria a seguinte, tomara que o Sorriso não coloque um sorriso no rosto da Tocila do Juventude hoje. É, o Rogério já mandou, vem com o Sorriso na frente, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Sorriso já mostra os dentes, e por aí vai. São três da tarde, mais vinte minutos, ou Luiz Francisco, o Fabiano destacou que quatro jogos com o professor Fábio Carilli no comando, quatro escalações diferentes, quatro formações diferentes do Santos. Mas nesses noventa minutos, o Santos tem... quem tem que ser diferente é o próprio Santos, porque senão a zona do rebaixamento é logo ali. Luiz Francisco, boa tarde. Boa tarde, Paulo Rogério, boa tarde, Fabiano Cardoso, Rogério Silvério, nesse horário já tá quase, já já almoçou, e vai pro lanche daqui a pouquinho, ao Emerson Nascimento, aos nossos ouvintes, eu queria fazer dois registros aqui, também aproveitando, Paulo, que ontem foi aniversário de Clodoaldo Tavares Santana, e também foi o aniversário do seu Maurinho, o pai do nosso capitão, Paulo Alberto, que fez 87 anos, e hoje o nosso, o nosso comandante do conglomerado da Guarujá, também faz aniversário, e que tenha muito sucesso no novo empreendimento na Péro FM 104.9. O Paulo, na sexta-feira, eu e o Fabiano, no Radar Esportivo, e eu, você sabe o quão crítico eu fui, quando o Fernando Diniz era técnico do Santos, e não me arrependo do tecido, mas o Cariri, a Danna, mas de Pardal também, o professor Pardal, vamos torcer pra que dê certo. Acho que a defesa, ele está conseguindo fazer com que a defesa do Santos seja mais consistente, tenha, que nós tenhamos menos risco na defesa, mas nós temos que lembrar o seguinte, Camacho, Jean Mota e Carlos Sanches, além de toda a dificuldade que o Carlos Sanches tem tido em jogar nas últimas partidas, os três estão pendurados, então podemos correr o risco de não ter ou algum deles pro próximo jogo do Santos, na Vila Belmiro, ou dois ou três, a gente vai depender daquilo que o jogo se desenhou lá. Quando você abriu a jornada hoje, você foi claro, objetivo, e mais uma vez, você acertou no tempo verbal. O Santos só tem um verbo hoje, vencer, um verbo não, só tem uma terminação verbal, vencer, ganhar, não adianta competir, posse de bola, não interessa, só interessa vencer, ganhar, atingir o objetivo, é isso que o Santos vai ter que fazer hoje. A disputa com o Juventude, que é um time extremamente chato, jogando no Alfredo Jacone, nós vamos torcer para que o Santos tenha sucesso nessa formação do Carilho, como eu já tenho também dito por diversas vezes, o melhor esquema do Carilho é aquele que fizer o Santos vencer. E aí nós vamos começar a ter um diferencial do Santos nesse Campeonato Brasileiro, porque o Santos está brincando com o Z4, e não é de hoje, não é de hoje. o Santos em um determinado período no Campeonato teve sorte em que os outros times não venceram, o Santos já não ganha nove partidas, essa rodada aqui é uma rodada que para o Santos quem está acima impactou, a maioria dos resultados foram empates e o Santos vencendo, o Santos sobe algumas posições como está muito parelho e muito próximo à pontuação, nós sabemos que duas ou três partidas vencidas, você vai subir com a região de maior conforto. E é o que o Santos precisa para que o Carine tenha a condição de trabalhar com esse time limitado, como todos nós já sabemos, esse assunto já se tornou carne de vaca de tanto que nós sabemos da dificuldade que o Santos tem, mas o Santos sempre ressurge da cinza, isso é a Fênix, quem sabe o Carine mudando o esquema tático, mesmo sendo o quarto que ele aplica, o primeiro jogo do Carine nós não podemos nem considerar, porque o Carine jogou com a formação que era do Fernando Diniz, e de lá para cá ele tem tido condição de trabalhar, tem tido condição de fazer algo diferente, mas eu acredito que a primeira preocupação do Carine é em não tomar gols, perfeito, perfeito, mas Carine nós temos que fazer gols, porque posse de bola e 0x0 não está dando resultado para a gente, então nós temos que fazer gols, se nós tivéssemos ganho a última partida lá contra o Ceará, nós estaríamos numa situação melhor hoje contra o Juventude Paulo Rogério. Lembrando que nessa de torcer para que outros não vençam, o Santos já deu alguma sorte nesta rodada, porque mais cedo, hoje pela manhã, o América Mineiro enfrentou o Flamengo e empatou, imagina se o América tivesse vencido o Flamengo, o América chegou aos mesmos 24 pontos do Santos, só não está à frente do Santos, porque o Santos tem mais gols marcados, porque o número de pontos é o mesmo 24, o número de vitórias é o mesmo 5 para cada um, o saldo de gols é o mesmo para os dois, negativo de 5, o Santos tem um gol a mais, marcou 20, o América marcou 19, por isso o Santos está à frente, então já deu essa sorte, ontem o Ceará venceu a Chapecoense por 1 a 0, mas o Ceará está em décimo lugar, é uma outra briga, e só a título de curiosidade, pelo clássico paulista, deu Corinthians ontem à noite, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 1, São Paulo e Atlético Mineiro empataram 0 a 0, esse jogo no ano passado, que por sinal foi lá para outubro, está fazendo quase um ano desse jogo, foi uma quarta noite, praticamente decidiu ali o Campeonato Brasileiro, o São Paulo começou a perder de vez o Campeonato Brasileiro nessa partida contra o Atlético Mineiro, hoje o Atlético é líder com 46 pontos, o Palmeiras como perdeu ficou com 38, e o Flamengo como empatou ficou com 35, mas o Flamengo tem muitos jogos a menos, e o Galo conseguiu abrir um ponto ainda em relação ao Palmeiras, porque o Palmeiras perdeu, então o Galo está 8 pontos à frente do Palmeiras, isso faltando 16 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, lembrando que além de Juventude e Santos, às 4 da tarde, vamos acompanhar e informar assim que saírem os gols, se é que saírem Fluminense e Bragantino e também a redução da final do Campeonato Brasileiro de 88, Inter e Bahia que vão jogar às 4 horas da tarde no Beira Rio. O Fabiano Cardoso, naquele início de 89 em relação ao Brasileiro de 88, foi 0 a 0, hoje o Inter está obviamente numa condição melhor, sétimo colocado com 29 pontos e o que não muda nada, porque o Corinthians está com 33, o Inter ficaria no mesmo sétimo lugar com 29 pontos. Você tem mais alguma informação do Santos, Fabiano? Não, a informação que nós temos só até para ratificar sobre alterações de jogos, viu meu caro, você falou sobre jogos às 16 horas, teremos mais um jogo do Santos confirmado para as 16 horas, são dois jogos que alteraram os horários, primeiro no dia 7, na 24ª rodada, o Sansão, Santos e São Paulo, que será numa quinta-feira, dia 7 de outubro, foi antecipado para as 18h30, alô Rogério Silvério, alô Davi Oliveira, PR Luiz Francisco, 18h30 da quinta-feira, dia 7 de outubro, Sansão no Morumbi, e no dia 10, isso é na quinta, no domingo, Santos e Grêmio, que seria um pouco mais tarde, foi também antecipado para as 16h, este jogo na Vila Belmiro, Santos e Grêmio, então, dois jogos do Santos aí em alterações, um a pedido da própria TV, e o outro devido ao jogo da seleção brasileira. Fabiano, e esse jogo Santos e Grêmio já vai ter 30% de público, né, de acordo com o decreto. Ainda não, não sabemos, né, porque precisa no dia 28, hoje é 26, na terça-feira, terá aquela reunião na CBF dos clubes, na primeira reunião ficou tratado como isonomia, né, na Série A, todos os clubes só voltariam a ter público caso todas as federações, todas as, desculpa, todos os governadores, né, os estados liberassem público, então, se algum estado, e acho que tem alguns estados ainda que não tem previsão de liberação, se tiver uma liberação, aí sim, provavelmente teremos público, mas vamos depender desta reunião na terça-feira, dia 28, que ficou afirmado aí, até mesmo com o Ministério Público, né, com aquela liminar que caiu do Flamengo, em relação a isso para o dia 28, ser acertado ou conversado na CBF para o brasileiro, viu, OPR? Tá tranquilo, domingo que vem está confirmado para 18 e 15, né? Isso, isso, não mudou. O jogo do Santos contra o Fluminense, né? Fluminense e Vila Belmiro 18 e 15, depois aí o São Paulo às 18 e 30, e depois o Grêmio às 16 horas, não mais, às 18 e 15, como estava programado antes. tá certo. Lembrando que você pode, opa, diga, diga Luiz Francisco. Desculpa, o jogo Santos-São Paulo às 18 e 30? Isso, numa quinta-feira, quinta-feira, porque tem jogo da seleção brasileira, tem jogo da seleção, então todos os jogos desta, que é na quinta, alguns passaram para quarta-feira e os jogos da quinta deram uma alterada no horário, porque temos jogo da seleção brasileira, jogo, se eu não me engano, contra a Colômbia, não, é o jogo que é, inclusive, em Manaus, eu não vou lembrar agora contra quem, contra a Colômbia é fora, eu não vou lembrar agora contra quem, mas é o jogo que é, é o jogo que é no Brasil, o Brasil joga duas vezes fora e depois enfrenta em Manaus, até conversávamos isso na sexta-feira, depois da convocação, o Brasil vai ficar, inclusive, na Colômbia, pela, é melhor, para você pegar o avião tanto para a Venezuela, que é o primeiro, depois Colômbia, e eu não lembro contra quem joga em casa em Manaus contra o Brasil, aí então, Fabiano, dia 7 é contra a Venezuela fora, ah, então é o contrário, então desculpa, o jogo começa, oito e meia da noite, isso, então desculpe então, desculpe então, eu pensei que era o jogo, é, o último, então dia 7 é o primeiro jogo, é Venezuela, é na Venezuela, é isso, e Colômbia, Colômbia é no domingo, e é às 18 horas, é na Colômbia, e às 18 horas, isso, então, e alterou também, por isso, o jogo do Santos, indo para as 16, e não, e não mais, às 18 e 15, é por isso então, isso, então, teremos essas, tivemos essas alterações, e corre o risco, a 26ª rodada, ainda não tem datas definidas, é Santos e Atlético Mineiro, e a CBF já, já comunicou, que vai alterar, ou pelo menos, inclusive o Cuca, já esbravejou, diretoria do Atlético, não gostou disso, de ter essa alteração dos jogos, mas, os clubes que tiveram convocados, e são quatro clubes no Brasil, os quatro terão seus jogos alterados, é o Internacional, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, e um dos jogos é Santos e Atlético Mineiro, este jogo então, depois do domingo, próximo jogo entre Santos, e a equipe do Atlético Mineiro, devemos ter aí, postergado, mais para frente, quando tiver, datas aí, disponíveis, e o PR. Ô Luiz Francisco, esses jogos que a gente citou aí, que o Fabiano citou, nós vamos ter, o Fluminense, que está melhor no campeonato, nós vamos ter, o São Paulo, vamos ter, o Grêmio, vamos ter Atlético Mineiro, desses jogos aí, nós temos, o São Paulo e o Grêmio, em que eu acho mais, possível, fazer pontos, agora, Fluminense, e principalmente, Atlético Mineiro, Luiz Francisco, eu acho que está difícil, arrancar pontos, nesses jogos, hein? É, o Fluminense, nós ainda temos, mesmo, mesmo, mesmo a Vila Belmira, não está sendo mais, aquele alçapão, nós estamos acostumados a ver, aquele, aquele caldeirão, que nós gostamos de ver, é, nós vamos, simplesmente, jogar em casa, então, o Santos terá que fazer, o respeito, de fazer algo em casa, apesar que, nas últimas partidas, tem sido lamentável isso. Contra o Atlético Mineiro, o time do Atlético Mineiro, no primeiro turno, e ainda era o Jorge Sampaoli, acho que era o Cuca, já era o Cuca ou não? Já era o Cuca, né? No primeiro turno do brasileiro, já era o Cuca, desculpa. veio aqui, eu acho que era, eu vou olhar, eu vou olhar, eu acho que o Santos, o Santos venceu aqui, se eu não me engano, 3x1, o Santos fez resultado, na Vila Belmiro, contra o Atlético Mineiro, e foi um jogo, e foi um jogo do qual, o Santos jogou, muito bem em casa, e jogar fora, com o Atlético Mineiro, com o time que o Atlético Mineiro, tem hoje. 2x0, Luiz. 2x0, é isso, Fabiano? Isso, 2x0, e era o Cuca, sim, o Cuca como técnico, da equipe do Atlético Mineiro, os gols do Santos, do Giamotta, e do Marcos Guilherme. E era o, e já era o Fernando de Vila, também, né? Sim, já era o Fernando de Vila. Já era o Fernando de Vila. Então, nós jogamos aqui, eu vejo, desses confrontos todos, Paulo, Fabiano, Rogério, e os nossos ouvintes, o mais difícil deles todos, todos são difíceis para o Santos, pelo atual momento, mas, o mais difícil, contra o Atlético Mineiro. Nós, teríamos que pedir, assim, para que a juizada, expulsasse o jogo antes, uma meia dúzia, deles, uma meia dúzia, e amarelasse mais uma dúzia, porque aí, eles não teriam, de repente, não teriam time para jogar contra o Santos, e o Santos era capaz, ainda, de entregar a paçoca, porque, é tipo, é tipo o Robin Hood. Tudo isso é uma brincadeira, mas, o mais difícil desses confrontos todos, Paulo, será o Atlético Mineiro. São três da tarde, mais 36 minutos, o Davi Oliveira, se você não gritar gol do Santos hoje, a coisa, a coisa vai estar muito mais feia ao final da partida. Bom, pelo menos, como disse o Fabiano, nós temos sol e tempo claro em Caxias do Sul. Você imagina se baixa aquela névoa? Como é que narra um jogo na neblina? Boa tarde, explosão. Muito boa tarde, Paulo Rogério, boa tarde, meus amigos, desse aquecimento, na expectativa de Juventude Santos, pelo Brasileirão. É, ainda bem que o jogo vai começar às quatro da tarde, né, para a gente não ter aquele risco, de baixar aquela neblina, que, de repente, chega, hein? Quanto menos a gente espera, está tudo branco, aquela fumaça, não dá para ver nada, é complicado, é complicado para narrador, para comentarista, para repórter, mas a gente espera, claro, que isso não vai acontecer, o jogo começa às quatro da tarde, neste exato momento, 27 graus, hein, 27 graus, a temperatura em Caxias do Sul, ensolarado, e daqui a pouco a expectativa é que o Santos volte a vencer, volte a marcar um gol, hein, pelo menos um gol, porque faz muito tempo, faz um tempão que o Santos não faz gol, e está na hora, já passou da hora da recuperação do Santos. Já estamos a postos prontos para transmitir daqui a pouco, a vitória do Peixe para cima do Juventude PR. Então, nesse pique, a bola está com você, a partir de agora, Davi Oliveira, com Luiz Francisco, Fabiano Cardoso, Rogério Silveiro, e Emerson Nascimento, eu volto durante a transmissão no plantão, e volto a falar com você no intervalo desse Juventude Santos, para Bel, serviços de mão de obra, Brasforma, soluções para diversos ambientes, Rio Branco Tintas, lado a lado com você, e para Baobá, serviços automotivos, também para a revista Autoaventura, a edição 31 já está no ar, a partir de agora, Juventude Santos, rodada 22, do Campeonato Brasileiro, aqui na Guarujá M, aqui nos 1550, e pela internet, em qualquer lugar do mundo. A gente vai, volta, fica, e vamos lá. Termina, mais um aquecimento, você ficou sabendo de tudo o que aconteceu no mundo esportivo. Até a próxima torcedora! Vamos todos juntos, uma grande corrente, de bandeira na mão, levar o time pra frente, todos unidos, na mesma emoção, forçando por uma vitória, mas independente do placar, nosso clube é a nossa glória. A hora está chegando, a bola vai rolar, A galera está querendo, ver a rede balançar. É gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol, bola na rede, campeão. É gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol, bola na rede, campeão. É gol, Guarujá, Guarujá. Hoje, tem jogo, tem futebol, fora, vou torcer pro meu time, fazer o erro, nada disso, papo nem porrada, curtir com a sua cara, desejando já ganhou, porque meu time é um terror, uma galera que toste com amor, porque meu time é um terror, uma galera que toste com amor, eu vou dizer, oh, 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 Guarujá, 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 a partir de agora, vamos juntos com mais uma super jornada esportiva, estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, onde daqui a pouquinho, às quatro da tarde, dentro de dezenove minutos, a bola rola pela vigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Peixe, o Santos Futebol Clube, vai enfrentar o Esporte Clube Juventude, Santos Juventude, é o jogo que vamos transmitir, daqui a pouquinho, às quatro da tarde, e acreditando, torcendo, pra vitória do Santos, pra que o Santos saia com os três pontos, daqui a pouquinho, de Caxias do Sul, três da tarde, mais quarenta e um minutinhos, assistência técnica central, nos estúdios da Rádio Guarujá, lá na rua José Vasporto, um sete e cinco, Santa Rosa, na bonita pérola do Atlântico, tem ele, sempre ele, o competente cientista, Emerson Nascimento, tranquilo, a direção de esportes é do Capitão, Paulo Roberto, a direção geral, Orivaldo Rampasso, Guarujá, O tempo passa, quinze horas, quarenta e dois minutos, três e quarenta e dois, no horário de Brasília, daqui a pouquinho, na Ensolarada, Caxias do Sul, a bola rola, pra Santos e Juventude, vigésima segunda rodada, no Brasileirão, e claro, você acompanha, tudo sobre o Peixe, todos os Jogos do Santos, aqui no AM, mil quinhentos e cinquenta, na sua rádio, Guarujá, e em breve, estaremos mudando de endereço, estaremos indo para o FM, pra rádio Pérola, nos cento e quatro, vírgula nove, três e quarenta e dois, quinze horas, quarenta e dois minutos, em todo o nosso litoral, falamos sempre em nome, sempre no oferecimento, de belos serviços de mão de obra, também para Baobá, serviços automotivos, para Rio Branco Tintas, lado a lado com você, também para Brasforma, soluções para diversos ambientes, e também para a revista, Autoaventura, três da tarde, quarenta e três minutos, vamos saber mais informações, girando, isso é, Emerson, isso é, Emerson, girando, todo o timaço do radar, radar esportivo, três e quarenta e três, mais um destaque, mais informações do Peixão, e para falar muito mais, desse Santos, vem chegando ele, o repórter de tsunami, Fabiano Cardoso, um grande abraço, muito boa tarde, Fabiano Cardoso, um grande abraço, Davi Oliveira, amigos, dá Guarujá, é, o Santos, falamos bastante do Peixe já, mas o Santos, que não faz aí, é, gols já, há quatro partidas, último jogo, foi contra o Cuiabá, último gol, e nos últimos seis jogos, o Santos só balançou as redes, uma vez foi essa, contra o Cuiabá, gol de Gabriel Pirani, é, faz tempo, o Santos que não vence, no Brasileiro, desde o dia primeiro de agosto, é, vitória contra a Chapecoense, fora de casa, e se não vencer hoje, vai ficar dois meses sem vencer, no Brasileiro, mas, fora de casa, contra um time verde, é hoje o dia, é, com a volta dele, Carlos Sanches, capitão da equipe, no 3-5-2, de, Fábio Carilli, o Santos vai pra cima, tomara que uma vitória hoje, Davi. Esse é o pensamento positivo, claro, de toda a nação santista, que o Santos possa voltar, a vencer nesse Brasileirão, faltando 15 minutos, para as quatro da tarde, do outro lado, vamos saber mais informações, mais um destaque, do time do Juventude, o Esporte Clube Juventude, do técnico Marquinhos Santos, é, e pra falar muito mais, desse Juventude, vem chegando ele, o repórter romântico, da Guarujá, Rogério Silvério, número 1, do Show da Luna, grande abraço, muito boa tarde, Rogério Silvério, Davi Oliveira, Fabiano Cardoso, Amorzão Nascimento, Paulo Rogério, Luiz Francisco, amigo ligado, nesta jornada esportiva, né, o Show da Luna é bem legal, mas o Santos, que encara a juventude, o juventude, que recebe o Santos, né, tem a desvantagem, jogando no Alfredo Jacone, ou no Alfredo Jacone, né, em 11 jogos, o Peixe levou a melhor, são 4 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, da equipe do Caxias do Sul, que hoje busca, empatar este confronto, e claro, busca mais 3 pontos, para sair da incômoda, zona do rebaixamento, o time gaúcho, ocupa a 17ª posição, tem 23 pontos ganhos, e não vence, desde a 16ª rodada, quando bateu, o Red Bull Bragantino, jogando em Bragança Paulista, por 2 a 1, jogando fora de casa, de lá para cá, o juventude não venceu mais, e hoje espera, quebrar esse tabu, para subir na tabela, Davi? Ah, muito obrigado, muito obrigado, Rogério Silveiro, 3 e 47, e para comentar, 90 minutos, de muita emoção, e a gente espera, claro, que o Peixe volte a vencer, ah, a gente não pensa outra coisa, a não ser, a vitória do Santos, daqui a pouquinho, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jacone, em Caixinhas do Sul, para comentar, Santos e Juventude, vem chegando ele, o nosso comentarista, Luiz Francisco, um grande abraço, muito boa tarde, Luiz Francisco, a sua expectativa, para Peixe e Juventude, tudo bem Luiz? Boa tarde, Davi Oliveira, mais uma vez, Paulo Rogério, Fabiano Cardoso, Rogério Silveiro, Emerson Martimeto, uma boa tarde a todos, uma boa jornada a todos, a expectativa, como sempre, como todo Santista, Fabiano, é sempre a melhor, o Davi, é sempre a melhor possível, e o Santos, tem demonstrado, uma melhora, pelo menos, na transição, de bola do Santos, nesse esquema do Carilli, é um esquema novo do Santos, a gente, ele está reforçando defesa, se nós conseguirmos não tomar gol, maravilha, mas nós precisamos fazer gol, e hoje, acho que o maior presente, que o Fábio Carilli quer, pela data aniversária dele, e também é hoje, é uma vitória do Santos, para que ele possa ter, uma tranquilidade, na volta de Caixão do Sul, e possa ter uma semana, preparando, uma nova vitória, para o Santos, Davi, nós só torcemos, para que, o esquema dele encaixe, porque, é um esquema, que o Santos, não, nunca jogou, ou melhor, muito pouco, no 3-5-2, mas a gente espera, que, dê certo, porque, nós somos Santistas, brasileiros, e não desistimos nunca, Davi Oliveira. É verdade, muito obrigado, Luiz Francisco, comentário está na sua rádio, Guarujá, mandar um grande abraço também, para o Evandro Rampaz, um dos diretores da rádio, Guarujá, também completando, mais um aniversário, como disse o Paulo Rogério, na abertura do nosso aquecimento, grande Evandro Rampaz, muitas felicidades, aquele abraço, abração também, para o seu Maurinho, que ontem, completou 87 anos, o pai do capitão, Paulo Alberto, seu Maurinho, ontem, também fez aniversário, muitas felicidades, muita saúde, também, para o seu Maurinho, faltando 11 minutos, para a bola rolar, já já tem peixão, já já tem juventude, já já tem a equipe, da rádio, Guarujá, do Radar Esportivo, que em breve, estará, na rádio, o Pérola FM, no 104,9, 3,49, vamos acionar, o plantão esportivo, mais bem formato, do rádio, em toda a baixada, o plantão, que não dorme no ponto, trazendo os outros jogos, nessa rodada, do campeonato brasileiro, dos campeonatos, esparramados, vários campeonatos, no dia de hoje, também, Fórmula 1, Orlando Norris, Orlando Norris, era a sua primeira vitória, você foi teimoso, mais uma vez, um grande abraço, boa tarde, Paulo Rogério, Paulo Rogério, mais uma vez, boa tarde, Davi Oliveira, todos aqueles, que ouvem, essa transmissão, ao vivo, aqui na Guarujá, a rodada 22, do campeonato brasileiro, começou ontem, com o Ceará, vencendo a Chapecoense, por 1 a 0, no clássico regional, o Corinthians, venceu o Palmeiras, 2 a 1, na Neoquímica Arena, esses jogos ontem, à noite, São Paulo, Atlético Mineiro, ficaram no 0 a 0, hoje pela manhã, América Mineiro e Flamengo, empataram por 1 a 1, no Independência, agora às 4 da tarde, além de Juventude Santos, que você transmite, nós vamos ter Fluminense, e Bragantino, no Maracanã, e Inter e Bahia, no Beira Rio, às 6h15 da tarde, jogo que também interessa ao Santos, tem Esporte e Fortaleza, na Arena Pernambuco, não é na Ilha do Retiro, é na Arena Pernambuco, e às 6h15 também, na Arena da Baixada, em Curitiba, tem Atlético Paranaense e Grêmio, a rodada fecha, às 8h30 da noite, com o jogo, Antônio Ascioli, Antônio Ascioli, em Goiânia, Atlético Goianiense e Cuiabá, nós temos, pela Série B, Cruzeiro e CSA, jogando também às 4h da tarde, é jogo que vamos acompanhar, é jogo que vamos trazer as informações, e também nós temos vários jogos, pela ida, rodada de ida, das oitavas de final da Série D, a quarta divisão, América Mineiro, enfrenta o Motoclube, jogo às 4h da tarde, também às 4h da tarde, tem Uberlândia e Joinville, e o esportivo, perdão, para a Ferroviária, 2x1, nós temos também, o 4 de julho, o 4 de julho de Piripiri, enfrentando a equipe do ABC, na Fórmula 1, como você disse, Orlando Norris, ela só trocou o pneu, Orlando Norris, Orlando Norris, pneu slick, na chuva, não dá, é pneu intermediário, aprende garoto, e Lewis Hamilton, que talvez tivesse feito isso, no início da carreira, usou da experiência, trocou o pneu na hora certa, ouviu a equipe, e entrou para a história, mais uma vez, conquistou, sua centésima vitória, na Fórmula 1, no grande prêmio da Rússia, disputado em Sochi, Lewis Hamilton, portanto, 100, 100, 100 vitórias, na Fórmula 1, 1, 0, 0, centésima vitória, de Lewis Hamilton, na Fórmula 1, Orlando Norris, você vai lembrar disso ainda, alô, Davi Oliveira, é rapaz, valeu, Paulo Rogério, plantão esportivo, mais bem, formado no rádio, em todo o nosso litoral, mandar um grande abraço também, para o pessoal, os integrantes, da torcida jovem do Santos, que ontem, completou também, 52 anos, de existência, parabéns, a toda torcida jovem, a principal torcida do Santos, a maior torcida, do Santos, Futebol Clube, 3 da tarde, mais 52 minutos, e hoje, em Pedro de Toledo, tivemos aquele, jogo de Masters, os Masters, do Santos, estiveram hoje lá, na segunda terra, do capitão, Paulo Alberto, Pedro de Toledo, e o Santos, venceu, pelo placar, de 1 a 0, esteve presente lá, o capitão, prefeito de Pedro de Toledo, que maravilha, e já já teremos fotos, o capitão vai postar fotos, do evento, daqui a pouco, no Facebook, do Radar Esportivo, e também no site, do Santos, Futebol Clube, são exatamente, em toda a baixada, 3 e 53, é hora, de, escalação, dos dois times, as escalações, dos dois times, começando pelo maior, é claro, o maior clube de futebol, do planeta, o maior de todos, o mais famoso, o mais conhecido, o melhor de todos, ah Peixe, ah Santos, é hoje Santos, é vencer ou vencer, para pegar o juventude, aí vem o Peixe Fabiano, o Peixe Fabiano, o Peixe Fabiano, vem o Peixão Maravilha, todo de branco, é no bonito gramado, é isso, tu vendo aqui as imagens, agora me, fiquei em dúvida, mas vamos lá, João Paulo, 34, 22, Danilo Bosa, 61, Velasquez, e 14, Wagner Palha, 3 zagueiros, é na ala direita, 21, Pará, no meio campo, 29, Camacho, 7, Carlos Sanches, e 41, Gemota, na ala esquerda, 3, Felipe Jonathan, 11, Marinho, 9, Léo Batistão, é o ataque do Peixe, que tem João Paulo, Bosa, Velasquez e Wagner, Pará, Camacho, Carlos Sanches, Gemota, e Felipe Jonathan, Marinho e Léo Batistão, no banco, 2 goleiros, 52, Diogenes e o 93, Jandrei, e para a linha, 48, Dereck, 42, Moraes, 15, Ivonei, 25, Zanocelo, 20, Pirani, 23, Marcos Guilherme, 27, Ângelo, 30, Lucas Braga, 99, Tardelli, e 12, Raniel, o Peixe, de listrado no gramado, como está o Peixe na competição, PR. É em 14º lugar, com 24 pontos em 21 jogos, são 5 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, marcou 20 gols, sofreu 25, o saldo é negativo de 5, e o aproveitamento é de 38,1%. Ah, Guarujá continua a escala dos times, o Juventude também está pronto, né, Guarujá, para pegar o Peixe em Caxias. Juventude, é, aí vem o Juventude, de Galar Rogério Silveiro. O técnico, Santista, Marquinhos Santos, o Juventude a campo, com Douglas, ligou 32, 88, Michel Macedo, 3, Quinteiro, 34, Vitor Mendes, e 66, para William Matheus, 78, da UAM, 16, Jackson, 99, Guilherme Castilho, e 10, para Wesley, 77, para Sorriso, e 9, para Ricardo Bueno, é o técnico do Juventude. Douglas, Michel Macedo, Quinteiro, Vitor Mendes e William Matheus, Tauan, Jardim, Guilherme Mendes e Wesley, Sorriso e Ricardo Bueno. No banco, à disposição de Marquinhos Santos, 22, Marcelo Carnê, 4, Cleberson, 53, Didi, 96, Paulo Henrique, 5, Ricardinho, 23, para Chico, 29, Bruninho, 7, Capixaba, 27, Mateuzinho, 17, Fernando Pacheco, 19, Robertson, e 30, para Castilho. Boa tarde, PR, como está o Juventude no Brasileira 1? Mais uma vez, boa tarde, Rogério, tem 23 pontos, 17º colocado, primeiro da zona do rebaixamento, 23 pontos em 21 jogos, cinco vitórias, oito empates, oito derrotas, marcou 18 gols, sofrou 25, o saldo é negativo de sete, o aproveitamento 36,5%. Arbitragem, quem apita Santos e Juventude? Arbitragem para Juventude Santos no Jacone, vem de Goiás, Jefferson Ferreira de Moraes, e os assistentes, Rogério? Pete Goiás, Christian Passos Sorensen, e do Ceará, Nailton Júnior de Souza, Vileira, Oliveira, e o quarto árbitro, Fabiano? Do Rio Grande do Sul, Jonathan, Jovanella, Vivian, e no VAR? Paraíba, Parkway, auxiliado por quem? Roberto da Silva Santos, também da Paraíba. Muito bem, são três da tarde, cinquenta e sete minutos, a bola rola já já, o Santos, camisas listradas, em preto e branco, calções pretos, minhões pretos, o Juventude, todo de branco, tá quase tudo pronto, antes, vamos para os palpites, Luiz Francisco, seu palpite. Ô, Fabiano, você deu a informação do jogo, que teve lá em Perito Alegre, estava o prefeito, estava o prefeito, o futuro é o prefeito de Perito Alegre, Paulo Alberto Francisco, hein? Um a zero, Santos. Fabiano Cardoso, ah, o último jogo, dois a zero para o Peixe, como foi lá em 2007. Rogério Silvério, um a zero, Santos. Paulo Rogério, dois a um, Santos. Emerson Nascimento, Boa, vai dar Peixão, vai ser três a zero, é hoje que o Santos tira a barriga da miséria, hein? É hoje, Peixão, vamos para cima, compensamento positivo, Santos. Vai começar o jogo, tá quase tudo pronto, o árbitro tá esperando o horário da partida, né? Faltando dois minutinhos ainda, para a bola rolar no estádio Alfredo Jacone. É a vigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o time do Juventude se posiciona à esquerda, no seu rádio, o Peixe vai se posicionando à direita, portanto, o Santos vai atacar no gol à esquerda. Tô seu rádio, meus amigos do Brasil. Radinho ligado na Guarujá. É, você tá assistindo o jogo, abaixe o volume, deixe o som da Guarujá. Nesse exato momento, está sendo respeitado um minuto de silêncio, claro, em homenagem às vítimas da Covid-19, 594.246 vidas perdidas por essa pandemia terrível. Que coisa, hein? Quase 20, 21 milhões, mais de 21 milhões, 300 mil casos, e vacinados, a notícia boa, né? Quase 87 milhões de pessoas vacinadas em todo o Brasil. Saída do Peixão, saída do Santos, são três da tarde, mais 59 minutos, o árbitro da partida acertando os seus dois cronômetros. Vai começar o jogo, atenção, torcedor do Brasil. A saída pertence ao time do Peixão, a saída pertence ao time do Santos. Atenção, galera, vai começar o jogo, o Santos vende camisa, número 2, camisa listrada em preto e branco. Arbitragem autorizando. Vai começar o jogo daqui a pouquinho, vamos lá, Peixão, para cima deles. Que difícil ali, dificuldade para ajustar os seus dois relógios, seus dois cronômetros agora sim. a pita ao árbitro, bola rolando em Caxias do Sul. Dale, 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 Santos, eu amo você. A Peixão vai nascer por cima deles. Só deixa até morrer. Os ventos morreram. Dale, 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 Santos, eu amo você. Dale, 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 só deixa até morrer. Começando, o Juventude e Santos já estão correndo atrás da bola no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. Lateral para o time do Santos para arremessa, a bola lá na frente, a bola vai chegar. Chegou no Batistão, desceu pelo meio, carrega Batistão, abriu aqui na esquerda para Felipe e Jonathan, dominou, fintou, limpou, encarou a marcação, leva a bola para o pé direito, tenta a finta ali, Felipe e Jonathan prende, recua a bola para Wagner, Wagner domina para o time do Santos, bola para trás ali com Velasquez, Velasquez domina, abriu lá pela meia direita para Danilo, Bosa, Bosa vai lançar, Bosa tocou na frente para o Pará, Pará vai cruzar, cruzou na boca do gol, dá um soco na bola ali o Douglas, o goleiro tira, mas o árbitro marcou a falta no goleiro ainda, o árbitro marcou a falta no goleiro, está caindo o Douglas, Fabiano. Cruzamento na área ali, perigoso, o Santos cruza muitas bolas na área, e dessa vez quase deu certo ali, acabou se chocando ali o Douglas Fredes com o Léo Batistão, e acaba sendo ali atendido o goleiro da equipe, experiente, né, jovem, mas experiente goleiro da equipe do Juventude, já passou por inúmeras partidas, já vai se levantando ali, Davi, tudo ok com ele. Tudo ok com o goleirão da equipe do Juventude, vai se recuperando e vai sair para o jogo, para a equipe do Juventude, sempre para pé aos serviços de mão de obra, uma impressão especializada em gestão de mão de obra em geral, atuando fortemente na área de controle de acesso em portaria, zeladoria, limpeza e monitoramento eletrônico, atuando em todo o estado de São Paulo, telefone 11 38341995, BELS Serviços de Mão de Obra, 1550, o endereço do futebol do Brasil, recebemos com dois minutos, dois jogados, futebol primeiro tempo, estádio Alfredo Giacone, é a Campeonato Brasileira Brasileirão, que você acompanha na Guarujá, vem Juventude, vem pela direita, tentativa do passeio do Miguel, o Michel Macedo tentou passar, a bola bateu na zaga, olha o toque de cabeça no Batistão, buscando o Marinho, chega bem para se recuperar o time do Juventude, bola pela esquerda, a bola foi solta, solta lá para o Vitor Mendes, Vitor Mendes domina, prende, vai tocar, tocou na frente, é o William Matheus, o William Matheus tocou pelo meio, chegou no Jadson, Jadson vai tocar, abriu aqui na ponta direita, boa bola tocada aqui para o jogador, que é o Michel Macedo, ele domina para o time do Juventude, toca na frente, a bola foi solta, solta ali para o Sorriso, volta a bola, toca a bola, equipe do Juventude, bola solta com o Jadson, Jadson recua, a bola fica aqui atrás para o Quinteiro, Quinteiro domina para o time do Juventude, onde é finto, limpo, tocou na frente, três minutos jogados, abertura pela direita, com o Michel Macedo, tentou passar na frente, olha o Juventude, chega no Jadson, tentou chegar, tem Velasquez corta, a bola fica para o time do Juventude, outra vez, bola recuada para o Quinteiro, o Quinteiro domina, toca a bola pela direita, ela vem para o cabeça, mas o Wesley, Wesley ajeitou, preparou, olhou, vai para lá, vai para cá, e do Wesley, toca a bola para o Jadson, Jadson recebe, domina, Jadson vai lançar, não sopra ninguém, ninguém com o Juventude, a bola passa e vai para o goleirão, João Paulo, o Lino Santista foi lá para defender, na sua primeira participação na partida, com três minutos deste primeiro tempo, continua 0 a 0, Baobá, serviços automotivos, mecânica, funilaria, pintura, atende companhia de seguros, serviços de franquia, em até 12 vezes sem juros, Baobá, serviços automotivos, fica na chave Erbeiro 151, Vila Matias em Santos, os telefones, 3, 2, 2, 1, 4, 8, 9, 9, e 3, 2, 2, 1, 7, 3, 7, 8, Baobá, serviços automotivos, Guarujá, AM, é Guarujá, a joga do Velácio, para o Santos, deu a Wagner, Wagner fez a finta, escapou na marcação, tocou na frente, olha para Carlos Sanches, Sanches desceu pelo meio, fintou, limpou, brecou, foi para o chão, é falta, o árbitro parou, marcou falta, em cima do Sanches, sai no circo central, é falta para o peixão, aqui pela meia, toma, vai lá pelo meio, na verdade, vai para começar a falta, o time do Santos, através do seu zagueiro Velásquez, Emiliano Velásquez, rola a bola para Danilo Bosa, Bosa domina, ela pela direita, para o time do Santos, bota para ele, jogada, toca na frente, ela foi soltada, para chegar do Camacho, Camacho desceu, abre lá pela ponta direita, bola para parar, para recua, ela fica aqui atrás, para o Velásquez, Velásquez domina, para o time da Vila, meu miro, abre pela esquerda, com o Wagner Leonardo, o Wagner para, a fim desse zagueiro, Wagner tocou, bola solta, muito forte, para o Felipe Jonathan, vai para fora, lateral, que o Michel Macedo, vem chegando, para fazer a cabeça, com quase cinco minutos, deste primeiro tempo, futebol, é na sua rádio, Guarujá, emissora do grupo Rampazo, a rádio, do meu coração, bola solta, estamos no mesmo tempo, é que beleza, lá vem o Juventude, desceu pela direita, carregou por aqui, o jogador que é, o Michel Macedo, tenta, bola desviada, vai para fora, em lateral, manual para o equipe do Juventude, o próprio Michel Macedo, arremessa, a bola foi solta, solta ali para um dia, sabe colocar o Ricardo Bueno, chegou a marcação, na verdade, quem estava por ali, era o Escle, a bola desviada, vai para fora, outra vez em lateral, para o equipe do Juventude, manual para o time de Caxias, lateral cobrada, o Michel Macedo dominou, Michel Macedo tenta a fita, escapou na marcação, perdeu na sequência, sai jogando o time do Peixão, olha a bola tocada, na frente para a Giamota, Giamota passou errado, meu Deus do céu, a bola ficou para o time do Juventude, que cochilou e perdeu, na sequência, comete falta ali, o zagueiro em cima do Marinho, pegaram o Marinho, na bobeada ali, do jogador do Juventude, o camisa 34, o Vitor Mendes se complicou, e acabou cometendo falta ali, para cima do Marinho, aí do teu lado, Rogério, o jogador da equipe do Juventude, o Vitor Mendes, dormiu ali, cochilou, perdeu o tempo da bola, e o Marinho ia roubando, foi derrubado, falta para o Peixe, já cobrado, era uma ótima chance, de contra-golpe, Davi. É verdade, e atenção, torcedor do Brasil, a bola vai rolando, o tempo vai passando, e a Rátio Guarujá, vai formando, Brasileirão, vigésima segunda rodada, Caxias do Sul, chegamos a seis minutos, seis, 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 do primeiro tempo, girando o placar sempre, para a Bauba, serviços automotivos, para a Brasforma, soluções para diversos ambientes, Rio Branco Tintas, lá do lado com você, e também para a Revista Autoaventura. Estádio Alfredo Jacone, a bola rola, o placar é esse, zero, Juventude, Andem zero, Paulo Rogério. Jogos das quatro da tarde, todos era zero, Fluminense, Bragantino, Inter e Bahia, e pela Série B, Cruzeiro e CSA, todos era zero. O governo Douglas, perda à esquerda, despacha, levanta lá para a frente, a bola foi desviada, vai sobrar para a defesa, vem Velasquez, recuando para João Paulo. João Paulo sai jogando para o time do Santos, e o Wagner, domina dentro da sua grande área, o camisa 14, ele aqui pelo Santos, fez o giro, bate para a frente, lá para a metade do campo, a bola vai ficar para o time do Juventude, chegou no Camacho, ela sobrou, com o Giamotta pela esquerda, Giamotta lança lá do outro lado, vai chegar no Marinho, domina no peito, coloca no chão Marinho, passou para Marinho, vai daí, perde a esquerda, bateu longe, bateu para fora, pelo alto, linha de fundo, tiro de meta, a intenção foi boa, mas pegou muito embaixo da bola o Marinho, hein Fabiano? Pelo menos tentou né Davi, ele acabou puxando para a esquerda ali, bateu, é verdade, ela subiu demais ali, foi parar onde fica a torcida adversária, ali no Jacone, tiro de meta, cercoubado pelo Douglas Friedrich, 0 a 0 em Caxias. 0 a 0, nada de gols em Caxias do Sul, Rio Branco, tintas, tintas automotivas, residenciais e permeabilizantes, toda linha de cumprimentos, tanto para a sua casa, quanto para a sua oficina, telefone 357-65252, ou pelo WhatsApp 997-22-6097, Rio Branco, tintas, lado a lado com você. Guarujá, AM, é Guarujá. Vem Peixão, vem para o ataque, vem com Wagner, Wagner tocou a bola, chegou no Felipe e Jonathan, aqui na esquerda, Felipe e Jonathan desceu para o time do Santos, vai tocar lá para a entrada da área, Marinho de primeira, bola solta, muito forte para o Batistão, ela vai para fora, lateral que pertence à equipe do Juventude, pela direita, no seu campo de defesa, e o nosso WhatsApp liberado, 996-65-1550, 996-65-1550, você vai dar o seu palpite até o intervalo do jogo, e depois da partida dentro do prorrogação, você vai concorrer a um suporte de TV universal, LED LCD de 10 a 71 polegadas, um presentaço da Brasform, participe, além disso, um kit recém-nascido, produto oficial do Santos, com três mamadeiras, e uma roupinha para o seu bebê, participe, 996-65-1550, é o WhatsApp do Radar Esportivo, aqui na Rádio Guarujá, e em breve na Rádio Pérola FM, no 104,9, olha a bola lançada lá para frente, vai chegar Velasco, e esse domina para a equipe do Santos, aqui atrás, fez um giro, o baque para frente, ali o camisa 61 da equipe da Vila, ela vai sobrar aqui, o Batistão tentou evitar a saída, não consegue, ela sai, manual para a equipe do Juventude, manual para a equipe de Caxias do Sul, aqui pela direita, pertinho da linha divisória do campo, vai saindo para o jogo, a equipe do Juventude, nove minutos são jogados, nove, futebol é primeiro tempo, zero peixe, zero juventude, juventude todo de branco, o Santos com a camisa listrada, em preto e branco, calções e menhões pretos, a equipe do Santos Futebol Clube, os dois times com o segundo uniforme, o Rogério Silveira, o uniforme do Juventude, é todo verde, não é isso? É listrado em verde e branco, né? Isso, é verdade. Em 93. É bem lembrado, é listrado verde e branco, hoje está jogando tudo de branco, e obrigou o Santos a atuar com o listrado, a falta em cima do Ricardo Bueno, chegou o Velasquez comentando a falta, mas os dois ficaram sentindo, mas o hábito deu a falta para a equipe do Juventude, o que é que houve aí, Rogério? O Velasquez chegou atropelando o Ricardo Bueno, levou a pior, mas já estão de pé, ambos já estão recuperados, falta para o Juventude ali próximo, ao círculo central, vai ser cobrada, muito agitados os dois técnicos, tanto o Fábio Carini, quanto o Marquinhos Santos, hein, David? É, estão agitados, os dois treinadores, ali no banco de reservas, 10 minutos, falta para o Juventude, falta cobrada, a bola solta aqui na direita, vai tocando bola com o Quinteiro, Quinteiro, falta a bola solta ali para o Victor Medias, outra vez com o Quinteiro, o Quinteiro domina aqui para o time do Juventude, ele recorre, prende a jogada junto, aqui na lateral direita do campo, tocou na frente, a bola para o Wesley, o Wesley lançou para ninguém, e os jogadores de Juventude, ou está com problema de visão, ou o sol está atrapalhando, não é possível, hein, mais um passo errado, o jogo é equivocado, a bola passou, fica para o goleiro João Paulo, atenção Brasil, a bola vai rolando, o tempo vai passando, e a rádio Guarujá vai formando, o Campeonato Brasileiro, Caxias do Sul, 10 minutos, 50 segundos, primeiro tempo, girando o placar, sempre para a palpa, serviços automotivos, Brasforma, soluções para diversos ambientes, Rio Branco Tintas, lá do lado com você, e também para a revista Auto Aventura, estádio Alfredo Jacone, a bola rola, o placar é este, Santos, zero, Juventude, Juventude também zero, vem Batistão, arrancada do Léo Batistão, fintou, limpou, clareou, deixou para Sanches de primeira, para Marinho, aqui pela meia esquerda na área, Marinho fintou, limpou, perdeu a bola, sobra do Santos, é do Felipe Jonathan, peixou um ataque, vem Felipe Jonathan, consiga o cruzamento, chega cortando, olha o defensor do Juventude, jogando a bola para a lateral, manual para o Peixão, lateral para o time do Santos, já vem Paulo Rogério, nosso plantão esportivo, plantão mais bem, formato no Rádio Aventura, abaixada, vai lateral, o time do Santos, Santos está no ataque, vamos lá Peixão, lateral, com a bola da bola para a caixa, de bola do sol para o Felipe Jonathan, Felipe Jonathan vai cruzar, levantou na boca, a bola tocada pelo Batistão, para fora, mas houve um desvio, sai o escanteio, quase gol do Peixi, houve um desvio, a bola sai o escanteio, quase gol do Batistão, o Fabiano, cruzamento do Felipe Jonathan, acertou ali, chegando o jogador, Léo Batistão, estava junto com ele, o Quinteiro, bola foi para a lateral, escanteio, na verdade, vem Jean Mota, na cobrança, Davi, é, escanteio, Santos, Jean Mota, perna esquerda, levantou, bola na área, sobe, tira da linha, zaga da equipe do Juventude, era o Quinteiro que tirou, a bola volta, volta para o time do Juventude, o Santos tentou, Camacho deu uma bicicleta, vai sobre a Bipro Bem, houve a dividida, sobra do Santos, é do Peixão, olha a bola tocada na frente aqui, para o Jean Mota, dominou, vai tocar, tocou para a entrada da grande área, aí não, é incomplicado, ele cruzou e tocou sem olhar, fica difícil, fica para o time do Juventude, na sequência o Santos já recuperou, bola com Pará, para a Dúmido, para o time da Vila, e recuva a bola para o Velasquez, agora sim, 13, primeiro tempo, Juventude e Santos, 0 a 0, Paulo Rogério. Pela Série D, o 4 de julho, vai vencendo o ABC por 1 a 0, primeiro jogo das oitavas de final, América de Natal e Motoclube, empatam 0 a 0, e Uberlândia e Joinville, também empatam 100 gols. Futebol é na sua rádio, o Guarujá é emissora do grupo Rampaz, a rádio do meu coração, vem o Peixe, olha a bola lançada lá para o Marinho, domina o Marinho, o cara marca a história do jogador do Juventude, que é o Sorriso, olha o Marinho, lançou aqui do outro lado, corre, corre, corre Felipe Jonathan, mas a bola foi muito forte, não deu para ele, ela sai em o lateral, que pertence ao time do Juventude, pela direita, na sua defesa, meu caro Luiz Francisco, 13, jogados, primeiro tempo, Caxias do Sul, 0 a 0, e o jogo Luiz? Davi, o Santos, o melhor postado em campo, nesse esquema do Carilli, o Juventude é um time, com todo respeito, um time abatido, sem passe, sem linha de passe, sem absolutamente nada, agora, o Santos, jogando em cima do Juventude, torçamos para que esse esquema, que nós consigamos, neste primeiro tempo ainda, ouvir da Vio Oliveira, de estar gol, que deve estar até, com teres de arena, galera, que é a trânsula, viu? É, rapaz, é verdade, que coisa, hein? Ô, meu caro Paulo Rogério, a informação. É gol do Fluminense, é gol dele, Fred, Fluminense, 14 minutos, faz 1 a 0, para cima do Bragantino. Olha o Wagner, Bobiano, vem Juventude, recuperação da equipe dos Santos, Emerson, solta a vinhetinha. Muito obrigado, grande, é verdade, não era a hora da vinhetinha, mas não custa nada, né? Bola solta, bola tocada aqui para trás, é, rapaz, que coisa, bola movimentada, bola solta ali para Velasquez, Velasquez toca a bola pela direita, com Danilo Posa, Danilo Posa, recorda de jogar, aprende, jogada, vai tocar de volta, ali para Velasquez, domina na cabeça do grande ciclo, bola chegou aqui no Wagner, Wagner domina, atenção, lançamento feito, a bola para Geomata, recebe livre, Geomata lançou lá para o Batista, subiu, desviou na zaga, a bola sobrou com o Sanches, na lateral da área, Sanches recuou para Felipe e Jonathan, Felipe e Jonathan ameaçou, cruzou agora, se cruzou em cima da zaga, na sequência pegou no Sanches, está tudo valendo, o Sanches não estava impedido não, lançamento lá para frente, vai subir, vem para recuperar Velasquez, boa garoto, a bola ficou ali para o Wagner, Wagner para a Bossa, Bossa recuou e domina para o time do Peixão, lá vem o Danilo Bossa, recuou e domina na marca dos 15 minutos, desde o primeiro tempo, bola para Geomata, Geomata volta, Brownista bem colocado, o jogador quer a Velasquez, Velasquez para Wagner, Wagner tocou na frente, ali para Carlos Sanches, Sanches, abriu pela esquerda, bola para Felipe e Jonathan, domina o Felipe e Jonathan, prende, volta para Sanches, Sanches dominou, vai tocar, tocou pelo meio ali, com o Geomata, passou pelo Sanches, sobrou com Felipe e Jonathan, cruzamento que vem na área, Batista, está fora! Passa a direita do gol, tirando tinta da trave, o goleiro Douglas, só olhou, ficou parado, ela saiu, por pouco, muito pouco, não saiu, primeiro gol do Peixe, o primeiro do Léo Batistão, com a camisa do Peixe, Fabiano. Por pouco, muito pouco, você narrou bem, é verdade, o ponta Felipe e Jonathan, mais uma vez, chegando nele, cruzamento, e desta vez, antecipação do Léo Batistão, é a direita do goleiro, Frederich, olha, quase, por muito pouco, ele não faz o primeiro, com a camisa do Peixão, Davi. Quase, rapaz, quase gol do Léo Batistão, Está pertinho, está maduro o gol do Batistão, já foi a segunda tentativa no jogo, hein? E as duas passaram perto, muito bem, vamos lá, olha o Geomata, sai jogando errado, olha o Geomata para Sanches, Sanches tocou, boa bola, para, dominou o fim, Antolipo tentou a finta, vem para recuperar, bola o time do Juventude, recupera, olha o Victor Mendes, está jogando o time de Caxias, desce a Límpia do Mil, carrega, vai embora para o Jadson, Jadson tocou na frente, bola para o Wesley, deixou para o Ricardo Bueno, foi para o chão, pediu a falta, o árbitro não deu, a bola ficou para o Peixão, olha o Sanches, Sanches para Batistão, de primeira para Marinho, Marinho Fintão, primeiro perde na sequência, e acaba cometendo a falta, falta, que pertence ao Juventude, no campo de defesa, vai saindo para o jogo, a equipe do Caxias do Sul, na marca dos 17, 17 minutos deste que é, o primeiro tempo, para transformar soluções, para diversos ambientes, em casa, no escritório, no local, que desejar transformar o espaço, e planejar ambientes, mais organizados, aconchegantes e inspiradores, além de economizar, aliás, além de encontrar, soluções criativas, práticas econômicas, e decorativas, para melhorar, a qualidade de vida, transforme agora mesmo, com Brasforma, é só acessar o site, www.brasforma.com.br, www.brasforma.com.br, Brasforma, soluções para diversos ambientes, AM, 4 já, já chegamos a 18, meus amigos do Brasil, 18 minutos deste tipo, primeiro tempo, continua 0 a 0, o Santos já teve grandes chances, principalmente com o Léo Batistão, primeiro ele chutou para fora, ele com o desvio da zaga, agora, por pouco a pouco tempo, ele não faz de cabeça, se fosse o gol, ela já era, porque o goleirão Douglas, ficou só olhando, e o Juventude vai tocando bola, vai tocando o time do Juventude, bola pela ponta direita, vai tocando a equipe de Caxias, bola com o Jadson, tocou ali pelo meio, carregou, desceu o Dauan, olha o passe na frente, e Bossa faz a cobertura, sai do gol João Paulo, para defender, tem pressa, João Paulo deu na frente ali, para Carlos Sanches, desceu para o Peixão, tocou boa bola, para Batistão, abriu lá pela direita, com o Marinho, Marinho dominou, encarou a marcação do William Matheus, ainda o Marinho prende a jogada, volta para Pará, para a recua, bola solta aqui para o Camacho, dominou o Camacho, para o time da Vila, outra vez na direita, bola solta ali para o Marinho, rasga, atira a defesa, manda a bola para fora, arremessou o lateral para a equipe, do Peixe, lateral para o Santos, lá pela direita, 19 minutos, jogados do primeiro tempo, continua 0 a 0, 0 a 0, vamos lá, Peixão, Santos melhor no jogo, vem lateral, time do Santos, vem para a cobertura, saiu o Pará, Pará, arremessando a bola para a área, para o Marinho, pintou, limpou, girou, bateu para o gol, para fora, girou, bonito, perna esquerda, bateu, cruzado, rasteirinha, a bola passou com perigo, rapaz, tiro de meta para o Juventude, Fabiano, fez o papel de centroavante, pegou ali o pivô e girou, de esquerda bateu, ela passou à direita do goleiro Douglas Fredrich, é, levando o perigo, mas foi fraquinha também, poderia ter caprichado um pouquinho mais, dada aquela mini bomba, né Davi, que está acostumado a nós, a vermos o Marinho fazer, né Davi? Rapaz, é verdade, está também tentando o golzinho dele, o Marinho, hein, está tentando dele, ficou sentindo agora, sentiu alguma coisa por ali, me parece alguma coisa na perna direita, do Marinho, ele está mantolando, mas continua em campo, está tudo bem com camisa 11, da equipe do Peixão, e atenção amigos do Brasil, a bola vai rolando, o tempo vai passando, e a rádio Guarujá Paulista vai informando, Campeonato Brasileiro, Caxias do Sul, chegamos a 20 minutos, 20, primeiro tempo, girando o placar sempre para a Val, para serviços automotivos, para a Brasforma, soluções para diversos ambientes, também para Rio Brancotintas, lá do lado com você, e revista Autoaventura, estádio Alfredo Jacone, a bola rola, o placar é esse, zero, Juventude, também zero, Paulo Rogério, Fluminense, segue vencendo o Bragantino, por 1 a 0, Inter e Bahia, empatando 0 a 0, pelo campeonato italiano, Napoli vai vencendo o Cagliari, por 1 a 0, se o Napoli confirmar a vitória, assume a liderança da competição, é o futebol, pela sua Rádio Guarujá, emissora do Grupo Rampazo, a Rádio no meu coração, próximo jogo do Peixe, só final de semana, de novo ou Fabiano? Isso, na Vila Belmiro, contra o Fluminense, 18 e 15, domingo que vem, Davi. A Rádio Guarujá vai transmitir, domingo, 18 e 15, tem Peixe, na Vila, olha o Peixe, caminha para o ataque, aqui o Alassou, está lá pela direita com o Marinho, Marinho dominou, ajeitou, preparou, Pará passou, Marinho vai na jogada de Vidal, rolou para Carlos Sanches, de volta com o Marinho, sai, Douglas do gol e pega, estava esperto o goleirão do Juventude, porque o passo do Sanches era bom, quase o Marinho alcançou, vem de novo o Peixe, olha o Pará tocando a bola para Carlos Sanches, lá pelo setor direito, Sanches domina junto, olha a lateral direita do campo, ele prendeu a jogada, vai recuar, recua a bola para Camacho, Camacho domina para o time do Santos, tocou a bola para o Diamanta, Legião Mota, dominou, fintou, limpou de volta na direita com o Sanches, Sanches prende de novo com o Jamota, Jamota para o Sanches, toca a bola no Peixão, no ataque, Sanches tentou pelo meio, errou o passo, o Sanches, vem Juventude, vem partido para o ataque, falta, juiz dá vantagem, Ricardo Bueno, fintou, limpou, e escapou da marcação, tocou pelo meio com o jogador que era o Wesley, vai tocando o time do Juventude, Ricardo Bueno abre aqui na direita para o Michel Macedo, Michel Macedo dominou, prendeu, limpou, recua a bola, recuperação da equipe do Juventude, que tenta partir para o campo de ataque, olha a bola foi solta aqui atrás para Vitor Mendes, Vitor Mendes de primeira para Quinteiro, Quinteiro volta, a bola para Vitor Mendes, recolheu, ajeitou, preparou, recebe e domina aqui na direita, o jogador que é o Michel Macedo, Michel Macedo tentou pelo meio, recolhe o Dauan, Dauan vai devolver pela direita, lá vem o Juventude, carrega, vem para o ataque, tentativa do passarinho do meio, era o Guilherme Castilho que tentava, a bola recuada outra vez aqui para a defesa, vai tocando o Juventude, o Santos já concluiu, finalizou quatro vezes o Juventude, ainda não chutou para o gol, lá vem o Juventude, o Santos já recupera, olha o Batistão tentando pegar o Léo Batistão, entrada dura para cima do Léo Batistão, será que vem o primeiro cartão amarão do jogo, ou somente a falta, Rogério? Ficou ali na advertência, falta para a equipe do Santos, Batistão vai se levantando, não teve cartão não, viu, Dami? É, segue o jogo, teve cartão, não somente a falta, falta cobrada, vem o Peixe, vem para o ataque, Giamota, Giamota domina, volta para Wagner, Wagner recebe, deu a Velasquez, Velasquez domina aqui atrás, para o time do Santos, vai tocar na frente, Camacho de primeira, para Wagner, também de primeira, para Velasquez, Velasquez girou, limpou e recua para o goleiro, João Paulo ali na entrada da sua grande área, vai de pé direito, parte para o ataque, despacha lá para frente, bateu lá para frente, mas foi de goleiro para goleiro, né? O goleiro João Paulo, hoje todo de azul, para o goleiro Douglas, hoje todo de laranja, é de goleiro para goleiro, vai saindo para o jogo, a equipe do Juventude, Bels, serviços de mão de obra, uma empresa especializada em gestão de mão de obra em geral, atuando fortemente na área de controle de acesso em portaria, zeladoria, limpeza e monitoramento eletrônico, atuando em todo o estado de São Paulo, telefone 11 3834-1995, Bels, serviços de mão de obra, AM, 4x, forcedor participando pelo nosso WhatsApp, em 99665.550, Bels, o seu palpite, até o intervalo, você vai concorrer ao suporte de TV universal, LED LCD, de 10 a 71 polegadas, um presentaço, da Brasforma, e também, há um kit, de recém-nascido, produto licenciado no peixão, com três madeiras, e uma roupinha para o seu bebê, participe pelo WhatsApp, 99665.550, é o nosso WhatsApp, Santos vai tocando bola aqui atrás, perto da grande área, bate para frente, despachou, lançou, chegou a defesa do Juventude, desvia, a bola vai para fora, lateral para a equipe Santista, lateral para o Peixe, e atenção, torcedor do Brasil, a bola vai rolando, o tempo vai passando, e a rádio Guarujá, vai formando, rodada 22 do Brasileirão, em Caxias do Sul, 25, 25 minutos, futebol, primeiro tempo, girando o placar, sempre para a Baobá, serviços automotivos, para a Brasforma, soluções para diversos ambientes, para Rio Branco Tintas, lado a lado com você, e também para a revista Autoaventura, estádio Alfredo Jacone, a bola rola, o placar é este, Santos 0, Juventude, Juventude, também 0, Paulo Rogério, campeonato inglês, o Liverpool é o líder, com 14 pontos, ontem empatou, com o Brentford, por 3 a 3, mas manteve, a ponta da competição, a M, 4 já, o G, monta na investida, ajeitou, preparou, perto da esquerda, um canhão, fora, vai por cima do gol, quase gol do Peixinho, quase do Gemota, e seria um golaço, hein Fabiano? Seria um golaço do Gemota, ele bateu, a curva acabou, levantando a bola, que não fez ali, acabou não caindo, como ele imaginava, ela bateu ainda, naquela trave de sustentação, da rede, mas foi para fora, e teve gente, reclamou do Santos, abriu, tem que bater, acho que o Gemota fez o certo, Davi. Com certeza, ele bate bem, né, pegou um pouquinho embaixo da bola, na próxima ele acerta, e vem o Santos outra vez, já já, Luizson, não sei o que vai falar, porque só dá Peixe no jogo, hein, só dá Santos, mas tem que fazer gol, Peixe, a Chile, outras oportunidades, a gente falava que o Santos dominava, tinha que chutar, tá chutando, mas tem que acertar o alvo agora, em Peixe, em Peixe, vem para o ataque, desce o Santos, bola com o Donilo Boza, Boza recolhe lá pela direita, prende para o time do Santos, volta para Velasquez, Velasquez domina no círculo central, para a equipe da Vila Belmiro, recolhe Velasquez, vai tentar lançar, lançamento lá para frente, para desvio de cabeça, vai sobrar com o Marinho, na área, Marinho cruzou, não, Marinho, cruzou forte demais, mas tudo isso, não estava valendo, o Bandeira demorou, para marcar o impedimento, não é Fabiano? É, ele já tinha marcado ali, o impedimento na direita, do Marinho, mas o Marinho cruzou alto demais, o Batistão nem tivesse, quatro metros de altura, chegava na bola, assim não dá, tem que caprichar melhor, caprichar no chute, e também no passe, Davi. Exatamente, né, Baobar, serviços automotivos, é mecânica, é funilaria, é pintura, atende companhias de seguros, serviços e franquia, em até 12 vezes, sem juros, hein, Baobar, serviços automotivos, na rua Chavinha Arpiro 151, Vila Matias em Santos, telefone 321-4899, também no 321-7378, Baobar, serviços automotivos. Guarujá, AM, é Guarujá! 28, meus amigos, vem o peixe, olha o lançamento lá para o Pará, para correr, a bola correu mais, que o Pará foi para fora, é só tiro de merda para o Juventude, Luiz Francisco, 28, já Luiz, primeiro tempo, o peixe domina, até está chutando para o gol, mas tem que acertar o alvo, segue 0 a 0, Luiz. É, 0 a 0, Davi, mas o Santos, numa, numa, um esquema clássico diferente do que nós temos visto, o Santos, mesmo nos 3-5-2, jogando com muita velocidade, antes o Santos chutava em gol, não chutava em gol, agora está chutando, agora só vai faltar acertar, ainda hoje, acertará o gol do Davi, para o Davi Oliveira, nos alegrar com o seu, só quando era ação do gol, Davi, pelo amor de Deus, temos, nós temos que hoje, fazer, com que isso acontece, Davi. É verdade, hoje, hoje acontece, Luiz, hoje acontece, não é possível, bola solta aqui com o Danilo Porta, bota a bola para Wagner, Peixe domina o Santos, vai para cima o Santos, até chuta para o gol, mas tem que acertar o alvo, olha o passe errado, olha o Peixe, olha o Felipe Jonathan, dominou, vai daí Felipe Jonathan, Tanara bateu para o gol, a bola bate no zagueiro, tirou o zagueirão da equipe do Juventude, tirou o perigo de dentro da grande área, Juventude na resposta, bola solta ali na frente, bola solta ali para o Wesley, abertura na direita, com o Michel Macedo, olha o passe para ele, mais uma vez, erra o Juventude, ainda bem que eles não estão enxergando bem hoje, meu Deus do céu, outro passe errado, fica para João Paulo, que sai jogando, bola com o Camacho, Camacho para Sanches, Sanches dominou, Carlos Sanches, recorre a jogar a frente, para o time do Santos, volta para Camacho, Camacho para a Giamota, Giamator, domina para o time da Vila, outra vez com o Camacho, Camacho recolheu, domina, ajeitou, preparou, olha para lá, para cá, abre aqui no setor esquerdo do Wagner, com dificuldade, conseguiu tocar a bola, para Marinho, tentou lançar, e pelo menos com o Batistão, chegou cortando, tira da linha, a zaga, a bola sobra com Carlos Sanches, Sanches para trás, com Camacho, Camacho dominou para o time Santista, Camacho toca lá pela direita, com Danilo Bosa, Danilo Bosa, abrindo a ponta direita, para o Pará, rolou pelo meio, com o Sanches, Sanches para Danilo Bosa, Danilo Bosa, domina para a equipe da Vila, recorre para Velasquez, Emiliano Velasquez, domina aqui atrás, para o time da Vila, domina no cinco central, na verdade, Velasquez, abre pela direita com o Bosa, Bosa dominou para o time do Peixão, recorre a jogada, toca na frente, a bola foi soltando para Camacho, Camacho domina, abrindo a ponta para Pará, para a volta, a bola para a Bosa, Danilo Bosa dominou, tocou na frente, a bola para o Batistão, volta para a Bosa, turno de primeiro, agora o Bosa domina, Danilo Bosa recorre, prende para o time da Vila, toca a bola para o Batistão, e colocado o Velasquez, Velasquez recebeu, dominou, olhou para lá, olhou para cá, Velasquez vai tentar lançar, ameaçou lançar, na verdade, rola a bola da esquerda para Wagner, Wagner chegou, a bola para Velasquez, Velasquez dominou para o time do Santos, tocou na Sanches de primeira, passe errado, chega a defesa, bola recuada, ali para o goleirão Douglas, aperta a Batistão, Douglas pé direito, abriu na esquerda, chega no William Matheus, sai jogando para o time do Juventude, e atenção torcedor, a bola vai rolando, o tempo vai passando, e a rádio Guarujá vai formando, Brasileirão, chegamos a 31, 31 minutos, nesse exato momento, devido ao calor, aquela parada técnica, para aquela aguinha, aquele isotônico, parada técnica, para a reidratação, 31 minutos jogados, no primeiro tempo, girando o placar, sempre para a palpa, serviços automotivos, para Brasforma, soluções para diversos ementes, para Rio Branco Tintas, lado a lado com você, em revista Auto Aventura, em Caxias do Sul, a bola rola, o placar é esse, zero, Juventude, tem zero, Paulo Rogério, nos jogos das 4 da tarde, Fluminense, segue vencendo, Bragantino por 1 a 0, Inter e Bahia, vão empatando 0 a 0, na série B, o Cruzeiro, o CSA, segue empatando sem gol, série B, 4 de julho, 1 a BC 0, e 0 a 0, para a América de Natal, e Motoclube, também para Uberlândia, e Joinville, é hora para o descanso, pelo menos uns 3 minutos para descansar, muito calor, em Caxias do Sul, neste exato momento, 27 graus, mais uma sensação térmica, passamos os 30, o técnico do Santos, o Carilli, conversando com os seus jogadores, claro, e o do outro lado, o Marquinhos Santos, batendo aquele papo com os seus atletas, mas parece que já vai recomeçar, em 32 minutos, agora, paramos, dois minutinhos, mais ou menos, dois minutinhos, para o pessoal beber aquela acuinha, que está precisando, diga Fabiano, será que não teve nenhum bolinho, para o Carilli, algo especial, aniversário do homem, deveria ter ali, pelo menos a comemoração, né Davi? É rapaz, no vestiário, deve ter alguma coisinha, pelo menos um cupcake, para ele comemorar lá, comer aquele docinho, deve ter no vestiário, alguma coisa, claro, será que os jogadores, vão faltar, com respeito, com ele, jogar aquele ovo, aquela ovada, aquela farinhada, o ovo, o ovinzão, aquele balde, do isotônico, né Davi? E é, aquele balde de gelo, diga Rogério, gente após a partida, no hotel, é rapaz, também né, 33, a partida vai ser reiniciada, diga, ah meu Deus do céu, ninguém chamou, diga Luiz, não, ninguém chamou, mas eu entrei, para te ajudar, veja que nível, que nós estamos, o Davi Oliveira, falar em cupcake, é coisa, é coisa que Rogério, Rogério Silvério, sabe tudo, sobre cupcake, imagina, termos cupcake, no vestiário, para Fábio Carilho, não, não, Rogério conhece, bolo de pote, estou mentindo? ele come o bolo e o pote, muito bom, ele entende de tudo, de bolo, falando em comida, coisas de comer, ah Rogério Silvério, especialista, pode perguntar tudo, de coisas doces, salgadas, tudo mais, o Rogério Silvério, é especialista, sem dúvida alguma, mas gosta, o nosso amigo, Rogério Silvério, 34, dá uma dica para o Rogério, quando estiver perto do Jacone, ali na esquina, perto da rodoviária, fica 3, 4 da rodoviária, o estádio Jacone, tem uma churrascaria, barata, boa, olha, de primeira, viu Davi? Mas primeiro, o Fabiano, primeiro ele vai fazer aquela, né, vistoria, porque o Rogério Silvério, costumou fazer vistoria, nos locais, estabelecimentos ali, de restaurante, essas coisas, rapaz, tem que dar aquela olhada, primeiro, olha o Peixão chegando, olha a bola com o Paraparatocô, errada, a bola vai para fora, não é Rogério Silvério, não é isso? Porque, não dá para você ir comer, num restaurante, que o cidadão, deixa, o frango desclogelando, em cima da lata de lixo, né, aí, aí tem muito, é brincadeira, né, mas é verdade, realmente, parece ser brincadeira, mas não é, que coisa, que coisa, olha o goleirão Douglas, batendo para frente, pois não, ele ia lembrar o Homer Simpson, né, quando o pessoal da fiscalização saiu, disse para, cadê o Rogério, estava comendo, não posso, não posso dirigir, estou comendo, ai, Deus do céu, vamos girar, né, atenção Brasil, a bola vai rolando, o tempo vai passando, e a rádio Guarujá, vai formando, Brasileirão, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, 35 minutos, 45 segundos, primeiro tempo, tirando o placar, sempre para a balba, serviços automotivos, Brasforma, soluções para diversos ambientes, Rio Branco Tintas, lá do lado, com você e também, para a revista Auto Aventura, em Caxias do Sul, estádio Alfredo Jacone, a bola rola, o placar é esse, Santos, zero, Juventude, Juventude, também zero, Paulo Rogério, Campeonato Espanhol, mesmo com empate em 0x0, convide a Real, Real Madrid, segue na liderança da competição, são 17 pontos, em 7 rodadas, AM, Guarujá, é meus amigos, nada de gols, hein, rapaz, será possível, hein, mas será o Benedito, que coisa, ô Peixe, 36 minutos de jogo, tanto teve oportunidades, e nada de colocar lá dentro, hein, rapaz, vamos marcar, pelo menos um gol, Peixe, nesse primeiro tempo, mas é o Juventude que vem, olha o lançamento, feito aqui para o William, para o jogador Michel Macedo, bola forte, o Felipe Jalatacubi, acompanhou a bola, sai, ou é só tiro de gol, para a equipe do Santos, o goleirão João Paulo, vai sair para o jogo, sempre, sempre, no oferecimento de Baobá, serviços automotivos, mecânica, funilaria, pintura, até de companhia de seguros, serviços de fraquia, em até 12 vezes, sem juros, Baobá, serviços automotivos, na Xavier Pinheiro 151, Vila Matias, em Santos, telefone 3221-4899, e 3221-7378, Baobá, serviços automotivos, Guarujá, AM, é Guarujá, já estamos com 37 minutos e meio, meus amigos do Brasil, primeiro tempo, 0 a 0, 0 juventude, 0 Santos, Santos domina, o Santos melhor do jogo, mas não coloca na rede, e o que vale, é bola na rede, peixe, vamos lá, lateral para a equipe do Santos, pelo lado esquerdo do campeão, para a cobrança, Felipe Jonathan, toma distância, para fazer a movimentação, para o time do Santos, vamos fazer uma pergunta daqui a pouquinho, para o nosso Fabiano Cardoso, uma pergunta sobre o Léo Batistão, lateral para a equipe do Peixe, pela esquerda, ela vem Felipe Jonathan, para fazer a cobrança, 38 minutos, jogados do primeiro tempo, lateral cobrado, chegou rasgando, por ali o Michel Macedo, a bola ganha altura, sobra com o Ricardo Bueno, perdeu a bola, mas o árbitro, falta para o time do Juventude, no campo de defesa, meu caro, Fabiano Cardoso, Léo Batistão, seria primo, de Lucas Lima, bem parecido, não tinha me ligado nisso, bem parecido mesmo, até onde eu sei, não, eles são de lugares, diferentes, até onde eu sei, o Léo Batistão, é Leonardo Carrilho, Batistão, até onde eu sei, nasceu em Santos, acho que não tem a ver, mas é muito parecido mesmo, se os dois ficassem de lado a lado, e sem a barba do Lucas Lima, não tem ainda a ver, mas são diferentes, que o Batistão é mais alto, mas são muito parecidos, o Batistão corre, pois é, outra diferença, mas parece muito, pelo menos na aparência, 39 minutos, primeiro tempo do jogo, 0x0, 0x0 para o Peixão, 0x0 para o Juventude, no estádio Alfredo Jacone, nada de gols, meus amigos do Brasil, você curtindo, através do nosso Facebook, pelo canal Nação Santástica, no YouTube, olha o Juventude chegando, cruzamento que vem para a área, vem, o Felipe Jonathan dominou, para o Peixe, bate para frente, a bola saiu, tive a impressão, bateu por último, no Felipe Jonathan, o Bandeira deu apenas o tiro de meta, e aí Rogério? É, deu apenas o tiro de meta, o Marquinhos Santos ficou na bronca, queria ali, a posse de bola para a equipe do Juventude, o Arthur marcou, apenas o tiro de meta, queria o escanteio, Marquinhos, e foi, né, só que, só que ele deu, que beleza, assistente número um, ali marcando, o vestido dele, não viu, né, ainda bem, é bola para o Peixão, Santos tenta ir para o ataque, opa, caiu para, sentiu para alguma coisa, está sentado, o camisa 21 do Santos, já vai se levantando aos poucos, o camisa 21 da equipe da Vila, e atenção amigos, do Brasil, a bola vai rolando o tempo, vai passando, e a rádio Guarujá vai formando, campeonato brasileiro em Caxias, estádio Alfredo Jacone, 40, 40 minutos deste primeiro tempo, girando o placar sempre para a Baoba, serviços automotivos para Brasforma, soluções para diversos ambientes, também para Rio Branco Tintas, lado a lado com você, e revista Autoaventura, estádio Alfredo Jacone, a bola rola o placar é esse, Santos, zero, Juventude, não tem zero, Paulo, Rogério, o Inter faz um a zero, para cima do Bahia, gol de Uri Alberto, o gol foi marcado aos 38, o jogo tem 40 agora, Inter 1, Bahia 0, Am 4 já, Fabiano Cardoso, já me esqueci quando o Santos joga, sábado ou domingo? Domingo, domingo, 18 horas e 15 minutos, contra o Fluminense, na Vila Belmiro, 18 e 15, contra o Fluminense, mais uma vez na audiência rotativa do rádio, depois, pega o São Paulo, quinta-feira, 18 e 30, viu, Davi, 18 e 30 da quinta-feira, dia 7 de outubro, e depois também alterou o horário de Santos e Grêmio, foi para as 16 horas do domingo, esse pelo menos melhorou, né, Davi? Ah, não tenha dúvida, né, portanto, o Santos joga domingo, quinta-feira que vem, e no outro domingo, outra vez, né, o Santos faz tempo, que não joga no sábado, jogou tanto no sábado, agora só joga domingo, que beleza, o time da Vila Belmiro, que beleza, mas o Santos, o que importa, é que o Santos tem que ganhar, rapaz, o Santos, agora o Santos, depois da parada técnica, equilibrou tudo, né, na verdade, ninguém está jogando mais nada, ô Luiz Francisco, 42 já, Luiz, nesse primeiro tempo, pelo jeito, não vai pintar o primeiro gol do Santos, nesse primeiro tempo não, hein Luiz, está difícil aí? Ah, está difícil, Davi, está difícil, porque o Santos, jogou a maior parte do tempo, em cima do Juventude, com algum chute de salto do povo, mas sem contaria, mas a articulação, acabou não funcionando, o Juventude, deu uma melhorada agora, no finalzinho do primeiro tempo, tudo leva a crer, e o jogo vai acabar no 0x0, e nós não teremos o prazer de ouvir, Davi Oliveira grita gol, por mais 45 minutos, só está ficando chato o negócio, viu Davi? Olha o Peixão, olha o Leão Batistão, tentou bater pro gol, bateu na zaga, ela sobrou aqui na esquerda, Felipe Jona está cruzando, fechando na pouca, no gol subiu, tocou de cabeça, corta por ali o jogador da equipe do Juventude, que era o Vitor Mendes, jogou a bola para a lateral, arremessou o manual para o time do Santos, lateral para o Peixão, aqui pelo setor canhoto, para a cobrança, Felipe Jona está arremessando a bola para a Giamota, levantou a bola na área, sobe, corta a zaga, volta para Pará, para Dominou, ajeitou a bola para Camacho, Dominou Camacho para o Santos, tocou na frente para o Leão Batistão, rolou para a Giamota, na lateral da área, cruzamento, a bola desvia, no zagueiro e vai para o goleiro, Douglas foi lá para defender, estava esperto o Douglas, por ali pegou, hein Fabiano? É, estava esperto, a bola acabou desviando ali, mas o Douglas, ligado no jogo, diferente do time do Juventude, acabou salvando ali, poderia estar desligado também, né Davi, como o time do Juventude, né? Pois é, rapaz, o sol poderia atrapalhar, mas não acontece, hein rapaz, o sol está precisando dessas, né, de sorte, nós estamos precisando de sorte, e jogar o azar para o outro time, que coisa, hein, 44, hein, 44, última volta no ponteiro, claro, teremos acréscimos, tivemos pouco mais de dois minutos, para aquela, aquela parada de reintratação, olha o lançamento lá para frente, vem o peixe, sai do gol Douglas, para defender, estamos com 44, o ar deve dar pelo menos uns 3, 4 minutos de acréscimos, nesse primeiro tempo, já, já, a informação dos nossos repórteres, pela esquerda, vem o time do Juventude, bola tocada lá na frente, ui rapaz, olha o Juventude na escapada, lá pela ponta esquerda, Ricardo Bueno, esqueceu a bola, não, o árbitro marcou a falta, falta em cima do jogador do time do Juventude, falta no Guilherme Castilho, que arrancava lá pelo lado esquerdo, falta no Bosa, hein, o Rogério, falta, ali, o jogador do Santos, no atacante, do Juventude, posse de bola para a equipe de Caxias, que vai, ter a chance, de alçar a bola da hora do peixe, finalzinho de primeiro tempo, preocupação do goleiro João Paulo, Davi, 45, tempo regulamentar esgotado em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jacone, já, já, a placa com os acréscimos, falta para o Juventude, lá pela esquerda, hein, olha, o mascote, o periquito, da equipe do Juventude, falta para o time do Juventude, segura peixe, apenas um homem na formação da barreira, falta para o time do Caxias do Sul, lá vem cruzar, mas teve bola na área, o desvio, gol, do Juventude, do Juventude, mas será possível, rapaz, na cobrança de falta, da cabeçada do Ricardo Bueno, bola para o fundo do gol, não é possível, uma coisa dessa, no primeiro ataque do Juventude no jogo, no finalzinho do primeiro tempo, o Santos só martelava, chutava, não entrava na bola, e no primeiro ataque efetivo do Juventude, no cruzamento, que veio lá da esquerda, na cobrança da falta, o Ricardo Bueno de cabeça, mete para o fundo da rede, aos 45 minutos deste primeiro tempo, gol do Juventude, gol de Ricardo Bueno, camisa 9, 45, 5 primeiro tempo, o Juventude abre o placar, em Caxias do Sul, é brincadeira, aí é complicado, em um Juventude, zero Santos, ô Rogério, a única bola, alçada na área do Santos, a única bola, que foi com perigo, contra a meta do Peixe, nesse primeiro tempo, a bola entrou, a bola alçada na área, a zaga do Santos, o Ricardo Bueno subiu no meio de todo mundo, cabeceou para baixo, o chão, ao meu ver, era uma bola defensável, João Paulo não conseguiu defender, e a bola morreu no fundo do barbante, 1 a 0, Juventude. Ai, 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 o Luiz Francisco, o Juventude na frente. Ah, você vai ver, falha na defesa do Santos, o Wagner Leonardo marcando a bola, e marcando o atacante do Juventude, pelas costas dele, não tem como, o Santos peca, bate, 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 aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, quem furou foi o Juventude, Davi. Lamentável, é lamentável, porque o Santos se apresentou bem pelo tempo, não merecia esse resultado, o Juventude foi o time, que foi, como disse o Rogério Silvério, a única bola que foi ao gol do João Paulo, foi esse aí. E o, e o, eles têm 100% de aproveitamento, no ataque do Juventude, Davi. Ah, rapaz, 48, fim de papo, termina o primeiro tempo, 1 para o Juventude, contra o Ricardo Moeiro, 0 para o Santos, lamentavelmente, o Santos dominou o jogo inteirinho, e no último lance do primeiro tempo, o Juventude vai para a rede, lamentável, não tem o que falar, não tem, não tem, não tem palavras para explicar, o que acontece com o time do Santos, e o Santos vai lá, vai brigar com o árbitro, não adianta nada, ô Fabiano, ô Rogério, é, não adianta ir brigar agora, né, já falamos, falamos tanto, Batistão teve duas chances, também o Marinho teve chances, é, faltou ali, um pouco mais organizado ali, para poder fazer a finalização, chegar no gol, nas redes do goleiro da equipe do Juventude, Douglas Fritz, agora não adianta, agora é conversar lá no vestiário, tentar se ajeitar, ir para cima, e colocar a bola na rede, não tem mais o que fazer, o Carilli saiu ali com cara de poucos amigos, aniversariante do dia, vai para os vestiários, vai conversar com a equipe, tentar manter pelo menos a pressão que o Santos fez, e tentar fazer o gol, colocar um atacante, quem sabe, né, colocar alguém aí, tem Tardelli, tem Raniel, tem Ângelo, tem Lucas Braga, tem Marcos Guilherme, quem sabe, né, e do lado do Juventude, com este gol, de último lance, meu caro, Rogério Silveira. Uma hora, né, Juventude vai para o vestiário, com a vantagem no placar, é, meu amigo, o Santos, martelou, 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 mas ao meu ver, ainda precisa de mais velocidade, mais aproximação, mais passes e tabelas, né, para poder envolver mais este aqui, para o Juventude, que só se defendeu neste primeiro tempo. Tentou sair para os contragolpes, nos espaços deixados pelo Santos, mas, ponto produziu ofensivamente, né, a bola alçada na área, o Ricardo Bueno conseguiu cabecear, e marcar o gol, que vai dando a vitória, à equipe de Caxias do Sul, neste primeiro tempo, meu caro, Davi Olímpico. Bem, são, é, dezesseis horas, mais cinquenta minutinhos, faltando dez minutos para as cinco da tarde, jogo no intervalo do estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, e o Juventude vai vencendo, um a zero, o gol do Ricardo Bueno, a equipe do Santos, o Peixe conhecendo mais uma derrota, e a zona do rebaixamento, está logo ali, se não abrir o olho, se não abrir o olho, o Peixe vai ficar na zona, da degola, e vai ser difícil sair, está difícil para o Santos pegar no brilho, são quatro e cinquenta e um, quatro e cinquenta e um, vamos aos estúdios da Rádio Guarujá, na rua José Vasporto, um sete e cinco, Santa Rosa, no Guarujá, com o plantão esportivo, mais bem formado no rádio, e daqui a pouquinho, o nosso Luiz Francisco, comentarista Guarujá, vai analisar esse primeiro tempo, de um para o Juventude, zero para a equipe do Santos Futebol Clube, é com você, alô, alô, Paulo Rogério. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, o Santos tem que entrar no segundo tempo, com uma camisa vermelha, por baixo, porque o Santos tem que torcer para o Internacional, até não poder mais, neste momento, agora, faltando nove para cinco, e não, olha, por um minuto eu soltaria um dez para cinco, mas, como faltam nove para cinco, eu vou dizer uma coisa, quem separa o Santos, quem não deixa o Santos entrar no rebaixamento, é o Bahia, que está perdendo para o Internacional, então, o Santos tem que torcer muito, para que o jogo continue, com o resultado, de vitória do Internacional, e aí, tem outra coisa, o Santos tem que torcer, para o Atlético Paranaense vencer o Grêmio, é isso, se o Grêmio vencer o Atlético Paranaense, às seis e quinze da tarde, o Santos, a confirmar essa derrota para o Juventude, entra na zona do rebaixamento, é isso que vai acontecer hoje, enfim, faltam oito minutos para cinco da tarde, mandando um abraço a todos que participam aqui, pelo WhatsApp, e vamos encerrando, a votação, você que mandou o seu resultado, para concorrer, aos prêmios desta tarde, aqui na Guarujá, vai mandando sua votação, porque, ainda tem o segundo o tempo todo, estamos encerrando a votação, ainda tem o segundo o tempo todo, quem sabe, está cada dia mais difícil acreditar, mas, quem sabe, nada é impossível, oito para cinco, um rápido intervalo, na volta, Luiz Francisco, tenta, dizer, o que aconteceu, depois do primeiro tempo, que o Santos bateu, bateu, e foi batido, um a zero para o Juventude, a gente vai, mas volta, identificação, esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias, 1550 kHz, Rádio Guarujá Paulista, limitada, retransmitindo para todo o Brasil, e o mundo, Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolf, número 1, sexto andar, conjunto 63, ponta da praia Santos, em Guarujá, Rua José Vasporto, 175 Santa Rosa, Guarujá, Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Bel Serviços de Mão de Obra, uma empresa especializada em gestão de mão de obra em geral, indústria, comércio, condomínio, comerciais, industriais, escolas, atuando fortemente na área de controle de acesso, em portaria, seladoria, limpeza e monitoramento eletrônico, elabora projetos personalizados, na área de segurança e gerenciamento de riscos, conta com profissionais há mais de 30 anos, de gestão de facilites, não perca tempo, consulte sem compromisso pelo telefone, 011 3834-1995, atuando em todo o estado de São Paulo, Bel Serviços de Mão de Obra em geral. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama 35, Ponta da Praia em Santos, telefone 3261-1784. O tradicional Clube Vasco da Gama, atua com a proposta de unir esporte, cultura, saúde, entretenimento e lazer. O Clube de Ambiente Familiar, conta com uma programação diversificada, que atende crianças, jovens e adultos, sem mencionar o Mirante à Beira da Piscina, com vista privilegiada de frente para o Mar Santista. Além da ginástica, campo de futebol society e quadras para futsal e outros esportes. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama 35, Ponta da Praia, telefone 3261-1784. A Brasforma tem a mais completa linha de suportes para você maratonar sua série com muito conforto. A linha de antenas digitais da Brasforma possibilita você assistir seu canal favorito, com a melhor qualidade de som e imagem. Para seu escritório, home office ou para gamers, a linha de suportes para monitores tem as soluções práticas e ergonômicas. A linha organização da Brasforma tem as melhores soluções para todos os seus ambientes. Acesse brasforma.com.br e confira todas as soluções que temos para você. Paulo Rogério Pois é. Martelou, martelou e foi martelado. O Maracanã e o Fluminense seguem vencendo o Red Bull Bragantino por 2 a 0. O Internacional 2 a 0 para o Fluminense. É o segundo gol do Luiz Henrique. O Inter vai vencendo o Bahia por 1 a 0. O Cruzeiro fez 1 a 0 no CSA. Gol do Claudinho. O jogo está no intervalo. 4 de julho de Piripiri e ABC pela Série D está acabando 1 a 1. é o jogo resultado de ida das oitavas de final. Luiz Francisco não vai, né? Eu falei em ida e pelo jeito não vai. Quando você pensa que vai acaba fundo, Luiz Francisco. O que está acontecendo, Luiz Francisco? Sei lá, eu, Paulo. Mas não, tem uma desculpa também, né, Paulo? Nós já demos desculpa quer o técnico, quer o esquema tático quer o jogador A, o jogador B, o jogador C e o Santos ele insiste em ter falhas na defesa. Ele pra usar o termo mais fácil aí ele jogou em cima do Juventude o primeiro tempo inteiro a defesa se comportou bem porque o Juventude era um time que não tinha nenhum apelo ofensivo pra levar perigo ao Santos e a única bola que foi alçada na defesa na área do Santos tomamos o gol. Eu vou até concordar com você que a bola era defensada a marcação do Pagre Leonardo equivocada marcando por trás do atacante mais uma vez marcando a bola e deu no que deu e nós vamos achar culpado pra quem? Quem é o culpado disso tudo? Nós não sabemos quem é o time o time não progrede o time não não traz nada de novidade apesar de eu ter gostado do que eu vi no primeiro tempo o Santos envolvente no ataque com essa formação que eu disse que era de professor Pardal mas ela funcionou o que não funcionou foi os atacantes Marinho Léo Batistão o próprio Felipe Jonathan nos chutes a gol e chutaram bastante em gol do goleiro Douglas mas sem direção sem sem direção e aí fica complicado aí fica complicado o Santos vai ter que voltar numa outra postura técnico e tática no segundo tempo deve ele deve promover aí a entrada de Lucas Braga de Ângelo ele deve fazer uma mexida considerável porque ele deve sacar o Pará ele vai alguma alguma atitude ele vai ter que tomar pra deixar o time muito ofensivo pra que nós tentemos virar o jogo que o empate não interessa pra nós o início da transmissão eu mais uma vez disse o teu ato cirúrgico é ganhar vencer atingir o objetivo nós não temos no nosso dicionário hoje empatar perder nós não temos então o Santos tem que voltar numa postura diferente mas o Caribe vai colocar atacantes para para que o Santos tenha a condição de reverter esse resultado Paulo Rogério eu vou decretar o seguinte faltou um minuto para 5 da tarde 5 da tarde em ponto deste domingo 26 de setembro de 2021 eu vou decretar o seguinte o Santos Futebol Clube é incaível o Santos é incaível anotem e me cobrem como é que está a movimentação de gramado aí houve parada técnica então o primeiro tempo obviamente ia durar um pouco mais não vamos começar o segundo tempo às 5 da tarde em ponto mas como é que está a movimentação de gramado aí Luiz Francisco Fabiano Rogério não tem nada até agora pelo menos para mim aqui não tem nada não tem nada e esse segundo tempo agora você tem 45 minutos eu acredito Luiz Francisco que o psicológico também fale um pouco nessa hora você toma o gol e num momento como esse que o Santos vive pode bater o pânico pode bater o desespero pode bater cabeça pode bater o desacerto mas como é que se trabalha agora esses 45 minutos e esse fato da bola não entrar também se daria por alguma espécie de nervosismo pelo momento que o Santos vive com certeza com certeza o o time do Santos o time do Santos tem jogadores experientes mas é pesa a responsabilidade de ter que fazer o resultado né pesa a responsabilidade do Santos ter que vencer é fora de casa é o eu tô revendo aqui o gol do juventude o o Ricardo Ricardo Bueno ele subiu sozinho ele subiu sozinho com o Wagner Leonardo atrás dele não poderia dar outra coisa no seu gol mas complementando a tua pergunta o Santos vem e esse segundo tempo se nós não conseguirmos fazer um empate até os seus 10 15 minutos iniciais vai vir aquele desespero da perda do do jogo porque não adianta martelar como o Santos martelou e o prego o entortar no meio da batida vai continuar tendo que trocar o prego então o que eu o que eu vejo Paulo é que o Carilli tem um trabalho árduo no vestiário não deve ser uma conversa muito legal não deve ser algo que que seja aquela história olha tá tudo bem vamos virar mas o Santos tem que vai ter na minha times no gramado na minha concepção futebolística o Santos vai ter que fazer modificações se ele tiver ainda a ambição de vencer o jogo Paulo vai lá Davi vamos lá vai lá Davi vai começar no segundo tempo a saída pertence ao time do Juventude 17 horas 3 minutos a pita o árbitro começa o segundo tempo em Caxias do Sul eu amo você vai pra cima deles só deixa pra morrer começando o segundo tempo o Fabiano o peixe mudou ou não? peixe o mesmo Davi e o Juventude Rogério só de lado pois não estou de lado beleza e já tem falta o Juventude falta lá pelo setor de ponta direita olha o Juventude começando o segundo tempo apertando na cobrança da falta segura peixe vai pelo setor de ponta direita falta pro time do Juventude um minuto de bola rolando o segundo tempo lá vem bola vem bola pra dentro da entrada dentro da grande área ele pro Che pra chegada do Sanches cortar a bola sobra o Juventude tenta Sanches cortou sobrou com o Marinho Marinho pra Sanches deixou na esquerda pro Jamota desceu pro Peixão a fez Jamota carrega rola a bola pra Carlos Sanches lá pelo setor esquerdo dominou fintou limpou rolou pelo meio passou pelo Camacho fica pra Ricardo Bueno que está jogando pra equipe do Santos aliás pro Juventude desce aqui na esquerda equipe do Juventude tenta já houve recuperação Santista Camacho recua a bola solta solta ali pra Velasquez Velasquez toca na frente vale pro jogador Sanches saca do Sanches Sanches pra o jogador que é Wagner Wagner domina pro time do Peixão lá vem o Peixe vem pra ataque o time do Santos lá pelo setor esquerdo vai tocando o time da Vila do Miro dois minutos jogados dois etapa final um a zero pro Juventude aqui vem o time do Peixe vem pra ataque o Santos bola pela ponta direita a bola tocada aqui com o Carlos Sanches Sanches dominou preta uma jogada rola pelo meio com o Emiliano Velasquez Velasquez desceu dois minutos jogados neste segundo tempo um a zero pro time do Juventude o Juventude na frente chegou do Ricardo Bueno no finalzinho da primeira etapa abertura pela direita com o Carlos Sanches Sanches vai lançar lançou pro Pará na direita Pará fez a fita escapou limpou indo Pará contra dois marcadores foi inteligente bateu a bola em cima do jogador do Juventude de pertence de pertence pela liga lateral arremessou manual para a equipe estantista o próprio Pará vem para fazer a cobrança vem para arremessou a bola para dentro da grande área a zaga tirou mal sobrou com o Batistão limpou para lá para cá perdeu voltou a macho tocou para Marinho bateu para o gol bateu travado a bola bateu em cima do William Matheus saiu pela liga de fundo escanteio peixe pela direita Rogério a pressão do Santos bola sobrou para o Batistão depois ele se atrapalhou o passe foi para trás sobrou para o Marinho que avançou e bateu forte na cobertura o William Matheus desiu na zaga escanteio para o Santos pela direita e está caído o jogador do Juventude Davi está caído o William Matheus está sentindo alguma coisa ali com a camisa meia-meia da equipe do Juventude parece que caiu por cima da mão ali está sentindo alguma coisa nos dedos na mão ali escanteio o Peixão capricha Sanches é agora em Peixão por favor lá vem Carlos Sanches partiu para a direita levantou para a boca do gol subiu a defesa corta tiro dali a sobra do Juventude arma o contra-ataque o time da casa desce lá pela direita vem com perigo carregou para o jogador do Juventude que é o da Wanda um fim todo e protocolar pela ponta direita que é pelo Juventude vem com quase 4 minutos lançamento para a área para Ricardo Buen sai João Paulo a sobra tentou por ali o Sorriso bateu em cima da zaga mas o árbitro já marcava impedimento saiu o João Paulo meio esquisito ali o João Paulo socou a bola ela ficou para o Sorriso mas já estava marcado o impedimento em tsunami ainda bem né Davi ainda bem que ele marcou porque o João Paulo saiu todo estranho e ela sobrou ali para o jogador do Juventude que poderia bater para o gol o gol sem ninguém ali o João Paulo tinha saído é é marcado ali o impedimento fiquei na dúvida mas já que foi dado Davi vamos aproveitar e acertar com arbitragem né Davi pois é rapaz é bola que pertence a equipe do Santos aqui atrás o Peixe vem olha a bola toca dar na frente ele para o Camacho o Camacho desceu ali pelo meio tocou para o Batistão chega a zaga cortando cortou de qualquer maneira ali o William Matheus e a falta dura e vem cartão vermelho amarelo vem cartão amarelo para o William Matheus que vai ficar ao pé da vida reclamando falta para o Peixe Rogério ficou na bronca o William Matheus reclamando gritando inconformado com a falta marcada pelo árbitro em cima do Léo Batistão e amarelou para o Camisa 66 da equipe do Juventude o capitão da equipe da Uxa a falta é perigosíssima quem sabe chance do empate no Peixe Davi três jogadores da bola é falta para o Santos é falta muito perigosa para o Peixão bater são jogados cinco cinco minutos nesse segundo tempo do gol à direita do seu rádio goleirão Douglas preocupado já já vai formar sua barreira por enquanto ele está subindo a barreira por enquanto ninguém na verdade na barreira todo mundo cercando o árbitro da partida o senhor Jefferson Ferreira de Moraes Jefferson Ferreira de Moraes o árbitro da partida não me lembro de ter apitado nenhum jogo do Santos pelo menos minha memória ultimamente não anda muito boa né que coisa falta para o Peixão é falta para o Santos bater ficam seis na formação da barreira do Juventude perto da bola Carlos Sanches exigir e G.Mota 1,2,3,4,5 na barreira mais um ali agachado não jogado no chão estirado no chão é falta para o Peixe pode pintar o empate do Santos na cidade de Caxias do Sul falta para o Peixão é frontar a meta do goleiro Douglas capricha Peixe é agora a hora do empate seis segundo tempo Sanches na bola pelo amor de Deus jogou longe do gol eu estou desistindo Rogério se você desistir Davi vai ficar complicado porque a gente não tem o telefone daquele amigo mas o Sanches buscava o Cato super do Pedro estava aberto mas pegou muito embaixo e ela foi embora pela linha de fundo continua a zero Juventude Davi Davi eu desisti mas voltei aqui vem o Juventude vem para ataque desce ali pelo meio cheio da defesa cortando pois não diga lá você falou sobre o árbitro ele tem 34 anos é o sétimo jogo dele na competição não apitou nenhum jogo do Santos o último jogo dele foi Fluminense 2 São Paulo 1 no dia 12 de setembro Davi é o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes árbitro de Goiás sai jogando o time do Peixão a bola tocada ali com o jogador que é Velasquez Velasquez toca bola subiu com o Giamotta abriu aqui na direita para o Bosa Bosa prende a jogada rola a bola de volta com Velasquez Velasquez domina para o time do Santos quase oito minutos neste segundo tempo em placar continua um a zero para o Juventude vem Peixe Sanches Sanches para Marinho na direita lá vem Marinho e cara marcação de volta com Sanches pela direita Sanches vai para a finta escanteio o árbitro marca escanteio jogadores de Juventude muito nervosos muito nervosos amarelou ali para o 34 Victor Mendes Fabio Rogério para longe a bola já tinha saído pela linha de fundo ele deu um bico na bola para longe e recebeu o cartão amarelo escanteio pela direita Sanches da bola vamos lá Peixão oito minutos jogados etapa final um a zero para o Juventude o Peixe corre corre atrás do empate quem sabe agora torcedor do Peixe escanteio Carlos Sanches partiu para a direita levantou para a boca e voltou o Clas de Soco tira o perigo de dentro da grande área completa por ali tira o William Matheus a bola volta volta para o Juventude o Diopa pegaram o Pará olha teve um braço do jogador do Juventude no rosto do Pará o juiz parou marcou a falta do Sorriso no Pará hein Rogério desvencilhar ali do Pará e sobrou uma mão no rosto do lateral Santista que foi ao chão e o Arthur marcou a falta para o Santos ficou só na advertência verbal falta cobrada vem Peixe vai mandar voltar a cobrança do juiz falta para o time do Peixão falta para o Santos nove jogadas o segundo tempo 1x0 para o Juventude Juventude na frente Juventude vencendo o Peixe mais uma vez conhecendo na verdade já está íntimo com a derrota infelizmente o Santos está amiguíssimo né da derrota do empate é complicado faz tempo o Santos está brigado com a vitória pois não Fabiano caso o Santos não ganhe hoje vai ficar dois meses sem vencer em jogos do Brasileirão última vitória dia 1º de agosto Davi é muito tempo para um time grande né não pode acontecer isso rapaz é impressionante situação Santista não sei o que acontece mas um técnico não era saiu o Diniz entrou o Carilli continua a mesma coisa é complicado se fizer aquele com certeza no próximo domingo o torcedor ter que jogar aquele salgruço lá na entrada só assim oh meu Deus do céu que coisa a falta dura vai ser expulso ali o jogador do Juventude o sorriso já tem amarelo não tem não foi a falta só foi a falta naquela oportunidade quem está aí desse lado aí do Fabiano só mesmo tinha sido a falta ali de deixar do braço acabou pegando no Pará não recebeu amarelo e agora sim recebendo amarelo o sorriso camisa 77 da equipe do Juventude que faz mais uma falta agora virou outro esporte ô Luiz Francisco Juventude veio para o segundo tempo só para bater é isso mesmo mudou o esporte ele está assistindo MMA no intervalo só pode ser não pode ser outra coisa porque vieram nós tivemos nós tivemos um cartão amarelo primeiro aos 4 minutos o segundo aos 7 e agora aos 10 minutos o terceiro cartão amarelo olha a gente já viu coisas parecidas no futebol o Juventude não acaba com 11 em campo tomara que o Santos consiga se aproveitar disso com certeza atenção torcedor a bola vai rolando o tempo vai passando e a rádio Guarujá Paulista vai formando campeonato brasileiro Caxias do Sul chegamos a 11 11 minutos deste segundo tempo girando o placar sempre para a palpa serviços automotivos para Brasforma soluções para diversos ambientes Rio Branco Tintas lá do lado com você e também para a revista Auto Aventura estádio Alfredo Jacone a bola rola o placar é esse Santos 0 Juventude Juventude tem 1 gol do Ricardo Bueno Paulo Rogério falando em time grande que não está tão bem aí o Cruzeiro acaba de levar o empate do CSA gol do Yuri 1 a 1 segundo tempo 8 minutos Rádio Guarujá Futebol é na sua rádio Guarujá emissora do grupo Rampaz a rádio no meu coração o Rogério Silveiro Fabiano Cardoso foi liberado o público está parecendo que tem torcida do Juventude claro que não é mas tanto de gente parece até ser torcedor em tsunami Rogério é setor ali reservado a imprensa a diretoria a diretoria e pessoal das duas equipes é aquela coisa complicado bastante gente mesmo pelo que nós vemos né Davi mas nas cadeiras ali principalmente verdade olha a bola solta aqui pro Douglas Douglas domina sai jogando pro time do Santos recolhe a jogada do time do Peixe embora a equipe do Santos lançamento lá pela potência do Santos tentando se defender a bola volta outra vez pro equipe do Peixe aperta o Juventude falta de ataque falta que pertence ao Santos falta pro Peixe no seu campo de defesa o Santos vai sair pro jogo futebol é na sua rádio Guarujá emissora do Grupo Rampazo a rádio do meu coração domingo que vem tem mais hein domingo domingo tem Santos e Fluminense na Vila Belmiro a bola rola 18 e 15 claro a partir desses 7 e 15 começa mais uma super jornada esportiva pra Santos e Fluminense direto no estádio Urbano Caldeira na Vila Belmiro 13 segundo tempo e vem pro jogo Juventude ali pelo meio falta falta cometida pelo Sanches um Esclay tá caindo 10 do Juventude Fabiano Cardoso falta em cima do camisa 10 do Juventude o pessoal reclama ali pede um cartãozinho amarelo ali pro jogador do Santos meu cara Davi Oliveira e as câmeras da TV mostram agora uma cena curiosa o pessoal que fica nas casas próximas ao Jacone tirou aquela telha de cima da casa e tá vendo por dentro da telha Davi que coisa tem aí o 99 no Santos e o 20 também Fabiano Tardelli e Pirani Tardelli e Pirani vem aí pra tentar mudar o panorama já conversando ali com o Carilli ali Carilli mostrando a sua prancheta ali que não é do João Santana é a prancheta do Carilli e lá vem os dois daqui a pouquinho no Santos Davi falta pro Juventude lá vem o Castilho Guilherme Castilho pra cobrança na falta apenas o Marinho na formação da barreira Guilherme Castilho bateu por baixo corta mal a defesa ela tá viva completa por ali tira dele o jogador Santista a bola voltou o Peixe tentou no meio ali rasga de qualquer maneira o Jackson o Jackson colocou a bola pela lateral arremesso manual pra equipe do Santos pela direita do seu campo de defesa vai ser agora não daqui a pouquinho mudança dupla na equipe do Santos já já Diego Tardelli e Gabriel Pirani no time da Vila pra mudar na situação o Peixe o Santos que acontece com você Peixe na esquerda vem o Santos lá vem Felipe Jonathan dominou com as suas chuteiras vermelhas toca a bola pra trás ali pra Camacho Camacho ajeitou preparou olhou pra lá pra cá desceu o time do Santos abre aqui pela direita com o jogador que é o jogador do time do Santos aqui é o Bosa daí pra Velasquez Velasquez toca na frente ele pra Giamota Giamato dominou pelo time do Santos fez o giro e o escapou da marcação abre de volta aqui na direita pra Danilo Bosa Bosa desceu pro Peixão lá vem o Bosa deu a parar parar recua a bola chegou no Velasquez Velasquez recebe domina deu a Wagner Wagner recebe lá pela meia esquerda olha o Peixão chegando com 15 minutos deixou o segundo tempo Velasquez tocou pra Giamota Giamota de três dedos lançou pro Pará chegou a defesa vem o Sorriso jogando recuado na sequência ele recua ele tá lá atrás e acabou recuando ainda mais mais pro jogador do Juventude que tirou mandou a bola pela lateral agora sim troca troca no Santos e vai saindo Danilo Bosa 22 para a entrada do Tardelli 99 é e vai entrando Pirani camisa 20 eu só não consegui enxergar quem saiu meu caro Davi Oliveira não foi o Pará porque ele vai cobrar agora tiro lateral já te informo quem saiu pra entrada do Pirani olha a bola recuada com o Pará para a dormida deixou pra Marinho escapou Marinho bola muito forte tentou ali colocar na frente campo curto foi pra fora só tiro de meta que pertence a equipe do Juventude pois não Giamota deu lugar então para a entrada do Pará então Danilo Bosa 22 saiu entrou 99 Tardelli e saiu 41 Giamota entrou 20 Pirani e aí Luiz gostou das mudanças Davi é mais uma experiência que o Carinho está fazendo ele tirou um zagueiro nós estamos jogando um 3-5-2 vamos ver qual a configuração que ele vai fazer agora ele vai recuar o Pará deve recuar o Felipe Jonathan o Pirani vai fazer a armação e o Tardelli vai fazer algum estrago lá na frente porque o Tardelli não tem mais idade para fazer uma ala à esquerda e correr até ao ataque então que eu vejo de configuração que o Santos vai jogar vai sair vai recuar o Pará vai colocar o Pará na lateral mas uns 5 minutinhos para nós vermos como é que se ajeita o Santos aí Davi e vem o time do Juventude a bola cruzada na área afasta tira da linha de qualquer maneira chegou rasgando Velasquez a bola vai ficar para o time do Juventude lá pela direita aperta a marcação o time do Santos bate rebate danado ela não saiu continua em campo vem o Juventude lá pela ponta direita ela sobrou pelo meio olha o Juventude chegando a bola tocada dominou o Ricardo o Bueno girou o Lipo bateu desvia a bola no jogador o Santista no Pará e vai para fora escanteio escanteio Juventude tentando o segundo gol hein ô Fabiano é vai para cima vai tentando ali é e na verdade o que o Luiz falou vai ficar uma linha de quatro né vai recuar os dois laterais dois alas para as laterais e vai arrumar o meio campo ali num 4-3-3 vamos ver aí em campo como é que está configurado nisso o Juventude vem na bola vem ali o atleta me parecendo ali o jogador o Michel é para a cobrança daqui a pouco tem mudança também no Juventude escanteio para o time da casa escanteio para o Juventude lá vem cruzamento bola fechada o desvio de cabeça gol de Dauan para o Juventude na cobrança na cobrança de escanteio Guilherme Castilho fez o cruzamento bola fechada para dentro da pequena área o toque de cabeça do Dauan Dauan de cabeça joga no campo esquerdo do João Paulo que nada pode fazer o Juventude amplia o placar no estádio Alfredo Jacone em Caxias do Sul Dauan 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 camisa 78 eram jogados 18 minutos nesse segundo tempo o Juventude amplia o placar no estádio Alfredo Jacone em Caxias do Sul dois para o Juventude zero para o Santos detalhe seu Fabiano é a bola alçada aérea na defesa Santista é este problema há muito tempo foi na primeira etapa no gol que aconteceu e agora de novo bola parada escanteio Guilherme Castilho cruzou na cabeça do Dauan que faz seu primeiro gol com a camisa do Juventude no Brasileirão dois a zero agora Davi agora fica mais difícil Santos correr atrás mas ainda dá Davi se zero a zero estava difícil agora com dois a zero meu Deus Luiz Francisco Juventude dois a zero Davi e o gol foi em cima de novo do Wagner Leonardo de novo o Dauan subiu sozinho e ele marcando por trás do jogador vai tomar a defesa já não é segura nós já sabemos da dificuldade que nós temos com as bolas alçadas pelo time adversário na defesa do Santos marcou errado vai tomar de novo não tem jeito e o Santos se marcar vai sair olha vai ficar feio o negócio lá o Alfredo Jacone eu não sei o que vai ser a semana do Santos para domingo que vem contra o Fluminense não sei o que vai acontecer Davi o Santos chega a semana toda para treinar brincadeira impressionante não dá para entender o que acontece com o Santos o momento do Santos o Santos teve uma semana para treinar contra o Cuiabá não mostrou melhoras quer dizer até jogou bem o primeiro tempo nós falávamos isso mas acabou perdendo o jogo inclusive com a demissão do Diniz e agora uma semana e mais uma vez o Santos começa bem e aí mostra esse futebol com mais uma derrota aí fica complicado né Davi mudou diga Rogério com a camisa 10 foi embora para a entrada de Capixaba número 7 Capixaba 7 na vaga de Westley camisa 10 no jogo e tem mais um escanteio do time do Juventude outra vez lá vem o Guilherme Castilho para fazer a cobrança 22 minutos jogados deixou o segundo tempo 2 a 0 para o Juventude olha o escanteio quem sabe o terceiro meu Deus cruzamento bola na segunda trave o toque para trás a chance do gol João Paulo pega firme o Juventude ganha todas na área do Santos hein Fabiano é é o Juventude quem jogar contra o Santos ultimamente é tá dificilmente não é um bom tempo já né e eles brincaram ali a bola foi no segundo pau ainda fizeram jogada ensaiada de cabeça ainda é toque de cabeça ainda é tá complicado ainda bem que foi em cima do João Paulo o João Paulo estava esperto meu caro Davi Oliveira 2 a 0 é difícil até falar para o torcedor Santista o nosso sentimento que está acontecendo em campo Davi vem para o jogo o Santos lá vem o peixe Felipe Jonata tocou para trás para Carlos Santos o Santos lançou a bola para dentro da grande área subiu cortando de cabeça aqui o Capixaba a bola sobra com o Diego Tardelli Tardelli dominou para o Santos recua a bola vai chegar aqui no Camacho dominou para o Peixão recua a jogada Wagner né Wagner dominou ajeitou preparou tocou na ponta direita a bola solta aqui para o Pará para recebe domina volta a bola o time do Peixe vai tocando olha a bola solta aqui para o Marinho dominou Marinho encara a marcação Marinho pintou limpou bola recua vai dar outra vez aqui com o jogador Santista que é o Velasquez cruzou na área corta a zaga tira o perigo da ponta do gol está jogando errado Juventude recupera Pirani Pirani para Felipe Jonata Felipe Jonata domina para o Santos rolou pelo meio com Velasquez Velasquez para Tardelli digo Tardelli domina para o Peixe vai para a Fintes escapou limpou Tardelli tocou para Batistão recua a bola chegou aqui atrás para Velasquez ajeitou para o Pará para a domina para o time do Santos lá vem Pará toca lá do outro lado para Wagner todo o Peixe no ataque está fechado agora o time do Juventude lá vem Wagner lá pelo lado esquerdo do campo Wagner prendeu limpou rolou pelo meio com Velasquez Velasquez domina abriu na direita a bola solta aqui com o Marinho dominou o Marinho encarou a marcação chegou para o fundo vai cruzar levantou bola desviada passa na boca do gol sobra lá do outro lado para o Juventude hein diga Paulo Rogério o gol é do Bragantino o Bragantino diminui no Maracanã o gol do Elinho 2x1 para o Fluminense para cima do Bragantino nos outros jogos olha só o que acontece o CSA vira para cima do Cruzeiro gol do Yuri Castilho Yuri, Yuri Castilho 2 para o CSA 1 para o Cruzeiro e o jogo é em Minas Davi olha o Ju Santos chegando olha o Pará abriu aqui na ponta direita vem Marinho de novo dominou Marinho Finto limpou chegou na linha de fundo vai cruzar cruzou na boca do gol desvia a zaga corta a zaga a bola sobra com o Camacho bateu para o gol explodiu na zaga pediu o toque de mão o árbitro manda seguir o Juventude sai jogando a bola com o Ricardo Bueno falta Santos recupera não marcou marcou nada o juiz segue o jogo vem o Peixe vem pela direita vem Marinho dominando para o time do Santos recuada a bola para Pará para a volta a bola para Marinho pela direita recebe livre Marinho cruzou forte na boca do gol Zupio Tardelli Sanches cabeceou para fora a direita do gol longe do gol o Rogério do Marinho muito forte é verdade mas o Sanches cabeceou livre mas bola foi forte demais ele cabeceou a direita do goleiro Douglas que cai agora vai ganhar todo o tempo do mundo não foi nada mas ele está lá caindo enrolando departamento médico vai ser chamado ele falou que vai acrescentar a perna esquerda ali abaixo da panturrilha o Douglas não foi nada ele estava sozinho no lance caiu e como tem a prerrogativa de ser o único atleta em campo que pode ser atendido com a partida parada ele vai usar desse artifício a verdade é que falta aproximação falta uma tabela rápida falta profundidade nesse time o jogador toca a bola e o outro deixa ele sozinho e não tem ninguém para ajudar para fazer uma tabela 1-2 uma passagem uma ultrapassagem enfim e aí cruzamento para a área está difícil o Santos queria pouco é muito previsível a jogada das ofensivas do Santos precisa mudar é fogo né 26 em Rio Branco Tintas Tintas Automotivas Residenciais e Permeabilizantes toda linha de complementos tanto para sua casa quanto para sua oficina telefone 35765252 ou pelo WhatsApp 997226097 Rio Branco Tintas lado a lado com você AM 4 já Diego Tardelli domina para o time do Santos esse é o Piramil tocou para Pirani Pirani vai para a fita escapou da marcação Pirani foi para o chão é falta tem pressa o Peixos dá vantagem olha o Diego Tardelli desceu para o time da Vila recolheu Tardelli tentou o passo errou a bola sobrou para o Peixos sobra com Camacho dominou Camacho rolou para Pirani Pirani pintou limpou tocou para o Batistão na entrada na área fez a fita escapou limpou abriu pela direita com Marinho na entrada na área Marinho rolou para o Pará vai tocar tocou para trás Tardelli bateu o Seixas bateu para fora minha mãezinha do céu tiro de meta Rogério ela saiu a triangulação aproximação dos atletas tabela rápida cruzamento para trás o Seixas chegou batendo de trás mas levou azar ela pegou ali na rede pelo lado de fora e o goleiro Douglas estava na bola está caído agora o jogador do Juventude partida paralisada mas é isso não sou comentarista até me desculpe o Luiz Francisco mas a gente precisa ver mais esse tipo de jogada esse tipo de atitude dos atletas do Santos isso treinador nenhum pode fazer porque o treinador não joga ele pode orientar passar as instruções pedir mas se os atletas não executarem em campo fica difícil e agora vemos um pouquinho algo diferente e acho que o Santos precisa fazer mais jogada clima esquentou no gramado ali o Sanches com um jogador do Juventude discutindo dedo em riste ali jogador não gostou de algum lance ali do Sanches que o Sanches falou ali alguma coisa agora o Sanches chega na arbitragem clima esquentou ali empurra empurra vamos ver se vai ter cartão amarelo o que vai acontecer ali Davi muito bem 28 minutos jogado segura o tempo é bola que pertence a equipe dos Juventude na cobrança de tiro de meta estamos com 28 minutos deste seguro tempo 28 etapa complementar placar de 2 a 0 para o Juventude o Juventude fez o primeiro com o Ricardo Bueno no finalzinho da primeira etapa e o Dauan fez o segundo gol do Juventude ambos de cabeça dois gols de cabeça dois gols com a Zaga Santista batendo cabeça o IPR só para informar o Bahia segue perdendo para o Internacional por 1 a 0 então nesse momento o Santos não está na zona do rebaixamento para o Santos entrar na zona do rebaixamento o Grêmio tem que vencer o Atlético Paranaense só tem um problema o Grêmio hoje tem 3 jogos a menos o Grêmio vai fazer o seu jogo de hoje e fica com 2 jogos a menos quer dizer o Grêmio pode vencer e ainda tem 2 jogos para se afastar da eventual zona do rebaixamento a vida do Santos está cada dia mais difícil mas eu sigo o Santos é incaível é mas rapaz o tempo está passando já estamos na 22ª rodada a gente espera uma reação do Santos desde do começo do primeiro turno não acontece nessa reação meu Deus do céu 2 a 0 para o Juventude o Santos jogando melhor na primeira etapa dominou chutou não entrava a bola ia para fora mas o Juventude no estimulante da primeira etapa foi para a rede e nesse segundo tempo já fez o segundo gol já estamos com 30 minutos deste segundo tempo e hoje não vai ser o dia infelizmente o Santos não vai vencer só se acontecer um milagre o Santos for lá para cima e virar o jogo 15 minutos o Santos tem que virar para 3 a 2 é situação complicada cada dia mais complicada do Santos a zona do rebaixamento muito próxima atenção torcedor Santista a zona do rebaixamento muito próxima pois não Paulo Rogério enquanto isso a torcida do Ibis lá de Pernambuco está protestando porque o time é líder invicto da série A2 do campeonato pernambucano líder invicto o Ibis é foi considerado o pior time do mundo né e está liderando o campeonato pernambucano lá de Pernambuco é isso isso é lá de Pernambuco está liderando a série A2 que beleza olha o Peixe olha o Tartelli tocando para o Pará para a dúvida aqui pela ponta direita fez o giro limpo e escapa lá uma cação tocou para trás lançamento lá para o Sanches tocou de cabeça voltou para ele de novo para Tartelli bateu para o gol defendeu o Douglas não é possível não sai o gol não é possível tem alguma coisa ali tem alguma coisa pelo amor de Deus sal grosso gente sal grosso bola solta ali para o Pirani pintou ali em ponta na área Pirani foi para o fundo quem sabe agora Pirani a bola foi pela linha de fundo é só tiro de meta ô Rogério não tem jeito hein comprar um caminhão de sal grosso Rogério de sal grosso ali porque está difícil o chute ali do Tartelli bateu no rosto do goleiro Douglas na sequência a bola foi para a linha de fundo olha Davi tem que acontecer para o Santos ganhar hoje o que ninguém esperava que aconteceria no GP de sócio hoje né o Lando Norris vencendo e o Hamilton tentando mas não não sairia ele mesmo disse que ia ser difícil ultrapassar né e aí de repente a chuva mudou tudo de repente não que chova mas deu 5 minutos para o Santos e ele consiga fazer 3 gols vai mudar o peixe Fabiano isso vai mudar já está entrando ali vai sair o Sanches 7 para a entrada do camisa 30 Lucas Braga e entrou me pareceu ali o Moraes 42 para a saída do jogador 3 Felipe Jonathan e agora vai saindo ali o Sanches então são essas alterações aí no Santos pode até melhor falar o Luiz Francisco Sanches saindo Lucas Braga entrando e o Pará vai ficar como capitão da equipe né e também entrou ali me pareceu o Moraes e a saída do Felipe Jonathan pelo que eu vi é meu caro Davi Oliveira e tem jogador do Juventude na Maca Móvel Rogério está saindo ali jogador do Juventude não consigo identificá-lo aquele lance anterior ele caiu o ato de sequência né e aí depois que a bola saiu pela linha de fundo ele paralisou e vai entrar o Chico hein Chico que é brasileiro tem nacionalidade sul-coreana também naturalizar tem a naturalização tem a roupa nacionalização paraguaia né porque o pai dele é paraguaio ele é natural de Cascavel no Paraná e o Chico Chico Kim vai entrar já já com a camisa 23 na equipe do Juventude é rapaz vamos ver 33 minutos e vem o time do Santos o Juventude recuperou desceu pela esquerda tentou para que o jogador queira o capixaba a bola sobrou com o Chico na sua primeira participação cruzou direto a bola passou sobrou lá do outro lado chegou ali para o jogador Guilherme Castilho tocou para trás Juventude aperta recebe Jadson Jadson dublou para o time de Caxias tocou na frente ele buscou o jogador do Juventude ela sobrou ali pelo meio com o Chico ajeitou o Chico bateu para o gol bateu na zaga explodiu na marcação sobra com o Lucas Braga lá pelo setor de ponta esquerda para a equipe do Santos tocou na frente ali para o Moraes Moraes recebe domina Moraes quase perdeu ele levou carregou tocou pelo meio a bola solta ali para o outro sabe colocar o Velasquez atenção olha o lançamento a bola aqui na direita para o Marinho foi para fora o lateral é do Juventude oi Fabiano o torcedor do Santos lembra bem do Chico infelizmente o Chico que ano passado pelo Atlético Goianiense fez um golaço na Vila você lembra 1 a 0 Atlético Goianiense gol do Chico lembro é rapaz eu lembro que coisa 34 minutos deixou o segundo tempo e aí Luiz Francisco gostou da entrada do Moraes do jogo aliás do Moraes e do Lucas Braga ou Luiz olha eu vou pedir uma gentileza a você vou pedir licença e vou deixar para Rogério Silvério fazer o comentário porque ele foi muito bem eu vou assistir outra coisa aqui e depois eu volto amanhã no Radar Esportivo pode ser? pode Luiz sai o sorriso não foi Rogério? o que? 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 antes da informação diga lá Rogério o sorriso com a 77 para a entrada do Chico 23 e a falta para o Santos diga lá Luiz Francisco Davi Davi desculpa a brincadeira mas é sempre gostoso a gente poder não vai mudar nada do Santos a entrada do Lucas Braga do Moraes não vai mudar absolutamente nada o Santos é um time abastido está tentando de qualquer forma fazer um gol mas o Santos não vai sair desse resultado infelizmente porque as substituições não vão trazer neste momento nenhuma alteração ao que o Juventude já conseguiu contra o Santos olha a falta para o Santos Pirani levantou na boca do gol subiu de cabeça a zaga do Ludo do Juventude cortando tirando o perigo da área a bola sobra para o time do Juventude tentando armar o contra-ataque desceu pela esquerda desce o Juventude arrancou por aqui o jogador Capixaba Capixaba leva carrega vai embora escapou ganhou olha o Capixaba cruzou na área sobe corta Moraes a bola voltou tentou para o jogador do Juventude Chico abriu na esquerda para o Capixaba Capixaba pintou limpou olhou cruzou na boca do gol tira Moraes tirou para o time do Santos quase o Juventude foi para a rede a informação diga ao APR pelo menos uma boa notícia por enquanto o Inter faz 2x0 para cima do Bahia gol do Rodrigo Dourado portanto 2x0 para o Inter então o Bahia já não é mais uma ameaça e Gabriel Teixeira marca o terceiro do Fluminense Fluminense 3x1 para cima do Red Bull o Bragantino Davi abre na ponta esquerda para o Lucas Braga Lucas Braga domina encarou a marcação lá vem Lucas Braga prendeu limpou vai tocar tocou para trás para a chegada do Camacho era o Wagner agora sim Camacho Camacho domina toca a bola para a chegada do Velasquez Velasquez pintou escapou tocou para o Tardelli tentou a tabelinha vai sobrar com o Marinho Marinho pintou limpou Marinho bateu para o gol e espalma Douglas manda a bola para o ali de fundo escanteio Rogério Tardelli Batistão Marinho finalização de pé esquerdo Marinho tapeia do Douglas escanteio para a direita Marinho cobra o Santos tentando o primeiro gol 38 o segundo tempo escanteio lá vem Marinho partiu Marinho levantou o que como diz o outro Rogério o que que eu vou dizer lá em casa meu Deus do céu Rogério o que que vai dizer lá em casa não sei melhor não dizer nada né Davi e olha o Bahia vai perdendo não sei quem lá precisa ganhar e tal mas vamos torcer para os outros até quando né se o Santos não faz a parte dele se o Santos também faz a parte dele oi Paulo Rogério pois é o gol do Fluminense ao que consta é isso o gol do Fluminense anulado entrou olha o Juventude chegando a chance do terceiro gol gol do Juventude do Juventude Guilherme Castilho camisa 99 agora Juventude faz o terceiro gol no estádio Alfredo Jacone Guilherme Castilho camisa 99 agora Juventude 3 Santos 0 ou ou Fabiano é difícil mas o Juventude no contra-ataque é acertou ali e acabou deixando a defesa que estava toda desarrumada ali mais desarrumada ainda ao tocar para o Guilherme Castilho Capixá baixou o Castilho e o Castilho sem chances para o João Paulo fuzilou colocando nas redes 3 a 0 Davi olha tá complicado tá difícil hein Davi tá muito difícil hoje para o Santos Davi hoje amanhã e sempre infelizmente o Santos não tem uma luz no fim do túnel não rapaz infelizmente o Santos infelizmente esse ano vai brigar para não cair como brigou no Paulistão infelizmente ah meu Deus do céu e atenção Brasil a bola vai rolando o tempo vai passando e a rádio Guarujá vai formando o Brasil o Brasil o Caixas do Sul chegamos a 40 minutos a etapa final girando o placar sempre para a Bauba serviços automativos Brasforma soluções para diversos ambientes Rio Branco Tintas lado a lado com você e revista autoaventura estádio Alfredo Jacone a bola rola o placar é esse 0 Juventude 3 eu vou repetir Juventude 3 Santos 0 olha o peixe chegando cruzamento linha de fundo oh meu Deus do céu oh Paulo Rogério e eu esperei a confirmação do gol do Fluminense confirmou e depois o VAR anulou portanto 2 a 1 não 3 2 a 1 para o Fluminense para cima do Bragantino o Inter vai vencendo o Bahia por 2 a 0 na Série B Cruzeiro levou a virada vai perdendo por 2 a 1 para o CSA em Minas Gerais vem aí 3 mudanças no Juventude já já o Rogério Silveira vai trazer a informação das mudanças do time da casa do Caxias do time do Juventude de Caxias que vai metendo 3 a 0 para cima do Santos 3 a 0 sem dó e sem piedade Santos dentro nem um golzinho de honra tem a capacidade de fazer vai ver o Lucas Braga tocou na frente ele para a Tardelli chega a defenda cortando Tardelli insiste briga, ganha tenta o passe acabou errando recupera o Juventude bola com o Jackson o Jackson recebe domina, prende vai tentar o lançamento a bola voltou falta falta para o Juventude é bola para o time de Caxias bater no campo de defesa com 42 minutos vem aí o 5,19 e o 53 Rogério o 5 é o quem é o glorioso camisa 5 que beleza é o Ricardinho o Ricardinho o 19 é o Robertson e quem é outro meu cara é o Didi com a camisa 53 vamos ver quem entrou na vaga de quem já já eu confio exatamente quem entrou na vaga de quem está saindo o Ricardo Bueno também autor de um dos gols entrou o Robertson 19 e também vem aí indo embora o Castilho Castilho camisa 99 Guilherme Castilho foi embora para a entrada do opa vamos 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 passar limpo né meu cara são três alterações e a placa não mostrou quem estava entrando no lugar do quem já já eu vou informar com exatidão meu cara Davi beleza beleza Rogério vem o Santos 43 minutos faltando dois para terminar embora o time do Peixão é parar que do Bira toca lá pela ponta esquerda olha a bola solta ali na frente tentou o time da Vila vem Pirani Pirani recolhe Pirani tocou lá pela esquerda com o Moraes Moraes rolou para Lucas Braga lá pelo setor esquerdo Lucas Braga pintou limpou voltou para o Moraes Moraes olhou vai tentar a finta Moraes vai cruzar cruzou na área sobe a zaga tira o perigo da boca do gol sequência do time do Juventude aperta o Santos ganha por ali o Wagner vai começar tudo de novo o Peixe foi o Vitor Mendes que saiu né Rogério Guilherme Castilho 99 para a entrada de Ricardinho camisa 5 Ricardinho 5 no lugar do Guilherme Castilho a outra alteração o Ricardo Bueno foi embora para a entrada do Robertson com a 19 Ricardo Bueno 9 para a entrada do Robertson 19 e o Didi entrou no lugar do Vitor Mendes camisa 66 o Didi tem a camisa 34 né o filho da Vitor Mendes saiu com a 34 e veio o Peixe lá pela esquerda Lucas Braga dominou ajeitou preparou Fintone para a marcação chegou por baixo chega bem Ricardinho mandou a bola pela linha lateral arremessou manual para a equipe do Peixe lateral pelo time do Santos Lucas Braga remessou ela chega ali no jogador Santista que é Moraes Moraes dominou ajeitou preparou devolveu para Lucas Braga pela esquerda encarou a marcação mais uma finta do Lucas Braga sobrou com o Moraes cruzou na área tira a defesa do time do Juventude a sobra do Pará para o Domingo para o time do Santos recolhe Pará Pará toca a bola pelo Binho chega ali no Wagner 45 tempo regulamentar esgotado olha a bola solta ali para o Moraes Moraes Domingo fez a finta escapou tocou para trás ali para chegar do Camacho Camacho do Binho para o time do Santos Camacho tocou para Tardelli passei errado tira a defesa a sobra do Santos é do Pirani Pirani pintou limpou bateu travado a sobra do Peixe sai Douglas o gol e defende tranquilo goleirão para defender 45 ainda não subiu a placa com o tempo que é crescimo já estamos com 45 minutos e meio deste segundo tempo placar de 3 a 0 para o Juventude eu repito Juventude 3 a 0 para cima do Santos 3 a 0 para o Peixe é brincadeira não estou brincando é pura verdade infelizmente o Santos derrotaram de novo e sem marcar gols lá vem o Tardelli tentando um golzinho o Santos vem Tardelli cruzou o rasteiro o Marinho dominou pintou limpou bateu para o gol a bola desliga no zagueiro e vai para fora escanteio para o Peixe Rogério o Santos que tenta o primeiro gol tenta o golzinho de honra nessa altura da partida escanteio lá pelo lado esquerdo se segura o Juventude 46 minutos este segundo tempo tem escanteio o Santos toma distância o Peixe lá pela esquerda lá vem Pirani 46 etapa final o Gabriel Pirani vem para a bola pé direito levantou para a boca do gol sobrou com o Tardelli a chance do gol do Santos Douglas defendeu insiste volta a bola para Tardelli Tardelli tentou o passe acabou errando fica a bola para o time do Juventude tenta armar o contra-ataque olha o perigo olha o quarto gol pintando do Juventude rapaz desceu pelo meio Chico tocou na frente bola forte lá para o jogador Robertson Robertson chegou do Beruja perdeu o ângulo do Robertson pintou limpou cruzou para trás tira para cortou já pensou sair-se o quarto gol do Juventude hein brincadeira a joga no time do Santos lá atrás em Camacho descendo para o Peixão 47 vamos até 50 faltando mais 3 minutinhos para terminar o jogo lá vem o time do Santos bola soltada para Tardelli Tardelli dominou prendeu a jogada vai tocar para Marinho Marinho recebe passou Tardelli pedido Marinho vai levando sozinho rolou para Batistão a defesa tirou na sequência a bola fica para o time do Juventude o Santos nervoso demais em campo o Santos está aguentando mais um golzinho fazer ô rapaz do céu nem um golzinho sequer um golzinho um golzinho de qualquer jeito né a bola não entra de jeito nenhum 47 quase 48 o Juventude goleando até para uns 3 a 0 a goleada né 3 a 0 para o Juventude fora o show no segundo tempo o Santos até jogou bem na primeira etapa mas não conseguiu colocar na rede e o Juventude no segundo tempo na verdade fez um primeiro gol no primeiro tempo e no segundo tempo acabou fazendo os dois gols 3 a 0 o Juventude vence 48 faltando dois faltando dois minutos para terminar mais uma vergonha santista nesse brasileirão bola solta ali para Moraes Moraes desceu para o time do Peixão carrega lá pela ponta esquerda vai Santos vai para o ataque o Santos pelo menos o Dion em Santos vem o Lucas Braga Lucas Braga fez a finta escapou da marcação tocou a bola para o Pará dominou o Pará ajeitou o Pará rolou aqui na direita com o Marinho Marinho olhou vai fazer a finta Marinho clareou ajeitou preparou aí do Marinho recua a bola chegou aqui atrás para Camacho Camacho lança lá na esquerda lançamento lá para o Pirani domina no peito coloca no chão lá vem Pirani encara a marcação ali do jogador do Juventude cruzou na área corta a zaga tira dali o William Matheus a bola sobra aqui na direita com o Marinho o Santos insiste aperta o time no Peixão tentando descontar lá vem Marinho tenta o cruzamento a bola cai na entrada na pequena área sobe a zaga tira de qualquer maneira volta para o Juventude bater no campo de defesa 3 a 0 para o Juventude em situação complicada do Carilli terceiro jogo né sequer fez um gol um golzinho sequer nenhum golzinho em Fabinho nenhum nenhum anulado né é o quarto jogo Davi quarto jogo com o Carilli a piorar a situação é porque o último gol foi com o Diniz ainda contra o Cuiabá depois que chegou o Carilli nenhum gol o Santos fez brincadeira né rapaz lá vem o Peixe tentando fazer o golzinho em Lucas Braga desceu Lucas Braga clareou passou Moraes bola rolada para ele para Moraes cruzou na área Tardelli ajeitou e a defesa já cortou a sobra do Santos é do Camacho olha o Pirani fazendo a finta subiu cortando ali o Ricardinho a bola sobra com o Pirani perde na sequência recupera o Juventude vem puxando contra-ataque o Juventude será que dá tempo para o último ataque vem com o Chico lá pela direita Chico desce Chico prende recolhe prendeu limpou o árbitro olha para o cronômetro chega fim de papo acabou o jogo em Caxias para não aumentar ainda mais a vergonha do Santos o árbitro terminou Santos 0 Juventude fez 3 3 para o Juventude 0 para o Santos o Santos só envergonhando o seu torcedor Fabiano Cardoso e Rogério Silvério é meu caro Davi Oliveira quarto jogo de Fábio Carilli no comando do Santos e no dia do seu aniversário um presente indigesto para o torcedor Santista 3 a 0 é uma goleada é na Serra Gaúcha Santos não faz gol e ainda consegue levar 3 do Juventude que estava aí na parte baixa da tabela agora é esperar contra o Fluminense que vem bem está vencendo como disse o Paulo Rogério que pode informar daqui a pouco quando acabar o jogo no Rio de Janeiro vai vencendo o bom time do Red Bull Bragantino a gente olha para a tabela fica até complicado de fazer qualquer análise mas o Santos não vem mostrando um bom futebol não vem mostrando nem no ataque nem na defesa então fica muito complicado jogar assim mais uma derrota o Santos vai fazer aí dois meses sem vencer porque o próximo jogo é dia 3 contra o Fluminense e o Santos venceu a última no dia 1º de agosto então o Santos vai ficar aí com dois meses e dois dias sem saber o que é vencer no brasileiro é torcedor Santista de cabeça cheia e o do Juventude meu caro Rogério Silveiro foi aliviado porque consegue a vitória vai somar 3 pontos vai chegar a 26 pontos ganhos depois o PR vai passar a situação e vamos ver se o Juventude sai momentaneamente da zona do rebaixamento o fato é que somou mais 3 pontos foi a 26 e aí empurrou o Santos para baixo o Santos permanece com os 24 e aí está ali flertando com a zona do rebaixamento do time do Peixe junto com o próprio América Mineiro e também claro o Juventude e também o Atlético Goianiense que tem dois pontos a mais que o Santos Juventude volta a jogar no próximo final de semana no próximo domingo vai ao Allianz Parque enfrentar o Palmeiras às 18h15 próximo jogo da equipe de Caxias do Sul no Campeonato Brasileiro meu caro Davi Oliver Davi Oi PR olha só o Caio Jorge jogador que foi do Santos está hoje na Juventus de Turim acabou de colocar no Twitter verdade o problema era o atacante mesmo ainda tira uma com o Santos Futebol Clube o Caio Jorge hoje na Juventus de Turim que coisa que situação do Santos acertei o placar só errei para quem o lado falei 3x0 para o Santos mas a gente fala porque a gente torce para o tipo do Santos acredito no Peixe mas a situação é terrível da equipe do Santos e a zona do rebaixamento que até pouco tempo está um pouco distante o Santos está ali perto do meio da tabela vai se aproximando e se o Santos entrar nessa zona de rebaixamento vai ser muito difícil de sair 5h57 5h00 da tarde 57 minutos Fabiano Cardoso um grande abraço para você e até o próximo domingo tsunami grande abraço Davi Oliveira Luiz Francisco Rogério Silvério Paulo Rogério que vai comandar brilhantemente aí recebendo os whatsapps as mensagens dos torcedores santistas no prorrogação acredito que ninguém venceu o prêmio de hoje olha complicado e também a Emerson Nascimento que comandou brilhantemente os botões mágicos da Guarujá eu volto na sexta-feira com o radar esportivo tomara com notícias melhores dos treinamentos do Santos no radar esportivo e no domingo para esta grande transmissão de Santos e Fluminense que o Santos consiga aí se reerguer na competição como diz Luiz Francisco a Fênix que renasce das cinzas um grande abraço a todos até a próxima valeu tchau fui tchau meu caro Fabiano Cardoso repórter de tsunami Rogério Silveira repórter romântico um grande abraço e até o outro domingo Rogério um abraço a você meu caro Davi Oliveira Paulo Rogério Luiz Francisco Emerson Nascimento Fabiano Cardoso um abraço aos torcedores que estão de cabeça quente mas protestar sim sem violência não adianta quebrar caos de jogador agredir jogador pichar muro de estádio violência não resolve nada vamos protestar sim mas pacificamente porque o torcedor tem direito sim de protestar pacificamente não com violência o momento é ruim é verdade cabe o protesto mas pacífico sem violência um abraço a todos cabeça no lugar um ótimo final de domingo uma excelente semana a todos até o próximo jogo na próxima jornada esportiva mas estaremos no raciocínio ao longo da semana com os clubes da capital um abraço a todos fiquem com Deus tchau tchau meu caro Rogério Silveiro às 17 horas 59 minutos vou passar o comando para o nosso Paulo Rogério o plantão esportivo mais bem informado no rádio em Tura Baixada vem aí mais um prorrogação falando muito mais dessa derrota do Santos dessa situação terrível do peixe no campeonato brasileiro do Santos que ocupa uma posição acima ali na zona do rebaixamento que coisa hein perto demais da zona do degola o time do Santos Futebol Clube e eu volto no próximo domingo a partir das 17h15 tem aquecimento na sequência jornada esportiva para Santos e Fluminense direto do estádio Urbano Caldeira na vila mais famosa do mundo tá certo? um grande abraço a todos um ótimo finalzinho de domingo e até o próximo domingo outro domingo se Deus quiser obrigado Deus boa noite Brasil fiquem agora com o Prorrogação tchau a bola parou de rolar mas a equipe do capitão Paulo Alberto continua no ar prorrogando a sua jornada Prorrogação a partir de agora entrevista comentário o melhor encanto o melhor encanto Prorrogação os gols da partida os números do jogo um show de resultados Prorrogação o que acontece de melhor no Brasil e no mundo no esporte porque você é um ouvinte privilegiado você é o ouvinte mais bem informado de toda a Baixada Santista Prorrogação Paulo Rogério os números eles são exatos e são cruéis e se nós jornalistas entendêssemos de números não seremos jornalistas a não ser aqueles que vão militar na área econômica fora isso jornalista de um modo geral é um sujeito de humanas é um cara que não consegue entender porque que a fórmula de Bhaskara é delta igual a b ao quadrado menos 4ac e nem porque velocidade é V mais V zero T mais A T ao quadrado sobre 2 enfim nós somos de humanas mas os números estão aí fazem parte da cultura e são suficientemente cruéis os números hoje mostram o Santos com 24 pontos em 22 jogos é uma média de um pouco mais de um ponto por jogo nesses 22 jogos são 20 gols marcados já quase dois meses aí que não que não consegue uma vitória o saldo é negativo de 8 o saldo tá mais negativo do que o de muita gente neste momento são 18 horas e 2 minutos o Santos não está na zona do rebaixamento oficialmente porque o Bahia foi derrotado pelo Internacional 2 a 0 mas o Santos pode entrar na zona do rebaixamento daqui a uns 15 minutos daqui a 13 minutos começa Atlético Paranaense Grêmio na Arena da Baixada em Curitiba se o Grêmio fizer 1 a 0 um minuto de jogo a vitória parcial já coloca o Santos na zona do rebaixamento uma vitória de fato do Grêmio no final da partida coloca o Santos na zona do rebaixamento o Grêmio jogando hoje vai a 20 jogos o Santos tem 22 então o Grêmio tem a possibilidade de conseguir mais 6 pontos e o adversário do Santos no dia 10 de outubro no jogo que foi das 6h15 para as 4h da tarde é o Grêmio a briga do Santos começa a ser e já começa não a briga já é não com a Chapecoense porque a Chapecoense tem 10 pontos 10 pontos uma vitória Chapecoense está a 7 pontos do esporte que é o penúltimo Chapecoense está a 13 pontos do Bahia que é o primeiro na zona do rebaixamento e está a 14 pontos do Santos que é o primeiro fora da zona do rebaixamento então a Chapecoense eu já não conto mas a briga do Santos neste momento é com esporte 17 pontos Grêmio 22 pontos Bahia 23 pontos América Mineiro 24 pontos e o próprio Juventude com 26 só que no confronto direto o Santos foi derrotado e se o Atlético Goianiense vencer o Cuiabá no Antônio Ascioli o que não é fácil o Cuiabá vai no ano colocado o Atlético Goianiense vai a 29 vai abrir 5 pontos do Santos então quer dizer o Juventude na briga direta passou pelo Santos o Atlético Goianiense pode se distanciar e o Grêmio pode ultrapassar e aí na semana que vem o Santos pega ainda que seja na Vila Belmiro o Fluminense que derrotou o bom time do Red Bull Bragantino na outra semana aliás no meio da semana em frente o São Paulo que tem altos e baixos mas hoje tem 27 pontos é 12º colocado São Paulo está a 6 pontos do que seria ali a classificação direta para Libertadores então São Paulo ainda pode conseguir alguma coisa sem contar que o peso de um confronto regional ainda fala muito alto depois vem o Grêmio que é uma briga direta contra o rebaixamento e depois até atualizar atualizar não até passar aqui os jogos que nós vamos ter depois depois do Grêmio é o Atlético Mineiro em Minas o líder disparado do campeonato então esse jogo você já pode considerar derrota e depois do Galo é o Esporte no Recife também uma briga direta contra o rebaixamento então quer dizer o Santos conseguiu entrar numa circunstância que ele se afundou praticamente e sozinho e sozinho a mudança de treinador e eu defendi muito a mudança de treinador eu vi muito para esse microfone aqui para falar sobre mudança de treinador a mudança de treinador se devia pela inoperância do antigo treinador Fernando Diniz então eu entendia que a mudança era fundamental veio o Fábio Carilli para tentar no mínimo consertar a defesa no mínimo o Santos linha com alguns 0x0 mas hoje a defesa mostrou erros até piores do que na era Fernando Diniz e o mais agravante na semana que o Santos teve toda para trabalhar então o Santos chega agora com a real possibilidade de rebaixamento é claro que eu falei aqui nesse microfone o Santos é incaível até pela história mas a história não fala nesse momento Cruzeiro tem uma bela história e olha onde está foi derrotado de virada na série B dentro de casa pelo CSA hoje Cruzeiro não vai subir para a série já são dois anos de série B e vai jogar pela terceira vez a série B Cruzeiro está 13 pontos do G4 ali 13 pontos de subir o Vasco está longe de subir quem tem mais chances daqueles que já tiveram alguma história é o Botafogo então os números e a maneira de jogar e as circunstâncias todas primeiro gol com a camisa do adversário e tudo aquilo as circunstâncias levam a acreditar que o rebaixamento esse ano acontece as circunstâncias levam os números levam e o que vem pela frente leva é claro que o futebol é surpreendente mas como disse o meu amigo e brilhante jornalista Alex Sabino da Folha de São Paulo que esteve em Tóquio para cobrir as Olimpíadas em loco são 16 jogos ainda para acontecer 48 pontos em disputa a nota de corte via de regra vai ali de 42 a 44 pontos isso significa 7 vitórias mais ou menos em 16 jogos 7 vitórias contra alguns dos adversários que eu mencionei agora quer dizer em suma ficou muito mas muito difícil 6 da tarde mais 8 minutos deste domingo neste entardecer de domingo deste 26 de setembro de 2021 está começando prorrogação para bel serviços de mão de obra Brasforma soluções para diversos ambientes para Rio Branco Tintas Lado a Lado com você para Baobá serviços automotivos e também para a revista Autoaventura hoje uma edição novíssima que você lê gratuitamente acessando autoaventura.com.br autoaventura.com.br o torcedor é claro não poderia falar outra coisa a não ser demonstrar a sua indignação Luiz Carlos Pinto está no Facebook sempre falei com esse elenco nem o Guardiola dava jeito só que pegaram o Diniz para Cristo e agora será que vão a culpa da derrota foi do Diniz também sei que não vão me responder mas fica o meu desabafo aqui como Santista roxo estou lendo Luiz Carlos Pinto estou lendo já li aqui seu desabafo Carlos Henrique Carvalho boa tarde o Carini tem que analisar a tabela de jogos e a ser feita e jogar pelos pontos sete vitórias em casa para não sofrer o rebaixamento Marcos Reis tem que tocar fogo essa diretoria fraca técnico fraco time horrível Valdir Diniz Paulo Rogério eu sou Santista Santos vai cair para a segunda jogadores ridículos Santos só contratou refugio Santos time é uma vergonha um abraço olha vamos para o vamos para o WhatsApp aqui que o pessoal está super feliz né só que não vamos lá Paulo de Tarso de São Luiz Sina de B não tem essa história de merecer desgraça está vista porque não saiu na bola Santos parou de jogar a partir de 35 minutos e marcava ficou ouvindo Juventude tocar a bola na intermediária Alex do centro de São Vicente até quando vamos assistir nosso amado clube passar vexame em cima de vexame Arley de São Carlos boa tarde Paulo Rogério um time que mantém o Sanches em campo um técnico que mantém o Sanches em campo não conhece nada de futebol fora de forma não acerta um passe arma contra-ataque ao adversário é um a menos ainda fica arrumando briga né o Arley o Sanches Elinice Medeiros nós sabíamos que ia ser um ano difícil nem pensar em títulos mas assim também não Cariri também sem noção o Elida tem que ficar ciente que pode arrumar as contas todas que ninguém vai lembrar disso mas continuando assim ele vai ficar conhecido como presidente que rebaixou o Santos que você esteja certo quando diz que somos incaíveis somos incaíveis temos que ser o Moraes lá de São Bernardo estive lá domingo passado meus senhores e na quinta também esse time está a cara do rebaixamento jogadores quase todos abaixo da minha boca a diretoria tem que tomar alguma providência Luiz Francisco agora sim eu te chamo né nem em 2008 avaliando o quadro avaliando o contexto eu vi uma possibilidade tão real de rebaixamento ô Luiz Francisco olha Paulo eu achei que você não ia me chamar eu estava até contente viu poderíamos acabar a prorrogação por aqui porque tudo que nós falarmos aqui será em vão o time do Santos jogou bola até os 35 minutos do primeiro tempo depois foi de desgraça em cima de desgraça a defesa falhou nos três gols a defesa no terceiro gol o Moraes tropeçou no buraco do Pélate do Marinho então o terceiro gol mas o time do Santos pode hoje ter quantidade mas qualidade é a mesma eu só vou tomar a oportunidade de responder sem permitir para o nosso ouvinte até para ele tem razão o culpado não é o Carilli Carilli ele só era culpado por tudo que ele não fez ao Santos por tudo que ele conseguiu não concretizar no Santos mas o Carilli não é culpado pelo jogo de hoje mas se ele gostar do Carilli vai torcer para o Fluminense ou melhor vai torcer para o Bota da Gama está na Série B quem sabe o torcedor além de Santista Rocha como ele disse torce também para o técnico lá na Série B a gente só só sabe Paulo a dificuldade que o Santos está atravessando só que existe uma diferença hoje nós temos os salários pagos em dia os os bichos estão pagos os impostos estão pagos e o time não rende por que que será que o time não rende porque o Santos foi buscar oportunidades no mercado de jogadores que não tinham mais vínculo e que o Santos teria um custo menor teria um custo só de salário e você me perguntar e nós sabemos disso que o o Léo Batistão ganhava um milhão e duzentos na China e veio aqui ganhando trezentos mil eu não tenho capacidade de ter bolística para para jogar como ele mas trezentos pau para ele está pago muito bem pago pelo que ele produz ao time ou pelo que ele não produz o Marinho nós já falamos isso diversas vezes ele deixou de ele deixou de ser aquele Marinho que nós vimos de oito meses atrás na final da Libertadores como rei das Américas e hoje o Marinho é um jogador mais do que comum quase comum não não leva nenhum tipo de não leva nenhum tipo de perigo ao time adversário mas ele na verdade é pela importância que ele tem dentro do time do Santos é uma válvula de escape para o Santos mas ele não tem com quem tocar a bola o Santos não consegue fazer uma jogada de um dois que é o básico o Santos não consegue ter um prosseguimento numa jogada do meio de campo até o ataque porque o poder de reação e de decisão do jogador é equivocado então o que eu vejo sempre nesse momento que o Santos atravessa que não é de agora tem de lado campeonato paulista é a gente só só tem sempre a esperança de que uma hora essa chave vire e que a chave virando não seja tarde porque Paulo nós já caímos aonde nós já chegamos no furo do poço que é essa posição nós daqui como você mesmo diz daqui a 15 minutos já não são mais 15 mas daqui a pouco o Grêmio entra em campo e nós vamos ter que torcer pro time aniversário nós vamos ter que torcer pro o Atlético acho que é o Atlético Paranaense não é isso? acho que é o Atlético Paranaense o Atlético Paranaense nós vamos ter que torcer pro Atlético Paranaense porque na própria transmissão o Rogério Silveira falou até quando nós vamos ter que torcer pro outro time eu quero torcer pro Santos eu quero que o Santos veste e é duro porque você vê o Santos se desenvolvendo bem nos primeiros 35 minutos sabe e depois o Santos entrou numa derrocada e foi uma bateção de cabeça hoje na defesa sem achar culpado da derrota a derrota é do time do técnico mas o 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 a pior partida no Santos futebol pelo Santos futebol clube desde que ele tem sido titular hoje ele errou tudo que ele podia errar ele errou na data de hoje então também é difícil para o próprio técnico é que faz alteração sai do 352 pro 433 ou pro 442 ou pro qualquer mudança de esquema tático os jogadores precisam ter muita assimilação precisam ter a esta mudança de de esquema e eu lembro que quem fazia isso com uma maestria absurda chama-se Vanderlei Luxemburgo ninguém está acompanhando o técnico estou dizendo e ele fazia com uma maestria a mudança do esquema tático de uma movimentação de um jogador para que o time dele tivesse um novo conceito dentro do campo naquele momento e os outros técnicos não estão não conseguem fazer não conseguem fazer ah o Luxemburgo é o cara eu estou dizendo que nesses alguns quesitos olha o técnico tem o seu quesito que ele é melhor o Luxemburgo mudava o esquema tático muitas vezes olhando para o jogador o jogador já sabia o que tinha para fazer o Santos não conseguiu voltar para o segundo tempo ou melhor voltou para o segundo tempo pior do que o primeiro porque deve ter descido abatido para o vestiário deve ser duro para o técnico verificar que o banco ele não tem ele tem um catado ele não tem um elenco qualificado e aí a dificuldade para nós primeiro é de assistir um jogo horrível como esse perder o treinamento do Juventude é uma vergonha é uma vergonha o Santos equiparou-se como o pior time que o Juventude e com todo o respeito ao Juventude o que o Juventude trouxe para o futebol brasileiro a não ser lá na região lá na região sul então o que eu vejo Paulo é que algo algo está muito errado ah Luiz vai falar do técnico eu não vou falar de técnico mais chega nós já falamos de Fernando Dirich que ele era ruim mesmo ele não conseguiu fazer ele conseguiu piorar ainda o que era ruim ele conseguiu piorar ainda mais e eu não me arrependo em nenhum momento em nenhum momento de ter pedido a cabeça dele em nenhum momento como não me arrependo de pedir a cabeça de Jorge Andrade também não me arrependo peço toda vez que eu tenho oportunidade porque ele é um dos que é o grande causador desta penúria desde a base do Santos até o time profissional nós vamos sofrer muito Paulo nós vamos sofrer muito para não cair o Santos está fazendo todo o vestibular que nós já vimos em outros times de expressão no caso do futebol brasileiro que foi pelo mesmo caminho e no final da temporada estava na segunda divisão alguns alguns como o Cruzeiro além de toda a incompetência da gestão ainda teve a troca de não sei quantos técnicos que acabou lutando no que deu e o e o Cruzeiro é um time que vai passar mais um ano na série B do trabalho brasileiro eu só espero que o Santos tenha força ou que encontre força em algum momento muito rápido de preferência domingo que vem contra o Fluminense para que nós possamos subir na tabela porque se não Paulo até para nós trabalharmos fazendo os jogos do Santos vai ser complicado são seis da tarde mais vinte e um minutos Atlético Paranense Grêmio cinco minutos de jogo zero a zero por enquanto é este o resultado essa questão do rebaixamento dos gigantes do futebol se você resumir o Brasil quatro clubes em São Paulo quatro clubes no Rio dois em Minas e dois no Rio Grande do Sul porque o que acontecia até 2001 é que caía Bahia caía Vitória caía Esporte caía Goiás Goiás demorou para cair caía Coritiba o próprio Atlético Paranaense passou vários anos na segunda divisão e aí lá nos anos 90 começou a reerguer aparecer no cenário nacional mas o rebaixamento aquele rebaixamento do Palmeiras em 2002 e o Botafogo foi junto é que como a gente está no estado de São Paulo então para nós aqui o do Palmeiras foi mais forte obviamente no Rio o rebaixamento do Botafogo foi muito forte esse essa questão ficou começou a ganhar um peso e a partir de 2003 com o início dos pontos corridos aumentou essa questão tanto que em 2003 caíram Fortaleza e Bahia só caíam dois em 2004 já caiu o Grêmio quando o Santos foi campeão brasileiro em 2005 caiu o Atlético Mineiro em 2007 caiu o Corinthians o Palmeiras voltou a cair em 2012 e agora veio o Cruzeiro o Vasco caiu a primeira vez em 2008 e agora vieram aí Cruzeiro o Botafogo e o Vasco que estão aí eu estou falando desses apesar que o Curitiba tem um título brasileiro o Guarani tem um título brasileiro mas eu estou falando desses que são mais falados mais mostrados e em quase todos os casos desses gigantes que foram rebaixados essa circunstância que o Santos passa agora aconteceu você ter que uma pontuação muito difícil de alcançar e você ter adversários muito difíceis no seu entorno nós temos você vai participando pelo Facebook e também pelo WhatsApp 99665 1550 só ler uma mensagem aqui do Facebook Marcos Reis Rueda tem que ser gerente de banco pois ele gosta de dinheiro o Valdemir Pereira já estava previsto o Reinaldo Lafayette Luiz Francisco concordo com você o Wagner hoje se preocupou em orientar a zaga marcou a bola e deixou o atacante se adiantar a sua marcação no WhatsApp que você participa com a gente vamos lá quem mais escreveu aqui o Juliano de Santo André boa tarde Paulo Rogério elenco fraco demais três a semana inteira para apresentar este futebol se entrar na zona da degola não sai mais e é possível é possível Moraes de São Bernardo já tinha falado esse time tem a cara do rebaixamento nós temos duas mensagens de áudio você manda a sua mensagem de texto e também mensagem de áudio para o 99665.550 vamos mandar a primeira mensagem de áudio agora boa noite a todos do prorrogação olha só em 2008 nós tínhamos o Kleber Pereira nós tínhamos lá uma esperança e tanto foi que ele salvou o time do rebaixamento onde ele foi artilheiro naquele campeonato e se não fosse ele o Santos teria sido rebaixado agora esse ano quem que o Santos tem para fazer a diferença no jogo de hoje o time esboçou lá algumas jogadas alguns lampejos é um time que não não põe medo em ninguém e quando entra nessa maré é difícil porque acaba é tudo dando errado para o time estava dominando o jogo tinha feito sete finalizações aí me toma um gol e o pior com três zagueiros um chutão para cima lá uma falta longe da área os caras conseguiram fazer o gol aí no segundo tempo bateu o desespero e foi foi a vaca foi para o brecho o Santos está fazendo de tudo para ser rebaixado e vai acabar conseguindo isso obrigado pela sua participação professor Francisco a pergunta do nosso ouvinte é interessante apesar que foi o Cléber Pereira em 2008 e a região glútea do lateral Gustavo Neri depois daquele chute do Michael Jackson Quinones que a bola ia sair pela linha lateral acertou o glúteo do Gustavo Neri e foi para dentro do gol o Santos fez seu internacional por um a zero e não caiu mas a pergunta dele é interessante ainda em 2008 ainda tinha Cléber Pereira e agora tem quem né Luiz Francisco primeiro de tudo só para me expressar o que é glúteo 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 é glúteo eu fui treinar eu fui treinar treinar a perna lá na Arena Jim e o Silas brilhante instrutor falou você tem que treinar glúteo também eu falei vai se errar você glúteo o que perna já é muito perna já é muito segue é verdade o Paulo nós temos o Cléber Pereira e a cada três bolas ele fazia um gol errava muito mas acertava e ajudava hoje o Santos não tem ninguém o Santos não tem é só você ver a característica do Léo Batistão com a nove ele não tem o traquejo o a a você veja hoje ele tentou no primeiro tempo quase fez o quase é é é é emplacável né mas ele quase fez gols é abrindo o placar hoje contra o Juventude mas ele não tem o o traquejo de de centroavante e isso faz com que o Santos fique cada vez mais debilitado porque é uma dificuldade é uma dificuldade para para o Santos é fazer esse tipo de comparação que o nosso ouvinte fez porque hoje infelizmente o futebol é muito é é diferente daquilo que nós vimos na época em 2008 é 2005 era outro futebol que hoje é um futebol mais dinâmico não estou dizendo que é melhor mas é um futebol mais dinâmico mais correria mais é preparação física e o e o time que não tem e o time que não tem esses pré-requisitos vai ser muito complicada a temporada como está sendo o Santos o Santos além de não ter preparação física o que eu já disse aqui por algumas vezes e vou repetir a chegada de Valmir Cruz ao Santos o Santos terá o melhor preparo físico do Brasil em muito pouco tempo mas isso também demanda tempo para você chegar ao limite e o que ocorre é que o Santos falta material qualificado falta material qualificado não adianta querer achar que o Lucas Braga vai decidir pode decidir pode o Pirani pode pode o Moraes pode pode todos eles podem decidir o jogo é só pegar a bola no time certo com o pé certo do jeito certo e o goleiro não defender mas o Santos hoje pelo exemplo de hoje todas as bolas que foram no gol do Douglas ou defendeu ou foram fracas ou batia no zagueiro que azar que azar é também tem o lado mítico da sorte e do azar mas o Santos está tendo o lado que nada mítico é da competência e da incompetência Paulo Rogério é isso né Luiz Francisco olha o pessoal está continua aqui participando pelo whatsapp você continua pelo 9665 5550 códigos de área 13 noires ou de barreiras boa noite equipe Guarujá jogando essa bolinha o Santos não ganha de ninguém como sempre a zaga colabora com o adversário acompanha o time há muito tempo jamais vi um time tão vagabundo mas estão ganhando muito dinheiro sobre a atual gestão pode preparar que ao que vão que vai haver muitos protestos pensando bem o rebaixamento está na cara jogadores estão sentindo Paulo Tritapepe do Morumbi boa noite xará Luiz Francisco vai ser uma briga terrível até o final do campeonato para o Santos infelizmente a probabilidade de caíremos é grande se continuar jogando contra os zagueiros para a palha Felipe Jonathan vai cair abre o olho Carilho um abraço tem mais uma mensagem de áudio vai pro ar e é agora Oi pessoal quem fala é professora Ana aqui do bairro da encruzilhada Santos credibilidade é tudo eu não perco a minha só lembrando Santos futebol 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 clube até obrigado obrigado professora Ana pela segunda vez em todos esses anos essa indústria vital é a segunda vez que eu muto meu próprio microfone eu me boicoto o Emerson de São Paulo time muito fraco sem ânimo está difícil escapar do rebaixamento precisa reagir rápido Emerson de São Paulo e eu acabei de mandar mensagem para a pessoa errada Paulo de Tarso de São Luís time que tem parar Felipe Jonathan e outros seria o que nosso problema sempre foi jogador time que tem parar Felipe Jonathan e outros vocês queriam o que toda hora o Pará é capitão bom temos mais uma mensagem de áudio temos mais uma mensagem de áudio já vou chamar o Luiz Francisco para falar sobre isso também vamos para a mensagem de áudio é agora é meus amigos da Rádio Guarujá meu Deus que triste meu time nunca pensei de meu time estar assim mas presidente do Santos é isso aí presidente do Santos até onde eu sei Diniz não é mais treinador do Santos não é aí olha aí onde estamos é o que eu dizia sempre meu amigo pelo menos o Santos não é treinador pelo menos o Santos é jogadores é isso aí né infelizmente mas enquanto a vida é esperança vamos torcer para que dê certo quanto mais o time fica sem a semana inteira sem jogos fica pior ainda meu Deus do céu só Deus um abraço fiquem com Deus é mas pelo menos não perde né ô Luiz Francisco ele é uma insistência com o com o Pará que é é fora do normal né e outra vez aí sai jogador não sei o que e tal ele é capitão sai outro jogador é capitão é uma insistência comparar com o próprio Felipe Jonathan que já não vem bem há muito tempo mas eu também sei também há peças de reposição no elenco não sei também né Luiz é entrou 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 o Moraes na esquerda o Madison seria o substituto original ou melhor e teria saído como titular pelo menos na minha ótica não foi nem relacionado deve continuar no DN e o Santos estava deixando a desejar e isso do Pará para você ver como como falta a referência falta referência para o Santos é sem críticas a gente eu sempre critico o profissional e não o ser humano não é a pessoa Pará é o profissional jogador de futebol o Pará deve ter olha ele deve fazer uma resenha fantástica porque não dá para jogar com o Pará o Felipe Jota até como eu disse até os 35 minutos até que foi bem até que conseguiu produzir algo na posição nova que o Carilli colocou mas depois caiu como todo mundo o time inteiro caiu o time inteiro deixou de de produzir as críticas que que fazem ao Carlos Sanches e que em muitos momentos eu até concordo mas seria pior sem ele Paulo seria pior sem ele eu não olha você acompanhou a transmissão eu não me lembro de Davi Oliveira ter proferido o nome de Jean Mota eu não lembro dos 90 minutos de jogo só na substituição eu não lembro de ele ter falado Jean Mota passa para Florital Jean Mota lança para Florital eu não me lembro de ter ouvido e como a gente como eu sempre faço brincadeira na nossa transmissão aqui para a gente descontrair eu assisti o jogo viu o pessoal que está nos ouvindo eu assisto o jogo eu brinco que eu estou vendo outra coisa e quando o jogo está muito chato a gente às vezes tem a vontade de assistir outro programa assistir outro esporte e seja lá mas nós somos profissionais suficientes para cumprir a obrigação daquilo que nos foi proposto e aquilo que nós vamos fazer então é ser uma brincadeira que eu faço com a equipe e com os nossos ouvintes mas o o Carilli ousou hoje em algo que não sei se ele acreditava os primeiros 35 minutos foram bons de lá para frente a hora que tomou o gol a viola ficou em caco Paulo mais uma mensagem de áudio pelo WhatsApp vamos mandar para o ar e é agora ouvinte da Guimarães J muito boa tarde aqui é um Santista Roxo desabafa agora presidente André Ruida não adianta você ter pagado as contas e levar o nosso time a segunda divisão vai ser conhecido o melhor presidente que conseguiu derrubar o Santos num debate que teve para presidente eu quero perguntar para ele se ele manjava do esporte de futebol falou que não ele não queria saber do que manjasse então está aí o Santos para cair para a segunda divisão é uma tristeza que não podia passar o Santista André Ruida não adianta você pagar as contas e deixar o nosso time na segunda divisão e outra coisa tinha que ter um centroavante meu Deus do céu será possível um senhor experiente empresário deixar o Santos entrar numa dessa quando for abrir os olhos o Santos estará na segunda divisão o ano que vem Cruzeiro Chapecoense Náutico tudo na segunda divisão e o Santos um presidente que conseguiu derrubar o Santos André Ruida ô Luiz Francisco você falou que era o Pardal que era culpado do Santos não ganhar jogo o Pardal foi embora o negócio do Santos não é treinador o Santos precisa ele era de jogador não de treinador pode vir o Guardiola que não resolve esse time parabéns André Ruida levar o Santos nós estamos hoje não tem mais solução é segunda divisão sete vitórias o Santos não consegue nunca está com dez sem ganhar então vamos fechar a tampa do caixão e partir para a segunda divisão a chance do Santos foi essa acabou tchau desculpa o desabafo o desabafo tem que ser tem que ir para o ar mesmo e até meio poético aqui o nosso ouvinte Emerson temos mais uma mensagem de áudio né então vamos mandar para o ar e é agora boa noite Rádio Guarujá Rio Mediador estou muito triste Zé Antônio aqui do Aparecida esse time do Santos eu não sei mais o que falar é ridículo estapafurdo e grotesco esse centroavante é um boneco de Olinda é pior do que o anterior Luiz Francisco pelo amor de Deus fala alguma coisa para esse presidente porque o Paulo Alberto também é muito amigo dele a gente sabe que o Santos é Santos futebol clube não é Santos duplicata clube não é nós estamos em ritmo acelerado a segunda divisão Luiz Francisco pelo amor de Deus fale o que nós queremos ouvir um abraço é o Zé Antônio aqui da Aparecida muito obrigado falo que ele quer ouvi-los Francisco e para o outro ouvinte que participou aqui também que reiterou o problema não era treinador eu acho que era também era também era também era também quando eu tratava de professor Pardal até para dar uma resposta ao nosso ouvinte e foi pontual naquilo que ele falou o Fernando Diniz além de não conseguir fazer o time jogar ele fazia ele conseguia fazer com que nenhum jogador jogasse na posição que era a original deles então o professor Pardal fazia as mágicas e eu chamei hoje o Carine de Pardal nós conseguimos fazer o time ele conseguiu fazer o time ser melhor dentro de campo nos 35 minutos depois a falha da defesa já estou recebendo aqui que o Velasquez assumiu a culpa pelos gols não adianta a gente agradece por assumir a culpa porque algum jogador que eu sempre dizia isso do Luiz Felipe do Luan Férez o cara tem que ter o saco roxo que na hora do bem pão é legal mas na hora da encrenca tem que assumir e falar assim olha eu errei eu assumo ele tem casca para assumir mesmo fazendo a segunda partida é um cara rodado veio de fora vai ter os problemas que o Santos tem vai conseguir se Deus quiser acertar a defesa mas eu vou concordar com os dois ouvintes vou concordar com os dois ouvintes e não sei se eu vou falar o que eles querem ouvir enquanto enquanto não houver um gestor de futebol mas que o cara entenda de futebol nessa gestão não vai funcionar nós precisamos de alguém que entenda de futebol nós precisamos de alguém que entenda de finanças como o presidente Rueli toda essa gestão entende e muito bem por sinal nós estamos muito bem servidos eles só estão mal servidos com alguém que fale o futebolês esse futebolês nós nunca tivemos ah Luiz tivemos sim tivemos lá atrás o gestor o o o o o o do do CG que ele pediu pra sair por causa do 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 é é verdade é ninguém nem sabia quem ele era ele entende de futebol tanto quanto eu de física quântica tá então é assim eu não eu não tenho papo na língua pra ficar pra ficar me preocupando se gostou se deixou de gostar se não gostou tem meu telefone pode me ligar que eu respondo agora que o Santos precisa ter um choque de realidade no futebol precisa ter alguém que entenda de futebol e que o presidente dê ouvidos porque eu vou falar uma coisa pra vocês aqui nesse momento muito crítico do futebol do Santos o presidente de Rueda convidou Rodoaldo Tavares Santana pra fazer parte é pra ser construtor lá do Santos é e agora eu particularmente não vi absolutamente nada que ele possa fazer ou que ele tenha feito porque se ele foi lá pra ser simpático com os profissionais que estão lá trabalhando muito obrigado de graça é caro de graça é caro lá tem que alguém que vá pra cobrar pra falar em nome da diretoria falar assim escuta que merda é essa que tá fazendo aí que futebol medíocre é esse agora se for lá pra tirar fotografia com todo respeito todo mundo sai bem então o que eu vejo se é que os nossos ouvintes não vão responder mas se é isso que eles querem ouvir a cobrança é a mesma nós temos é que ter alguém que conheça de futebol que saiba o que é o futebol o que são os bastidores do futebol porque senão eu vou concordar apesar de eu não ter essa opinião eu não acho que o Santos vá cair tem times muito piores do que o Santos vai cair tem dois que já caíram Chapecoense e o Esporte já caíram isso vai ser muito mágico não tem jeito se pro Santos ganhar sete partidas tá difícil imagina pra Chapecoense que ganhou uma em 22 imagina no Esporte então esses dois já foram tem duas vagas o Santos não vai ser nenhuma delas a gente tinha esperança do Santos de repente fazer a Sul-Americana se o Santos não cair o churrasco a gente vai fazer no final do ano sabe então o que os nossos ouvintes querem é que a diretoria tenha a capacidade de fazer a gestão financeira e eu vou mais uma vez enaltecer mas o futebol é o produto principal do Santos Futebol Clube ninguém está falando aqui pra fazer loucuras pra contratar vou dar o nome só pro nosso ouvinte entender ah vamos fazer loucuras vamos contratar Daniel Alves não não nós temos que trazer jogadores agora não vai trazer mais ninguém mas nós teríamos que ter trazido jogadores pontuais para saírem como titulares e eu sei que o Santos não tem dinheiro pra pagar nós até sabemos que o Santos fez um esforço grande trazendo esses jogadores que vieram e nós vamos esperar que eles deem resultado alguns que chegaram antes até do Carilho chegar como o Vinícius Anosselo agora que o Danilo Bosa tá jogando porque se com o Carilho não jogava com o Vinícius jogava o Anosselo não jogava é é o Augusto esse cara veio do Real Madrid trouxeram pra quê só pra falar que contrataram o cara do Real Madrid os caras falam que o Lacava o Matias Lacava tá voando no Sub-23 Carso esse cara não vai jogar aqui sobe ele nós não temos mais tempo de esperar que o time dê resultado se nós não dermos uma injeção sei lá do que que eu vou dar injeção porque se eu falar vai retirar a rádio do ar por uma semana se nós não tivermos uma injeção de ânimo nesses jogadores apásticos que hoje ficaram depois do primeiro gol nós vamos sofrer e vamos brigar muito pra não cair então só pra terminar a minha resposta aos nossos dois ouvintes é o professor Pardal ele era professor Pardal e a cobrança na diretoria não é porque nós fazemos parte do conselho que nós somos vacas de presépio eu não sou eu tenho propriedade e eu tenho opinião e eu opino independente se o presidente gostar se alguém contar pra ele que eu falei e ele não vai vir tirar satisfação comigo porque ele tem que deixar de ser teimoso se ele continuar com essa teimosia dele ele realmente vai sanear as dívidas do Santos e vai conseguir levar o Santos pra Série B Paulo faltando 13 minutos pra 7 da noite temos mais mensagens temos mais mensagens né o Carlos do Campo Grande seu problema não era do elenco síndio Diniz agora o problema é de quem e o Delmiro Rubens Pedro Rubens Delmiro Gouveia de Alagoas estão esquecendo do craque Jean Mota o Sanches não aguenta jogar sozinho Jean Mota é uma piada este time não treina chute vamos a mais áudios temos mais duas mensagens vamos mandar a primeira pro ar agora boa noite Paulo boa noite Luiz Reinaldo aqui Ribeirão Preto eu queria que vocês explicassem uma coisa que eu não consigo visualizar entender qual que é a função assim do Jean Mota no time eu não vejo nada nele não vejo ânimo nele não vejo vontade nele não vejo uma perspectiva de nada nele é muito estranho isso cara é falamos bastante dele né falamos bastante do Jean Mota e eu concordo plenamente com você plenamente também estou tentando achar qual é a função dele em campo temos mais uma mensagem vamos lá Emerson Boa noite Paulo aqui é o Cotoquinho se você soubesse o tamanho da minha revolta Paulo enorme e eu vou falar algo sem dizer palavrão até por respeito né sabe de quem é a culpa é a única exclusiva da diretoria eu venho falando isso há muito tempo e eu me sinto bem à vontade pra falar isso porque eu apoiei o Rueda eu pedi voto pra ir lá na fila do Santos lá nas eleições pelo Rueda sabe foram tentar copiar o projeto do Flamengo isso nem sobra do projeto do Flamengo já disse chama o David entrevista o David o David vai contar como é que foi o projeto do Flamengo o Bandeira de Melo quando chegou ele não vendeu ninguém do Flamengo ele não vendeu ninguém muito por outra aqueles jogadores que estavam pra sair que iam colocar na justiça ele falou assim de duas mãos você coloca o Flamengo na justiça ou tu espera que daqui a um ano e meio dois eu comece a te pagar os caras esperaram tinha gente que colocou na justiça fora que o Flamengo pegou e ainda contratou alguns reforços e com isso foi campeão carinhão que é campeão da Copa do Brasil com esse dinheiro e começou a pagar as dívidas não, mas o Rueda pegou e preferiu dar todo mundo de graça ah, o Soteudo não é nosso vamos sair do transferban deu o Soteudo de graça ah, mas já tava aqui o Soteudo tava entrosado com o time porcaria o time era mas tava entrosado com o time não tem os abonados da grana e vão lá e pagam o transferban depois vocês recuperam esse dinheiro não tinha o funding não fizeram o funding meses depois ué, já então pagava o Soteudo saia do transferban aí venderam o Luan Pérez compra e vende o Luan Pérez mas vendeu mas nem pra quitar a dívida do Luan Pérez a dívida continua do Luan Pérez que tão pagando o Luan Pérez ainda né era um zagueiro já entrosado com o time pô, tão de brincadeira com a minha cara fora os outros jogadores ó, o Pituca a falta que o Pituca faz venderam por um milhão hoje por um milhão você compra um jogador tipo o Pituca ah, mas ele queria sair queria sair o cacete aqui eu contrato fica aqui meu filho cala a boca o Alisson olha a falta que faz o Alisson hoje venderam por 700 mil 700 mil é o valor que iria ganhar se se classificasse na sul-americana você contrata por 700 mil um jogador com a qualidade que o Alisson tinha? olha aí a culpa é de quem? é minha então? é de uma diretoria inexperiente é uma diretoria e tu não vê nada tu não vê ação tu não vê nada e contratou 400 jogadores pra base pra querer vingar um pra subir? ah, pô quem quiser discutir sobre isso aí comigo eu entro no debate então vamos debater e olha o que eu já disse eu apoio a diretoria mas não dá pra aceitar isso não dá pra aceitar outro pra finalizar aí tem o grupo de scout lá do Santos aí me contrata o Fernando Diniz me diz o grupo de scout analisou qual foi a trajetória do Diniz no futebol o que o Diniz fez pelo futebol? nada nada aí contratou o Carilho agora ah, o Carilho Fábio Carilho Fábio Carilho aí contratou o Carilho que foi bem na primeira passagem no Corinthians depois na segunda o Carilho foi uma tragédia no Corinthians uma tragédia aí trouxeram o Carilho pro Santos aí pra finalizar me traz o Mazuco que rebaixou dois times aí o Mazuco tem competência pra impulsar parabéns ele vai pedir música no Fantástico que vai rebaixar o terceiro é tá aí a revolta do ouvinte a gente leva pro ar sempre o Cotoquio já conheço das redes sociais também o Luiz Francisco duas informações primeiro o pau comeu no final ali de Cruzeiro e CSA briga entre jogadores aliás Cruzeiro e CSA me lembra né fala Zezé beleza grande Tiago Neves né era antes de um Cruzeiro e CSA eu espero que ninguém ligue pro Gueda antes de Santos e Chapecoense e fala fala Rueda beleza né espero que ninguém fale isso que aí já era né se a gente perder pro Chapecoense pelo amor de Deus né enfim e hoje teve Cruzeiro e CSA e eu trago Luiz Francisco na sua despedida uma boa notícia o Atlético Paranaense está vencendo o Grêmio por 1x0 o gol do Pedro Rocha o jogo está com 37 minutos do primeiro tempo e o Atlético Paranaense vai vencendo o Grêmio pelo placar de 1x0 Luiz Francisco eu vou dispensá-lo neste momento para o senhor curtir o final do domingo aí pelo menos e na sequência vou colocar uma palavra do professor Fábio Carilli você pode ficar à vontade para ouvir mas aí você comenta você joga para o seu comentário de amanhã no Radar Esportivo combinado Luiz Francisco desde já muito obrigado uma honra trabalhar com você e de minha parte voltamos a falar domingo que vem Luiz Francisco para mim também Paulo é sempre uma honra nós podermos dividir a bancada e podemos dividir as opiniões porque elas são sempre por mais divergentes que sejam elas são sempre convergentes para o bem do Santos Fó o que o nosso último ouvinte o que o Tocinho falou ele falar do projeto de bandeira de melo no Flamengo foi um projeto que diferentemente do Santos o bandeira de melo tinha jogadores o Santos os jogadores que tinha eles queriam sair o Alisson quis ir embora porque era oportunidade dele ganhar dinheiro fora o Pituca quis ir para o Japão todo mundo sabe disso o Luan Pérez quis ir para o Olimpíde de Marseille o Benissimo quis ir para o Benfica o Santos fez tudo que pôde o Soteudo não era nosso então com todo o respeito o Cotoquinho se quiser debater não vai ser comigo que você vai debater até porque respeitosamente eu não entendo de futebol estou aprendendo mas não vem aqui falar de besteira porque o Santos tinha que dar um jeito no lado financeiro dele para poder fazer a vida andar é muito fácil falar pega o dinheiro da onde porra dá o dinheiro você né o Eder deu dois e meio para pagar a conta lá contra o Hamburgo para o Santos não cair para a segunda divisão e perder a Libertadores mas é muito bonito vir no microfone e aproveitar um canhão do rádio como é o Santos como é a Rádio Guarujá para vir fazer plataforma aqui não vai ter aqui não vai ter futuro Paulo mais uma vez obrigado boa noite Emerson Nascimento o comandante dessa nave em breve todos nós estaremos na Pérola FM 104.9 o New Dial do Esporte da Baixada amanhã estou de volta uma participação no Radar Esportivo volto quinta-feira com o capitão sexta com Fabiano e domingo mais uma vez com Paulo Rogério e toda a grande equipe fiquem com Deus um bom final de domingo um grande abraço a todos Paulo mais uma vez obrigado pela oportunidade fiquem com Deus e uma boa semana Luiz Francisco comentarista do Radar Esportivo aqui na Guarujá M professor Fábio Carilli falando a partir de agora fala Carilli Boa noite pessoal iniciando aqui a entrevista coletiva do técnico Fábio Carilli primeira pergunta do Ricardo Martins da Rádio Transamérica Carilli boa noite evidentemente eu gostaria que você explicasse o que aconteceu aí em Caxias do Sul um primeiro tempo onde o Santos conseguiu até os 45 minutos seu time seguro com o Juventude não conseguia chegar na primeira vez que o Juventude chegou sai o gol de cabeça e na segunda etapa o Santos se perde completamente como é que você vê essa derrota no dia de hoje e principalmente o que aconteceu no segundo tempo e acho que a bola ainda está se preocupando muito né boa noite sim nosso primeiro tempo foi muito bom além de ser seguro a gente agrediu chegou com finalizações com cruzamento tudo o que a gente esperava do jogo finalizações de média a única bola que foi no nosso gol infelizmente a gente tomou um gol e aí a questão da confiança começa a aparecer um pouco também por essa sequência no segundo tempo a gente continua no campo adversário a gente continua propondo o jogo buscando gol buscando empate e mais uma vez na bola aérea a gente acaba sofrendo o segundo gol e aí é claro que a gente se perdeu na partida é algo que quando eu cheguei tinha muita preocupação da bola aérea trabalhei muito nesse pouco tempo que eu estou aqui eu já trabalhei muito a questão da bola aérea infelizmente aconteceram os gols é quando passa também um pouquinho de concentração de percepção do que vai acontecer no lance agora o que? é continuar trabalhando porque a gente sabe que bola parada decide o jogo e hoje ela foi decisiva pergunta agora do Bruno Gutierrez do Globo Esporte .com boa noite Fábio são duas perguntas e uma gostaria que você tivesse uma análise rápida sobre como você viu o Santos atuando nesse 3-5-2 e o que falta para a bola entrar porque a gente viu principalmente no segundo tempo ali o Santos com o Ardelano com o Diego Tardelli com o Marinho com o Santos essa semana eu peguei para trabalhar muito a questão ofensiva que eu não tive tempo de trabalhar nos 3 primeiros jogos que trabalhei que fiz aqui pelo Santos e essa semana como tinha dado uma segurança muito legal ao sistema defensivo claro que eu trabalhei mas priorizei mais a parte ofensiva e hoje o resultado foi bom na questão de criação na questão de chegar de finalizar e terminar mesmo no primeiro tempo com bolas ali com o Léo uma de cabeça uma com o Tec antecipou na frente finalizações do Jean do Marinho no primeiro tempo nosso também a gente criou situações do que esperava do jogo o segundo tempo foi mais ainda na questão ofensiva nesse momento a gente tem que falar pouco trabalhar muito passar mais confiança para esses atletas continuar trabalhando a parte ofensiva para que eles ganhem confiança no treino para que essa bola entre no jogo a partir do momento que essa bola entrar e tem que ser o quanto antes tenho certeza que eles vão ter mais tranquilidade e mais calma para terminar as jogadas pergunta agora do Felipe Camargo do De Olho no Peixe Carire, boa tarde o Santos é um clube gigante e nunca foi rebaixado na sua história e essa situação ela vai acumulando uma pressão que o torcedor por estar também já chateado ele vai ficando cada vez mais bravo havia uma expectativa muito grande de que o time hoje pudesse transformar os treinos da semana em resultado efetivo e o que preocupa é a questão psicológica dos atletas porque o torcedor a gente vem acompanhando as mídias sociais o torcedor está muito bravo e isso vai aumentar a pressão até o jogo do próximo domingo contra o Fluminense que venceu nessa rodada além do seu trabalho no campo como é que você imagina conseguir trabalhar esse psicológico porque tem muitos jovens no seu elenco e isso é algo que preocupa todos sobre o comportamento do time nesse decorrer do campeonato na questão mental Cariri questão o que que ele falou mental concordo com você plenamente então além dos trabalhos a gente vai ter que achar o ponto ideal para que esses jogadores não se sintam mais pressionados e com isso prejudicar mais o dia a dia prejudicar o jogo e prejudicar também as partidas a gente vai ter que achar o ponto ideal vou me reunir muito com a minha diretoria na apresentação a diretoria não desculpa com a minha comissão para a gente achar o ponto certo de como atacar esses jogadores de como para que a gente não perca eles na questão psicológica na questão de de se perder e perder a confiança se perder a confiança as coisas ficam mais difíceis ainda é o ponto que eu vou ter que atacar junto com o clube junto com a psicóloga que nós temos lá e não deixar de fazer os trabalhos de campo para que essa vitória venha o quanto antes além da vitória procurar jogar bem também então a questão de rendimento hoje ela foi muito boa em boa parte do jogo com posse de bola com muito mais finalizações com tudo mais precisamos reverter isso em resultados e ter mais atenção ali na questão defensiva nesses detalhes que a gente tinha passado e tinha trabalhado tudo beleza beleza professor Fábio Carilli é claro que houve outras perguntas outra resposta mas amanhã no Radar Esportivo com o Leonardo Francisco com o Paulo Alberto com o Negreiros você vai debatendo esses assuntos todos você vai ouvindo um pouco mais das respostas do professor Fábio Carilli após esse Juventude 3 Santos 0 vamos começar aqui pelas boas notícias para a gente ir para a parte final aqui da prorrogação e também da transmissão o Brasil está na semifinal da Copa do Mundo de Futsal e vai enfrentar a Argentina vai dar Brasil e Argentina na semifinal da Copa do Mundo de Futsal Brasil venceu o Marrocos por 1 a 0 Argentina e Rússia nas quartas de final foram para os pênaltis nos pênaltis deu a Argentina portanto o semifinal quarta-feira 14 horas horário de Brasília informação confirmada pelo Fabiano Cardoso Brasil e Argentina nas semifinais da Copa do Mundo de Futsal agora vamos para a notícia que é interessante a centésima vitória do Lewis Hamilton no grande prêmio da Rússia disputada em Sochi horário de Brasília na manhã neste domingo o Lando Norris da McLaren que saiu na pole position tomou uma decisão errada ele liderava a prova faltando 3 voltas para o final quando começou a chover e aí com a chuva a McLaren chamou o Norris para trocar o pneu slick que ele tinha para a pista seca por pneus intermediários o Lewis Hamilton que vinha segundo fez isso aceitou a decisão da Mercedes o Norris insistiu falou no rádio que ia continuar o carro patinou para cá patinou para lá até que uma hora ele se perdeu de vez e aí o Lewis Hamilton que vinha segunda com 25 segundos atrás passou e ganhou com facilidade centésima vitória do Lewis Hamilton na Fórmula 1 na Fórmula 1 o heptacampeão que agora está mais próximo do oitavo título de se tornar o maior de todos o curioso é que o Hamilton que começou na McLaren onde hoje está o Orlando Norris ele talvez tomasse essa mesma decisão se estivesse no começo da carreira conhecendo o Lewis Hamilton provavelmente ele tomasse a mesma decisão hoje já experiente já com 36 anos já quase com oito títulos mundiais ele já não toma essa decisão ele já aceita a decisão da equipe portanto foi uma vitória em que a experiência também falou alto o Orlando Norris para não ficar tão feio assim chegou em quarto lugar mas para quem ele chegou em quarto lugar não chegou em oitavo chegou em oitavo na classificação ele está em quarto chegou em sétimo na verdade chegou em sétimo na classificação do campeonato aí sim ele está em quarto lugar quem lidera o campeonato é o Lewis Hamilton que tem 246 pontos e meio esse meio é que no grande prêmio da Bélgica que não aconteceu deram só três voltas com o safety car por causa da chuva ali só foram contadas as metades dos pontos então o Hamilton ficou com metade dos pontos todo mundo ficou com metade dos pontos portanto o Hamilton tem 246 e meio em segundo Max Verstappen 244 e meio portanto a diferença é de dois pontos o campeonato está muito bom a diferença é de dois pontos o Valtteri Bottas 151 pontos Lando Norris 139 pontos o Sérgio Pérez da Red Bull tem 120 pontos essa é a Fórmula 1 2021 campeonato brasileiro na série D a quarta divisão encerrados os jogos de ida das oitavas de final da série D nós tivemos o América Mineiro vencendo o Motoclube o América Mineiro o América de Natal Paulo Rogério o América de Natal venceu o Motoclube por 1 a 0 o 4 de julho de Piripiri o ABC empataram 1 a 1 o Campinense venceu o Guarani do Sobral por 2 a 1 esse jogo foi no sábado hoje o Atlético do Ceará venceu o Paragominas por 2 a 0 Cianorte aparece densificada no 0 a 0 o Caxias venceu o União Rondonópolis por 2 a 0 a Ferroviária venceu o Esportivo fora de casa no Sul na Montanha dos Vinhedos por 2 a 1 e no Parque do Sabiá o Berlândia venceu o Joinville por 1 a 0 jogos de volta acontecem no próximo final de semana na Série B o Cruzeiro foi derrotado em casa pelo CSA a gente até falou do Fala Zezé do Thiago Neves em 2018 o Cruzeiro foi derrotado por 2 a 1 no Independência pelo CSA o Cruzeiro é hoje 13º colocado 31 pontos não deve subir líder da Série B é o Coritiba com 52 pontos o Goiás em segundo com 45 o Botafogo em terceiro 44 o CRB em quarto também com 44 pontos agora vamos para a Série A no momento em que o Atlético Paranaense faz 2 a 0 para cima do Grêmio boa notícia Atlético Paranaense 2 Grêmio 0 outro gol de Pedro Rocha portanto o Santos não deve entrar hoje na zona do rebaixamento mas vamos para a Série A vamos lá atualizando aquele F5 para te trazer a informação correta rodada 22 começou ontem o Ceará vencendo a Chapecoense por 1 a 0 no Clássico Regional no Derby o Corinthians venceu Palmeiras 2 a 1 na Neoquímica Arena São Paulo e Atlético Mineiro ficaram no 0 a 0 hoje pela manhã América Mineiro e Flamengo terminaram 1 a 1 empataram a tarde o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 o Inter bateu o Bahia por 2 a 0 isso foi bom para o Santos porque o Santos foi derrotado pelo Juventude por 3 a 0 agora às 18h15 está acontecendo Fortaleza está vencendo o Esporte por 1 a 0 fora de casa o que também é bom para o Santos e o Atlético Paranaense vencendo o Grêmio por 2 a 0 o que é melhor ainda para o Santos às 8h30 da noite o Atlético Goianiense enfrenta o Cuiabá neste momento que pode alterar classificação do Campeonato Brasileiro aqui em cima não altera tem o Galo com 46 pontos líder disparado o Palmeiras está em segundo com 38 Fortaleza em terceiro com 36 Flamengo em quarto com 35 Red Bull Bragantino vem em quinto com 33 Corinthians em sexto com 33 Winter está em sétimo com 32 Fluminense em oitavo com 32 o Atlético Goianiense em nono com 30 o Cuiabá em décimo com 28 vira a página o Ceará em décimo primeiro 28 pontos São Paulo décimo segundo com 27 Atlético Goianiense décimo terceiro com 26 o Juventude décimo quarto também com 26 o América Mineiro em décimo quinto com 24 o Santos em décimo sexto com 24 e aí vem a zona do rebaixamento o Bahia décimo sétimo com 23 o Grêmio décimo oitavo com 22 o Esporte décimo nono com 17 e a Chapecoense praticamente rebaixada já falta pouco 10 pontos apenas na vigésima e última colocação segura a lanterna a Chapecoense sete da noite mais oito minutos Parabel serviços de mão de obra Brasforma soluções para diversos ambientes Rio Branco Tintas lado a lado com você para Baobá serviços automotivos e também para a revista Autoaventura claro ninguém acertou o resultado teve 3 a 0 para o Santos portanto o prêmio fica o prêmio acumula para o próximo jogo para o próximo compromisso para a próxima transmissão quem sabe o Santos não ajuda você a ganhar algum presente da Brasforma soluções para diversos ambientes a partir de agora programação da rádio Guarujá amanhã às 5h30 da tarde capitão Paulo Alberto Walter Negreiro Zé Merson Nascimento Leonardo Francisco Rogério Silvério Walter Dias todo o timaço da Guarujá vai ter comentário do Luiz Francisco também todo o timaço da Guarujá no radar esportivo a partir das 5h30 da tarde eu de minha parte agradeço a sua audiência desde as 3h da tarde muito obrigado por nos acompanhar um bom final de domingo uma boa semana eu volto domingo que vem a partir das 5h da tarde com o aquecimento para Santos e Fluminense bom final de domingo uma boa noite e até aqui nos ajudou o senhor a equipe do capitão Paulo Alberto está indo embora depois de ter prorrogado a sua jornada você ficou sabendo de tudo que acontece no Brasil e no mundo na área esportiva porque você é o ouvinte sempre